A presidência solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da arte da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater, em audiência pública, a situação da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, e da Universidade Estadual de Minas Gerais, UENG, diante da reforma administrativa em tramitação nesta casa. Hora já aprovada. Qualizou aqui, qualizou? Vai vir sentar aqui na mesa? Só a leitura, né? Sim. Vai virar para todo mundo aqui? Vai virar para todo mundo? Vem. Pode, pode. Aqui é a Casa do Povo, é deles. Nós estamos aqui só de passagem. Não é? Eu já estou encerrando. A presidência convida a tomar assento à mesa. Os seguintes convidados. Senhora Lavínia Rosa Rodrigues, reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais. Sr. Antônio Alvimar Souza, reitor da Universidade Estadual de Montes Claros. Sr. Leonardo Carvalho Ladeira, assessor de relações institucionais, da Secretaria de Estado de Educação, representando Júlia Figueiredo Goitacá Santana, secretária de Estado de Educação. Convidamos a senhora Simone Medeiros de Carvalho, presidente da Associação dos Docentes da UENG, Adueng. Convidamos Maria Clara Maciel de Araújo Ribeiro, professora da Unimontes, representante da Adu-Nimontes, representando Ana Paula Glyphskoi, Glyphskoi de, presidente da Associação dos Docentes da Unimontes. Convidamos o senhor Avilmar Augusto Pereira, diretor do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Montes Claros. Convidamos o senhor Roberto Camargo Moucher Canitz, secretário do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Convidamos o senhor Wesley Klein, presidente do Sindicato da UENG. Aplausos. 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 Registramos e agradecemos a presença do senhor Tiago Torres Costa Pereira, vice-reitor da UENG, e dona Ilva Ruas de Abreu, vice-reitora da Universidade Estadual de Montes Claros. Passa a palavra a deputada Leninha, autora do requerimento que eu dê origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais. Obrigada, presidente, João Magalhães. Primeiro, eu queria cumprimentar os reitores, os representantes dos docentes, o pessoal representando o Movimento Estudantil, o DCE, todos aqueles que estão aqui nesta audiência tão importante, cujo objetivo, inclusive, já foi reformulado, como o presidente já colocou para nós. Quando nós solicitamos essa audiência, nós estávamos ainda tramitando nesta casa o projeto da reforma administrativa. Como ela já foi aprovada, nós já temos deslocamento oficial do ensino e da educação superior para a Secretaria de Estado da Educação. Ontem nós ligamos na Secretaria de Estado de Educação solicitando que a secretária Júlia pudesse estar presente, já que agora, vamos dizer, está sob a batuta e a tutela dela a política pública de gestão da educação e do ensino superior aqui em Minas Gerais. Eu queria agradecer à comissão e à administração pública que aceitou o nosso requerimento de pedido de audiência e queremos, mais uma vez, reafirmar que isso não seja só mais uma audiência desta casa. Queremos reafirmar que nós devemos, não só pensar em mecanismos de monitoramento e controle de orçamento, de financiamento da educação e do ensino superior em Minas Gerais, em um momento tão difícil para todos nós, que estamos acompanhando um país, onde nós vimos essa semana, desde a semana passada, toda uma movimentação de corte na educação pública, nas universidades federais. E o mais grave, no dia 30 de abril, foi um corte substancial para os institutos federais, inclusive o Instituto Federal do Norte de Minas, que abriga estudantes, professores e constrói conhecimento no Norte, no Vale, no Jequitinhonha, no Mocuri. Ou seja, 15 milhões de cortes no orçamento significa você matar uma proposta, um projeto que incluiu e que inclui filhos de trabalhadores e trabalhadoras pobres desse Estado e deste país, que têm direito a esse ensino superior. Mas eu queria parafrasear o Darcy Ribeiro, grande conterrâneo de Montes Claros. E aí, Lavínia, eu peço até, porque a Lavínia ontem esteve com a gente, e ela falou assim, Leninha, a bancada do Norte, defende a Unimontes, está aí numa luta. Eu sou egressa da Unimontes, sou egressa do curso de pós-graduação, estou lá no Norte de Minas, e eu falo com uma presença viva da importância e do papel que essa universidade tem para o Norte de Minas, assim como eu acredito que a UENG tem para as regiões onde ela está presente também. Então, a gente, inclusive, queria convidar outros parlamentares desta Casa que pudesse juntar nessa grande frente que nós estamos constituindo aqui para que o ensino superior, a educação superior no governo do Estado seja colocado em um lugar estratégico, não só de investimento, mas de cuidado, entendendo que não é despesa, como a gente sempre fala aqui na Casa. A educação, ela, inclusive, é uma possibilidade real de receita e de ajudar o Estado a sair da crise que eles se encontram. Então, o parafraseando o Dacir Ribeiro, que ele, é lógico, todo mundo acompanha, já acompanhou toda a trajetória do Dacir, que criou não só a UNB, mas contribuiu fortemente para a criação da Universidade Estadual Norte Fluminense. Além disso, ele reformulou diversas universidades em praticamente todos os países em que ele viveu durante o exílio da América Latina. Cabe à universidade ser o nervo ético de uma sociedade. Darcy também acreditava que a crise na educação não é uma crise, é um projeto. É um projeto de sociedade, é um projeto de país, é um projeto de mundo. E o Brasil não pode, não deve retroceder nessa construção de fortalecimento da universidade com todos os seus componentes, de extensão, de pesquisa, de apoio à política estudantil, porque a gente não pode separar o ensino da docência com os estudantes. Então, nós que estamos no sertão, sabemos o quanto é importante que reveja essa política de bolsas e que a FAPEMIG possa ter uma força que ela sempre teve para garantir e manter estudantes pobres na universidade. E, por isso, a gente já fez vários debates aqui nessa casa, nessa perspectiva e nessa construção. Então, nós estamos falando, no caso, a gente tem dados, e, provavelmente, o reitor da Unimontes e a reitora da UENG, vai colocar os resultados, os principais resultados dos últimos anos dessas duas instituições tão importantes para a Minas Gerais, a quantidade de alunos, a quantidade de pesquisa. E, no caso da Unimontes, a gente ainda coloca a questão do hospital universitário, eu estou vendo a diretora aqui, do hospital universitário, um hospital 100% SUS, que atende a população pobre do norte, sul da Bahia. Ou seja, nós não podemos permitir que, em um contexto de desmonte, a gente desmonte aquilo que é de mais importante, que é o ensino superior, que é a educação superior. E, no caso da Unimontes, da UENG, provavelmente, também, colocar em ameaça o funcionamento de um hospital tão importante como o HU, o Hospital Universitário de Montes Claros. Queria, inclusive, falar para o representante da secretária que não é possível, não é possível que a gente ande nesta onda de desmonte e que a gente acirre os cortes aqui em Minas Gerais, frente a essas grandes ameaças que nós temos a nível nacional. Não é possível. O governador de Minas, o governador Zema, já sabe que essa casa, não só uma bancada de oposição, mas vários blocos dessa casa já se posicionaram a favor da educação. E nós vimos isso na reforma administrativa, quando a gente voltou o projeto de escola de tempo integral. Então, por favor, governador, não mexa na educação, não mexa no ensino superior, não mexa na Unimontes e na UENG, porque nós estamos enfileirados aqui nesta casa para fazer a defesa e uma defesa coerente com dados, com números importantes para essas duas regiões ou para o Estado, as duas regiões onde essas duas universidades se encontram. Nós já falamos, nem outras vezes, da precariedade, para os professores. Tivemos uma audiência aqui que tratou do transporte, uma audiência puxada pelo deputado Marquinhos Lemos. Nós tivemos audiência aqui que tratou da FAPEMIG, dos cortes de bolsa. E, hoje à tarde, a gente tem esse grande movimento aí. Depois a Beatriz Serqueira pode dar mais informações, hoje à tarde. Então, hoje é um dia em que essa casa e essa Assembleia estão destacando a importância e a fundamental presença de todos nós aqui. Eu sei que tem gente que viajou a noite inteira para estar aqui. É sinal de que nós estamos firmes, que nós estamos na luta. É sinal de que nós não vamos esmorecer com a crise que está, mas que nós estamos de pé pela luta, pela universidade, pela educação pública e gratuita para todos. Então, mais um aviso. É importante que a gente tenha unidade nesta hora. É importante que a gente está vendo ali professores, estudantes, funcionários, a reitoria. A nossa unidade é fundamental para enfrentarmos este momento. Podemos deixar nossas diferenças, podemos deixar, mas, nesse momento, é fundamental a nossa unidade em torno da defesa, em torno da luta pela universidade, pela UENG, pela Unimontes e tudo o que ela representa para o Estado de Minas Gerais, para o país. Então, assim, é um agradecimento muito especial. Nós vamos aqui ouvir os convidados. A audiência também é sempre aquela que a metodologia abre para o debate, para o plenário. As pessoas que estão aqui, os convidados, vão falar, com certeza, a gente vai abrir também para o debate, mas que a gente saia daqui também com pedido de providências, com requerimentos e com gestos concretos rumo à defesa da UENG e da Unimontes nesse contexto difícil que nós estamos vivendo. Muito obrigada. Mais uma vez, presidente, caros colegas, o professor Clayton, deputada Beatriz Serqueira, deputado Zé Reis, que também compõe a bancada do Norte de Minas, provavelmente outros deputados virão, Tadeuzinho já chegou, também grande parceiro dessa luta conosco. Então, aqui nós estamos em uma atuação em bloco, independente da nossa posição partidária, porque a educação, a universidade está acima das nossas diferenças ideológicas e, por isso, nós devemos estar aqui lutando, que é uma política para o bem comum, é uma política para todos. Então, sem cortes, com mais investimento, com mais diálogo e é assim que a gente vai construir essa política para o Estado de Minas Gerais. Muito obrigada. Para considerações iniciais, concedo a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Bom dia. Bom dia. Hoje pode ser classificado, presidente, como um dia de luta em defesa da educação aqui na Assembleia Legislativa. Nós começamos com essa audiência pública em defesa da UENG e da Unimontes. Começa uma concentração para uma marcha em defesa da FAPEMIG, que está com concentração, se não me engano, na Praça Raul Soares e se desloca aqui para a Assembleia Legislativa. E, às 14 horas, por iniciativa do professor Clayton, nós faremos o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Ciência, Pesquisa e Tecnologia pela Comissão de Educação. E faremos, então, desse dia um grande dia em defesa de toda a nossa pauta da educação. Me permitam, nessas considerações iniciais, fazer algumas observações que motivaram um artigo meu, que hoje está no jornal O Tempo, de toda terça-feira, que eu acho que é um debate que precisa ser feito por todos nós que defendemos a educação pública estatal. Nós estamos, talvez, diante de um dos maiores ataques à educação que nossas gerações já viveram. Isso não é pouca coisa. Se nós não identificarmos corretamente esses ataques, nós vamos achar que é possível, com uma ou outra medida, reestabelecer um processo que querem destruir. Então, acho que o processo de resistência que nós precisamos construir precisa ser muito robusto. Numa entrevista, aqui na Assembleia Legislativa mesmo, na TV Assembleia, me perguntavam, Beatriz, o que você achou? O que vai mudar com a mudança do ministro da Educação? E eu, para espanto do jornalista, disse, eu acho que não muda nada, porque cada vez menos as pautas da educação são definidas pela educação, cada vez mais são definidas pelo ministro da Economia, e cada vez mais as pautas da educação são definidas por grandes corporações empresariais. Isso não só no Brasil, mas em toda a América Latina. É isso que nós estamos enfrentando no Brasil hoje. Nós estamos enfrentando um processo inédito de sucateamento para a privatização, para a apropriação do orçamento que antes se destinava à educação, e agora, se nós não impedirmos, será apropriado pelas grandes corporações empresariais que passarão a controlar o nosso sistema de educação, seja ele superior, seja ele da educação básica. Então, nós não enfrentamos pouca coisa, e o Brasil não é uma ilha nesse processo. Nós fazemos parte de um processo internacional exatamente disso, dos conglomerados empresariais passarem a controlar o processo educacional e os sistemas de educação. É por isso, por exemplo, que hoje a gente escuta que o problema não é investimento, mas é mais disciplina. É assim que ganha terreno a ideia da militarização das escolas, nessa ideia de que a questão na escola hoje é a da disciplina. Por isso que ganha terreno a ideia de que é possível congelar os investimentos por 20 anos, como nós vivemos em 2016, e que só nós fizemos a luta contra a PEC 241, que originou a Emenda Constitucional 95. Aquela era uma batalha fundamental de futuro, que, naquele momento, nós perdemos, mais que nós estamos aqui para tentar reverter no nosso dia a dia. Porque, se nós não revertermos, aquele congelamento tem objetivos. Ele tem objetivos de não ter recursos para a educação. Ano que vem, termina o Fundeb. Nós estamos discutindo o Fundeb e a educação básica, mas nós já imaginamos os nossos municípios sem o Fundeb? Ano que vem, se nós não fizermos um processo nacional de pressão, o Fundeb vai acabar. e nós não teremos a vinculação de receitas. Hoje, nacionalmente, se discute exatamente isso no Congresso Nacional, o fim da vinculação das receitas. O fim de vinculação de receitas da educação só acontece em períodos de exceção. Quando nós estamos em períodos de democracia, nós conseguimos manter a vinculação dos recursos, tanto à educação quanto à saúde. Mas, quando nós estamos em período de exceção, a exemplo do golpe civil-militar de 1964, a primeira coisa que fazem é desvincular receitas. É isso, só isso que nós estamos enfrentando. Então, deputada Leninha, é muito importante a sua iniciativa como autora do requerimento para que nós possamos trazer para essa casa o futuro das nossas universidades estaduais. Porque, aqui, no cotidiano da Assembleia, é importante que nós tenhamos a consciência do que nós enfrentamos como projeto de Estado que está sendo discutido. Nós enfrentamos o não-Estado. Nós enfrentamos a ideia de que o Estado tem que sair da vida das pessoas, que o problema das pessoas é o Estado, que, portanto, a qualidade dos serviços está sendo atrapalhada pelo Estado. Então, o Estado precisa sair, porque, sem o Estado, o mercado regula sozinho, regula bem, resolve os problemas e eleva a qualidade. É esse o debate de concepção de mundo, eu acho, nem de sociedade. É essa concepção que nós enfrentamos aqui todo dia. Nós, por mais Estado, enfrentamos um governo do Estado que pensa o não-Estado e que defende o não-Estado. É isso que nós estamos vivendo. Então, acho que a importância de termos uma audiência, presidente, que unifica o Unimontes e a Universidade Estadual, que tenha presença, além da Comissão da Administração Pública, a Comissão de Educação, aqui presente, o primeiro secretário dessa Casa presente nessa audiência, além de todos os convidados, desde a representação das universidades, a representação dos seus profissionais, é pensarmos coletivamente, primeiro, como resistir a esse processo de desmonte, segundo, como avançar no direito à educação, porque a educação universitária é um direito. Eu me lembrava que, e com isso eu concluo, eu me lembrava que, em uma atividade em Teófilo Otone, eu subi a um palco ao lado do presidente Lula, porque naquela atividade era uma atividade em defesa da educação. E às nossas costas tinham uma manifestação que gritava assim, eu não entrei por cotas, eu não entrei por cotas, e gritavam e gritavam isso. E eu, como boa dirigente sindical, que permaneço mesmo, eu acho que eu sou parlamentar, eu estou parlamentar e sou dirigente sindical, eu respondi, não, você não entrou por cotas, você entrou com o imposto da doméstica, do pedreiro, do auxiliar de serviços, que pagam o imposto que construiu a universidade que você entrou. Porque tudo que é público neste país pertence à população. E existe essa falsa ideia de que o mérito é pelo mérito que se tem acesso aos serviços públicos. Serviços públicos têm que ser um direito e não um mérito. Que saque todos os nossos estudantes tivessem o direito de entrar em uma universidade, porque nós estamos falando da educação não como mercadoria, não como mérito individual, mas como um processo coletivo e como um direito. Acho que essa é a nossa luta, essa é a nossa batalha e é em torno disso que o nosso mandato se organiza. Então, contem com o nosso mandato nessa luta, que não é uma luta de curto prazo. De fato, Leninha, gostaria muito que a secretária estivesse aqui. Ela trouxe a sua representação, enviou a sua representação, a qual nós respeitamos. É importante sempre ter a representação. Mas, se o governo quis que o debate das universidades fosse para a educação, a secretária da pasta tem que sentar com todos aqueles que discutem o ensino superior para traçar aquilo, ou, no mínimo, a escuta. No mínimo, a escuta, porque o processo da escuta também é importante. Lamento também, presidente, porque é uma prática. A gente convida alguns secretários que nunca se encontram na casa. Depois, as pessoas reclamam quando a gente aprova convocações. Mas tem secretários, como de planejamento, de gestão e de governo, que nunca aceitam os convites para... Os nossos não. Não sei se é de algum outro deputado. Mas os nossos, que é para discutir direito, eles não se fazem presentes. Então, eu quero lamentar a ausência, porque estão convidados e não se fizeram presentes. Mas, com as ausências e com as presenças que estão, nós faremos aquilo que precisa ser feito, a luta em defesa das nossas universidades e a luta em defesa da educação. Porque tentam diminuir, e com isso eu encerro, mas a educação é uma área estratégica. Por isso que eles disputam. Eles, as corporações empresariais, nós também faremos a disputa. A educação como direito, dever do Estado e por mais Estado na educação, e não por menos Estado, como eles sempre pregam. Então, viva cada um que está aqui, que faz essa luta, viva, além de Darcy Ribeiro, viva Paulo Freire, porque Paulo Freire é quem muito nos orgulha com todos os seus ensinamentos. Muito obrigada, presidente. Para considerações iniciais, conceda a palavra o deputado José Reis. Zé Reis. Estimado presidente, João Magalhães, na quem cumprimento todos os parlamentares e toda essa mesa repleta de conhecimento. Quero parabenizá-lo à deputada Leninha, que também é do sertão, do norte de Minas, e saiba da dificuldade de que é obter o conhecimento, principalmente quando tudo conspira em desfavor. Quero aqui parabenizar a presença de cada um pelo momento oportuno de discussão. Quero aqui abraçar a cada professor, a cada servidor, tanto da Unimontes quanto da UENG, na pessoa da doutora Lavinia e do nosso querido Padre Alvilmar, pela coragem de poder rediscutir o modelo existente, onde vivemos no momento atual. A melhor palavra de ordem é a de corte. A melhor palavra é a de redução, para não chegarmos a uma matemática do desmonte. Eu que venho lá das barrancas do Velho Chico, da cidade de Januária, no meu primeiro mandato, que é a qual estive como prefeito até abril do ano passado, que estudei no lombo do cavalo, no banco de madeira, no quadro improvisado, escrevendo na perna como carteira, sei o momento que passamos, o momento de um novo estilo de quebra de paradigma, mas que quem está na ponta, quem está na parte de conhecimento por hora é o primeiro a ser cortado. Eu me lembro da primeira hora de discussão onde não se ficava na reforma administrativa ninguém abaixo da secretária de educação, de estado da educação, que falasse sobre ensino superior. Primeiro, a junção de criarmos essa subsecretaria e de controvérsia à ideia da pesquisa, à ideia da FAPEMIG, de estarmos junto com a Universidade de Ensino Superior, mas optamos em colocar todas as forças à criação dessa subsecretaria que, graças aos parlamentares, graças ao nosso relator João Magalhães, que é o atual presidente dessa comissão, dessa sensibilidade, pôde, então, agregar as duas universidades dentro dessa subsecretaria. Ou seja, teremos alguém no governo falando de ensino superior na ausência da secretária, efetivamente, que já foi um passe de evitar o desmonte. Defendo aqui veementemente que evite que não corte de forma alguma repasses das nossas universidades, que já estão, que já estão, na sua grande maioria, já andando com todas as dificuldades. Falo pela experiência própria do sertão, das experiências de vários campes, da nossa Unimontes, ela que tem camping na cidade de Januária, com a formação de famílias inteiras, de transformação de uma região como um todo, e que sonhávamos estar ali, não só o campo da Unimontes, mas também um braço do seu hospital universitário, que é a sua sede em Montes Claros, absorvendo o nosso hospital lá em Januária. Mas, com os cortes avizinhando, a gente fica até sem saber o que mais virá, já que, até então, foram os cortes de 20%, e 10%, somando 30%, e quais outros cortes virão? Então, saibam vocês, e contem com a gente, saibam vocês que terão um aporte aqui na Assembleia Legislativa para que possamos rever o método, que possam, sim, ter os cortes. Somos de fato. De fato, o Estado tem que ser altamente eficiente, de fato, sim, a iniciativa privada tem que ter seu espaço de atuação, mas também o Estado tem que cumprir a sua obrigação. O Fundeb, desde o antigo Fundef, quando nós, do sertão da área mineira da Sudene, recebíamos R$ 80,00 por aluno, e com a mudança do Fundef para o Fundeb, tirou-nos esse repasse da União. Ou seja, no norte de Minas, temos municípios que o seu Fundeb, repassado dos seus 20%, é recebido muito menor do que o que é repassado para o Caixa Único do Estado. Então, conte com a gente, conte com a gente nessa batalha que apenas é o início, que apenas é um novo modelo de paradigmas que estamos visualizando. Conte com a gente nessa defesa da nossa Unimontes, Padre Alvilmar. Conte com a gente na defesa da nossa UENG espalhada por todo o Estado de Minas, doutora Lavinia. Conte com a gente, nosso coordenador da Bancada do Norte, nosso coordenador, Tadeuzinho, que se encontra aqui presente. Vamos à luta, vamos juntos, vamos na defesa das nossas universidades. Um abraço, parabéns pelo trabalho, parabéns Leninha pelo requerimento e conte com a gente. Um abraço. A assessoria já está providenciando o som. Já está resolvendo, está mais alguns minutos. Convidamos também a tomar assento à mesa a senhora Alice Daniele Silva Proença, presidente do Diretório Central dos Estudantes da Unimontes. Para considerações essenciais, concedo a palavra ao professor Cleito. Antes, porém, convido a assumir a presença dos trabalhos a deputada professora Beatriz Serqueira. Então, mais uma vez, bom dia, com a palavra o deputado professor Cleito. Bom dia, senhora presidente, que assume aqui os trabalhos dessa comissão, que é também presidente da comissão da qual faço parte, a comissão de educação. Os deputados aqui presentes, eu saúdo todos os colegas parlamentares, na pessoa da deputada Leninha, que foi quem convocou de uma forma providencial essa audiência nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Quero cumprimentar em nome de todos aqueles que compõem essa mesa de debate, de discussão e também de proposições que sairão daqui, eu tenho certeza, a magnífica reitora Lavínia Rosa Rodrigues, aos professores, alunos dessas duas importantes instituições que é a Universidade Estadual de Minas Gerais e a nossa querida Unimontes. Eu falo aqui não só como parlamentar, mas como ex-aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais. Eu sou formado em História pela Universidade Estadual e pela Universidade Federal. A Universidade Estadual de Minas Gerais e eu fiz o meu curso de licenciatura. Sou do sul de Minas. Então, total interesse também aqui na defesa das nossas universidades, sobretudo dos alunos da cidade de Campanha, de Poços de Caldas. Tem alguém de Campanha aqui, pessoal? Alguém veio de Campanha? Tem alguém de Poços de Caldas? Pessoal da UENG de Poços? Não tem nem como vir, porque tem corte. Então, não tem nem como se deslocar aqui para Belo Horizonte. E, como disse muito bem a deputada Beatriz Serqueira, nós estamos num dia histórico para essa casa. Logo mais, nós teremos aqui o lançamento da Frente Parlamentar de Defesa da Ciência, da Pesquisa e da Tecnologia no Estado. E, como bem disse a Beatriz, foi uma proposição minha, mas abraçada por quase todos os parlamentares dessa casa. 72 assinaturas nós conseguimos colher até o presente momento. Dizia também aqui, informalmente, antes de nós começarmos essa audiência para a deputada Beatriz Serqueira, que nada do que está acontecendo me surpreende. Já era esperado. Quando nós vimos que quem subiria ao poder, quem governaria o Estado de Minas Gerais, era um representante do Partido Novo, quem conhece as propostas do Novo, quem conhece o seu estatuto e essa ideia de não, aliás, nem Estado mínimo, mas de não Estado, de supressão do Estado, não poderia esperar algo diferente. O que talvez o governo não esperasse é que 70, mais de 70% dos votos lhe daria uma chancela para fazer o que bem entendesse com o Estado e nós estamos mostrando nessa casa que não é bem assim. Nós estamos mostrando aqui na Assembleia Legislativa que, sobretudo no que diz respeito à pauta da educação, haverá resistência, haverá luta e haverá, acima de tudo, uma defesa sistemática, consistente, embasada, sobretudo no que diz respeito à educação pública. Nós não iremos permitir o desmonte de duas universidades estaduais que, na verdade, nós deveríamos estar sentados aqui nessa casa hoje para discutir como fortalecê-las. Deveríamos estar aqui discutindo, senhores e senhoras, como resolver o problema das designações com concursos públicos para a Unimontes, para a Universidade Estadual de Minas Gerais, oferecendo aos professores designados a possibilidade de ingressarem como funcionários de carreira do Estado de Minas, contribuindo ainda mais com os nossos impostos, com o fortalecimento do nosso IPSEG. Mas, como muito bem disse alguns que me antecederam, nós precisamos prestar atenção nos sinais dos tempos. Eu fui diretor de uma instituição privada de ensino quando, alguns anos atrás, essa instituição privada foi vendida, todo o sistema de ensino, para um grande grupo canadense que veio com tudo para o Brasil, porque dizia, naquele momento, o dono dessa grande instituição que via o Brasil como um local propenso para a privatização do ensino e para a caminhada da privatização do ensino. Muito bem, lembrou a deputada Beatriz Sequeira que as pautas da educação estão diretamente ligadas hoje ao Ministério da Economia, principalmente quando nós sabemos que a irmã do Ministro da Economia tem interesses particulares, pessoais, exclusos, inclusive, porque ela representa um grande conglomerado empresarial que vê a educação simplesmente como um negócio. no entanto, a educação para nós, a educação para esse professor de mais de 20 anos de sala de aula, ela é promotora de justiça social, de inclusão. O que está acontecendo aqui é o que aconteceu na década de 80 com a educação pública básica. Quando foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente, até me permitam fazer essa trajetória histórica, quando, de certa forma, se obrigou as famílias a levarem os seus filhos para a escola, o que começou a acontecer? Um belo dia estava na sua casa o doutor Otávio, quando chegou a empregada doméstica do doutor Otávio e disse para ele nossa, doutor Otávio, o Otavinho está estudando com o meu filho, eles estão na mesma sala. e aí, de repente, o doutor Otávio falou, mas isso não pode acontecer, não? O filho da empregada não pode estudar com o meu filho. E aí, começou-se a fortalecer as instituições particulares. E o Estado, então, olhou para a educação básica, educação pública e viu que o público, ele não era um público elitizado, não era um público de ricos e começou a sucatear o ensino. Nós tivemos nos últimos anos um processo de inclusão das nossas universidades públicas daqueles que são considerados mais frágeis e mais pobres. Tanto é que nós temos um dado aqui que foi oferecido pela colega que está do meu lado, que 77% dos alunos da Universidade Estadual de Minas Gerais e, com certeza, da Unimontes, esse dado, ele é até mais elevado, tenho certeza disso, são oriundos de escolas públicas, vieram de escolas públicas. Conheço a realidade, por exemplo, da UENG de Passos, onde você tem um curso de medicina extremamente inclusivo, mas isso parece que tem incomodado. Mas, nós não permitiremos aqui nessa casa que o regime de recuperação fiscal que está para vir aqui venha acompanhado da exigência da privatização das nossas duas universidades públicas. Fica aqui para o representante da secretária de Educação, não me surpreende em não vir aqui, não me surpreende o Otto não vir aqui, não me surpreende outros representantes do governo não vir aqui, mas fica um recado para a nossa secretária que foi colocada aí no governo via currículo que veio lá do Rio de Janeiro e que não conhece a realidade de Minas Gerais, porque quem fala assim não conhece a nossa realidade, fica o recado que haverá resistência, que nós não vamos nos curvar diante dessa ideia de desmonte do Estado e de desmonte de elementos que são básicos, que são caros, que é matéria de inclusão social e de promoção de uma justiça que é a justiça de incluir os mais necessitados e os mais pobres na nossa educação. Viva a educação pública, viva as nossas universidades, viva o Eng, viva o Unimontes, a luta só começa. Obrigada. Obrigada, professor Cleiton. Prazer, nós dois estarmos na mesma comissão, que é a Comissão de Educação, tentando fazer a defesa e bloquear o desmonte que tenta se fazer. Pessoal, então, nós vamos combinar de ir alternando a fala dos deputados com os convidados, me permitam dizer da importância da presença de deputados. Tem audiência que, às vezes, eu presido, só eu, eu comigo, como deputada, e os convidados. E, quando a gente vem com vários deputados, significa que eles estão, de alguma forma, se comprometendo com essa pauta e com essa luta. Então, a presença dos deputados para nós, que nós estamos nessa luta, é de fundamental importância, porque vai regimentando e vai aglutinando forças para aquilo que é essencial para a gente. Então, cada deputado nessa audiência pública nos traz muita força coletiva. Nós vamos ouvir agora, então, a nossa primeira convidada, já combinada aqui com a deputada Lenin, autora do nosso requerimento. Você quer que chama para mesmo? Quer que chama para mesmo? Mas, antes disso, convidar a Vitória, que é coordenadora do Diretório Acadêmico da UENG em Divinópolis. Cadê você, Vitória? Vem fazer parte da mesa? Seja bem-vinda. Mais mulheres nessa mesa, por favor. Seja bem-vinda. Nós vamos ouvir, então, primeiro, a Maria Clara, que está aqui pela Associação dos Docentes da Unimontes, que é professora da Unimontes e representante da Dunumontes, que está aqui representando a presidenta da associação. Bom dia a todos e todas. Cumprimento a mesa na pessoa da deputada Leninha. Bom dia. A quem agradeço muito a promoção desse espaço, desse importante espaço de debate, de resistência, de reflexão sobre as universidades mineiras. Cumprimento meus colegas da Unimontes, que estiveram no ônibus a noite inteira. Nossos alunos que estão aqui também, o DCE, sempre junto, sempre forte, na luta. Cumprimento os colegas da UENG, que estão aqui também, os alunos da UENG. Estamos juntos nessa luta. E agradeço mais uma vez à deputada Leninha e todos os deputados que estão aqui, porque é um momento de fundamental importância, de fato, para a reflexão do momento e para expressar a nossa resistência e o que a gente tem pensado nesse momento. Bom, inicialmente, eu queria dizer que é uma honra estar representando meus colegas e que eu quero expressar aqui a nossa preocupação e a nossa não aceitação em relação aos cortes propostos pelo governo Zema. Nós não vamos aceitar, nós vamos resistir, nós dizemos não coletivamente. Nós queremos dizer que a proposta de corte é simplista, ela não resolve, ela pode parecer resolver um problema temporário, mas os cortes vão causar um problema social permanente, porque a gente sabe a importância das universidades mineiras para o desenvolvimento das regiões em que as instituições estão. Eu recebi um dado agora de manhã que me deixou muito alarmada. Esse dado diz que o orçamento das universidades estaduais paulistas é de 11 bilhões vírgula 6, enquanto o orçamento das universidades mineiras é de 513 milhões. Então, a gente vê uma desproporção enorme que espelha uma diferença histórica de política pública, de condução do ensino superior entre esses estados. E, se a gente pensar que estamos, principalmente a Unimontes, mas também a UENG, mas especialmente a Unimontes, em regiões do estado de Minas, que são muito carentes, com índices de desenvolvimento muito baixos, a gente pensa que essa desproporção fatalmente não permite que façamos muitas coisas com o recurso que a gente recebe. e a gente faz milagre com os recursos que nós recebemos, porque nós não recebemos o suficiente para os nossos gastos, mas hoje ainda querem reduzir o que a gente recebe. Então, quer dizer, nós não temos nenhum professor ocioso, nós não temos nenhum centavo sem ser empregado, mas querem que cortemos 20% da nossa folha de pagamento e 10% da nossa verba de custeio. Então, logicamente, isso vai repercutir na prestação dos nossos serviços, porque não há mágica, não há milagres, e os nossos números mostram a importância da Unimontes nas regiões em que ela atua. Nós temos dados da universidade que demonstram a diferença e crescimento do IDH das cidades que têm Unimontes antes de receberem a Unimontes e após a inserção da Unimontes. Então, a gente lembra aqui, por exemplo, o caso de Spinoza, cujo IDH dobrou, foi de 3 a 6 em um momento pré-Unimontes e pós-Unimontes. A gente lembra aqui de Pirapora, que lidera todos os índices de crescimento da mesorregião, e isso vem muito em função da Unimontes. Então, a gente pode lembrar algumas coisas que são desenvolvidas pela Unimontes e que são de extrema importância para a região. Hoje, nós temos 160 projetos de extensão na universidade que atendem cerca de, já atenderam, cerca de 4 milhões de pessoas nos últimos anos. Nós temos um hospital universitário que é referência único, SUS, da região, que atende mais de, que realiza mais de 500 mil procedimentos anuais. E a nossa verba de custeio sustenta o hospital. Então, se teremos corte na verba, nós vamos impactar o hospital. Hoje, a gente costuma dizer, é uma brincadeira que a gente faz na universidade, a gente não sabe se a gente é uma universidade que tem um hospital ou se a gente é um hospital que tem uma universidade. Tamanha é a necessidade de consumo de recursos que o hospital demanda da universidade. Então, da nossa verba de custeio, pelo menos 65% dela é consumida pelo hospital. Então, o que já não é suficiente a nós será diminuído, porque a proposta é que se diminua 10% da verba de custeio. E, hoje, a gente soube aqui que há uma proposta de aumentar esse corte, que é uma proposta extraoficial, mas a gente viu um assistente dando entrevista a uma jornalista e dizendo que o Estado de Minas quer aproximar os cortes do padrão do que acontece, do que se propõe a acontecer nas federais de 30% da verba de custeio. Então, isso é impossível, isso é impossível, isso é o fim das universidades públicas mineiras. Então, se o corte de 30% impacta muito nas federais, o corte de 10%, de 15%, de 5%, que está 30% nas mineiras, é catastrófico. A gente não funciona com esses cortes, porque a gente já não tem condições de funcionamento hoje. Hoje, a gente já tem muito menos do que a gente precisaria ter. meus colegas sabem quantas e quantas vezes a gente tira do bolso para custear as operações do dia a dia. Todos nós fazemos isso e é assim que funciona, porque falta, falta um recurso de todas as ordens. E a proposta que nos vem agora de corte, então, anuncia a morte das universidades. E isso a gente não vai deixar acontecer. A gente não vai deixar acontecer, porque a gente sabe da força da instituição para a região. A gente sabe da luta que foi construir a Unimontes nos últimos 30 anos em que ela é pública. E ela foi construída quase que a revelia do Estado, batendo o pé na porta muitas vezes, forçando acontecimentos, não é? Quando o Estado fazia vistas grossas para o que aconteceu dentro da universidade. Então, não é justo que esse governo venha e degrade o que ele não ajudou a construir, que é um patrimônio da região do Norte de Minas. Ele tem que chegar e deixar o quinhão dele de contribuição também. E não degradar, desmontar, piorar, o que já é difícil. Então, em nome dos meus colegas hoje, eu peço aos deputados que estão presentes que se unam a nós nesse fortalecimento da instituição que é fundamental para o desenvolvimento da região. Nós temos uma pós-graduação hoje na Unimontes que cresce a índices superiores aos índices de crescimento da pós-graduação de outras instituições do país. O nosso índice é superior e nós temos apenas 14 anos de funcionamento da pós-graduação. Então, nós temos cerca de 20 programas, nós temos programas profissionais que formam os professores da região, não é que, eu digo, formação continuada porque os cursos de graduação em licenciatura que nós temos são os que sustentam a educação básica da região. E nós temos programas que trazem inovação para a região como o programa de biotecnologia em associação com empresas, que traz propostas criativas para o enfrentamento das dificuldades que nós temos na região. Nós temos programa de saúde que pensa nas desigualdades, de assistência à saúde, enfim, todos os projetos que são desenvolvidos na Unimontes, eles pensam a região, eles pensam as desigualdades da região. É uma instituição com uma identidade regional muito forte que foi se consolidando a duras penas ao longo das décadas e hoje a gente não pode deixar isso diminuir, a gente não pode deixar isso degradar. É uma luta que precisa envolver a sociedade porque o retorno é permanente, ele não é temporário, o corte resolve um problema que é temporário e é um corte que contribui muito pouco para o caixa do Estado, contribui muito pouco porque o nosso orçamento já é mínimo. Então, a gente vê claramente uma perspectiva ideológica de desvalorização da educação, de fato, a gente sabe que essa é uma perspectiva nacional, mas é também uma perspectiva estadual e nós já sabíamos disso, mas a gente precisa encontrar resistência dentro também da administração da universidade, não apenas na base do corpo docente. A gente precisa encontrar a resistência naqueles que nos representam, naqueles que nos representam. São gestores que têm que mostrar exatamente, porque a sociedade de professores não têm esses dados, têm que mostrar exatamente qual é o serviço que a universidade deixará de prestar com os cortes. Porque hoje a gente sabe das dificuldades do hospital universitário, por exemplo, que, às vezes, não consegue trocar o enxoval porque não teve recurso para lavar a roupa de cama, que deixa de servir carne para os doentes porque não teve recurso para comprar carne. e isso não é dito, isso precisa ser dito. Então, eu conclamo também os nossos colegas administradores para fazerem coro junto a nós e que a gente continue essa luta porque ela é permanente, ela é longa, ela não é fácil, ela envolve mudança de perspectiva, de política pública, de educação. E eu queria dizer também, por fim, que eu não vou ser longa, que o papel do Estado deveria ser estar ao lado das universidades porque as universidades compõem a proposta de solução. As universidades não são problema, então, a gente queria ver apoio, incentivo, a gente queria que o poder público estivesse mais ao nosso lado para discutir o que mais a gente pode fazer para fomentar o desenvolvimento da região e não encontrar um Estado que quer nos fechar, que quer nos degradar, que quer nos encolher, porque a proposta é de achatamento da instituição, a proposta é de encolhimento da instituição, a proposta é de matar as instituições por inanição. Então, a gente precisa, sim, dessa união da UENG, da Unimontes, dos gestores, das duas universidades, dos estudantes para mostrar ao governo qual é o papel dessas instituições nas cidades em que elas estão. Nós que estamos em sala de aula, a gente ouve cotidianamente depoimentos que nos emocionam profundamente. Não é raro escutarmos alunos dizerem que jamais pensaram que um dia poderiam estar em uma instituição de ensino superior, dizerem que eles são a primeira pessoa da família a ingressarem na instituição de ensino superior. E nós ouvimos isso há três semanas atrás, eu tenho colegas aqui que estavam comigo, numa banca de seleção de mestrado em educação, em que o candidato chorou durante o processo. O candidato quase não conseguiu se expressar dizendo que achou que o máximo que ele conseguiria chegar fosse ao balcão de uma loja. E ele dizia, eu não consigo me expressar, eu não acredito que eu estou na seleção de mestrado em educação. Eu venho de uma família pobre, minha família é de balconista, isso para mim vale muito. E nós nos emocionamos junto com ele. E é isso que a gente vê cotidianamente, famílias que têm o seu primeiro membro inserido em uma instituição de ensino superior, gratuita, devido à inserção que a Unimondes tem nas regiões. E a gente tem um dado também que completa essa visão da importância da Unimondes, é um dado que vem do DCE, que mostra que cerca de 70% dos nossos alunos pertencem à classe D e E. São alunos extremamente carentes, que veem na universidade a única chance de mudança de vida, de correr atrás de seus sonhos, de transformar a vida das suas famílias. E não é justo que a nossa geração permita que esse sonho morra, que esse sonho define. A nossa geração tem que lutar pela permanência dessa instituição, porque ela é um patrimônio, ela é um patrimônio do Norte de Minas, das regiões que estão ao redor do Norte de Minas. É nossa função defender para manter esse patrimônio forte para as próximas gerações. E nós contamos com a ajuda dos deputados nessa luta. É muito bom ouvir a fala de vocês, porque a gente se sente representado, mas precisamos trazer outros, porque a luta é muito grande, a luta é muito grande e ela é muito importante. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Maria Clara. Nós vamos agora convidar o deputado estadual Tadeuzinho para as suas considerações. Com a autora do requerimento, a deputada Leninha, nós combinamos aqui, se nós pudermos ter intervenções da mesa de até 10 minutos, para que nós possamos também possibilitar que as pessoas que venham, que estão aqui, também possam participar. Quero dizer também que essa é uma audiência pública interativa. Então, a gente pega o link, compartilha o link com as pessoas que não estão aqui. Vamos fazer o WhatsApp para o bem, para os fatos e não para as fakes. A luta em defesa da universidade é um fato. e aí as pessoas podem mandar as suas sugestões, as suas opiniões, através da interatividade, que a mesa vai fazendo o registro aqui. Mas, antes também, Tadeuzinho, de lhe conceder a palavra, eu quero reforçar uma data muito importante para que nós possamos fortalecer essa luta da educação. 15 de maio está convocada uma greve nacional da educação por várias entidades. Então, é a chance. Eu queria muito que nós já tivéssemos evoluído de modo que nós tivéssemos outros instrumentos. Mas a greve é um dos poucos instrumentos que eles escutam quando a gente para tudo. Então, no dia 15 de maio é parar a educação. Nós somos sempre a vanguarda desse processo de luta. E, 14 de junho, é uma greve geral para parar o país. É assim que a gente responde quando eles dizem que vão nos tirar nossos direitos com organização e coletividade. Já fica aí o chamado para a greve nacional da educação no dia 15 de maio. Está, Deusinho, com você a palavra. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero aqui cumprimentar todos os professores, professoras, alunos, alunas, servidores, não só da Unimontes, mas, obviamente, também da UENG, que fazem presentes aqui nessa audiência. Comentar os deputados e deputadas aqui, colegas dessa casa. Cumprimento as deputadas, minha amiga querida Leninha, que é autora deste requerimento e que tem um belo trabalho a favor da Unimontes do Ensino Superior no Estado de Minas Gerais, assim como a nossa presidente aqui em exercício dessa comissão, minha amiga Beatriz Serqueira. Quero comentar também os deputados, André Quintão, líder do bloco de oposição desta casa, que faz um belo trabalho, deputado Zé Reis, que esteve aqui, professor Cleiton, colega meu de bloco, que é um grande defensor da área da educação também, assim como o meu colega de mesa, Cristiano Silveira, que faz presente. Cumprimento aqui de forma muito especial toda a mesa através do nosso reitor da Unimontes, professor Padre Vilmar, assim como também da nossa reitora, da UENG, a professora Lavínia. Mas, enfim, comentar todos vocês, amigos e amigas, por esse belo dia e dia tão importante de discussão a favor do ensino superior do Estado de Minas Gerais. Eu quero aqui já iniciar, primeiro, trazendo, de uma certa forma, a minha frustração pela não participação da secretária de Estado nessa audiência pública. Olha, eu me lembro, assim que passou a eleição deste ano de governo, do ano passado, algumas pessoas me procuraram porque surgiu boatos de que o governo, uma das ideias do governo era, de fato, privatizar as universidades estaduais. E, no primeiro momento, eu falei, gente, eu acho que isso não existe, é impossível uma ideia dessa estar passando na cabeça de algumas pessoas. De lá para cá, passaram-se cinco meses e, cada dia que passa, eu começo a me preocupar com as atitudes que, de uma certa forma, o governo vem tomando com o ensino superior no Estado de Minas Gerais. Eu posso dizer aqui, não só do corte das bolsas da FAPMIG, mas posso falar aqui, não só dessa autorização, dessa orientação de corte de 20% de pessoal e 10% de custeio nas universidades. Nós sabemos do momento que o país, o Estado, vem passando. Mas, talvez, na minha modesta avaliação, não seja cortando ou diminuindo, principalmente no ensino superior, que é que nós vamos resolver o problema. Depois, me trouxe também mais um alerta. cara amiga deputada Leninha, quando, depois que mandada a reforma administrativa do governo para esta casa, nós estamos vendo as duas universidades estarem sendo vinculadas à Secretaria de Educação, até aí, na minha opinião, tudo bem, mas sem nenhuma estrutura interna para que dê suporte dentro da administração direta às universidades estaduais. E, nesse momento, aí sim, com a preocupação da bancada do Norte, que é composta por mim, pela Leninha, pelo Gil, Cássio Mendes, Zé Reis, Arlen Santiago, Virgílio, enfim, 10% dessa casa, por diversos outros deputados, esses que aqui estão também nessa comissão, mas, em especial, quero citar também o deputado Cássio Soares, também, que fez uma luta a favor dessa discussão. Nós conseguimos incluir, na reforma administrativa, a criação da Subsecretaria de Ensino Superior. E aí, que eu quero fazer um registro, queria que ele estivesse aqui, especial ao deputado João Magalhães, presidente dessa comissão, porque, de fato, ele peitou e incluiu no seu relatório, cara amiga Beatriz, a Subsecretaria de Ensino Superior. E depois agradeço, obviamente, a totalidade dessa casa, que, no plenário, confirmou a criação dessa Subsecretaria. Porque nós precisamos ter, dentro da Secretaria, alguém que fale diretamente com a administração direta, com os reitores, com a universidade em si, para que ela não fique solta nessa discussão. Então, eu acredito que todas essas pautas que nós estamos discutindo aqui, elas são importantes. A Maria Clara trouxe um dado, enquanto ela falava, eu fiz uma conta muito rápida aqui, que traz muito bem o que nós estamos sofrendo aqui hoje. Ela falou dos números do orçamento comparando São Paulo e Minas Gerais. Alguém pode falar, mas o orçamento de São Paulo é maior que o de Minas. E aí eu fiz uma conta rápida aqui em porcentagem. Dentro, o valor que ela falou, em torno de 11 bilhões, que é o investimento do Estado de São Paulo nas universidades estaduais, quer dizer, em torno, professor Klin, de 4,5% do orçamento do Estado de São Paulo. E sabe qual que é o nosso aqui? 0,46% do orçamento do Estado de Minas Gerais. Então, só com essa informação, nós estamos vendo que, e aí não vou falar que é só agora, mas, de um modo geral, infelizmente, as nossas universidades estaduais, o ensino superior no Estado de Minas Gerais, vem se apequenando cada vez mais. Não só por este dado, mas, se nós quisermos confirmar também o número de matrículas anual que nós temos também, nós estamos vendo que vem caindo, infelizmente. Então, eu acredito que não só essa audiência pública, mas outros movimentos que essa casa já fez, outros movimentos, inclusive, hoje a taxa terá, hoje, a criação da frente parlamentar em defesa do ensino superior, da FAPMIG, aqui nessa casa. Outras atitudes que essa casa já tomou num passado recente, e aqui, eu quero aqui relembrar, por exemplo, a emenda que nós aprovamos ano passado, que vincula parte do recurso da FAPMIG obrigatoriamente para projetos na área das universidades estaduais, tanto a UENG como a Unimontes, mas diversos outros temas que essa casa vem se posicionando demonstram de que nós precisamos, nós não devemos, nós precisamos estar juntos, estar unidos nestas causas. Eu sempre falo aqui em várias reuniões que participam, olha, existem muitos temas que nos dividem, e faz parte da democracia e de uma casa legislativa, mas em grandes outros temas nós precisamos estar juntos. E um dos temas mais importantes que, na minha opinião, nós precisamos, estamos juntos aqui nessa casa, é, de fato, o fortalecimento da Unimontes, da UENG, do ensino superior. Por isso, eu quero aqui pedir não só ao retor Padre Vilmar, à Lavínia, a todos os servidores que aqui estão, nós, infelizmente, nós estamos sendo apequenados com essa discussão, nós precisamos estar juntos, unidos, crescer a voz da Unimontes, crescer a voz da UENG, crescer a voz do ensino superior, porque, só assim, nós vamos conseguir chegar em um nível que o Norte, que o Estado de Minas Gerais, que o ensino superior merecem. Não vou dizer, quem sabe a gente consiga crescer o orçamento nosso para 4,5%, como é o de São Paulo. Mas nós precisamos crescer, nós precisamos ter mais investimentos. E, mais do que isso, ao invés do governo do Estado querer começar já o governo cortando em áreas fundamentais e básicas, como foi acontecido na questão do ensino em tempo integral, que depois o governo, cara, o presidente Beatriz voltou atrás porque viu o erro que foi feito depois de uma pressão desta casa, ao invés de ele ficar cortando no ensino superior, agora, na reforma administrativa, nós votamos ela a reforma chegou aqui sugerindo uma economia de 30 milhões por ano para o governo do Estado. Só em duas ou três emendas que esta casa aprovou, nós simplesmente dobramos o valor de economia da reforma administrativa que o governador mandou para cá, de 30 para 65 milhões por ano. Então, eu acredito que só com essa economia que a casa está sugerindo ao governo que já foi aprovado, ele pode, sim, rever os cortes, rever o não investimento no ensino superior, que eu acho que é isso que nós precisamos e é isso que nós precisamos cobrar do governo do Estado. Parabéns a todos, parabéns por esse grande evento. Obrigada. Obrigada, deputado Tadeuzinho. Quero, só antes de passar o nosso próximo convidado para fazer uso da fala, que será o Roberto Camargos, do sindicato, secretário do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, socializar com vocês e com o público que nos assiste, que, paralelo à nossa audiência, acontece a Marcha pela Ciência em Defesa da FAPEMIG. de nove às dezesseis, tem uma mostra científica aqui no lado externo da Assembleia Legislativa, ao meio de uma concentração na Praça Raul Soares, que marchará até a Assembleia Legislativa para as 14 horas o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Ciência e Tecnologia. E, enquanto você falava, Tadeuzinho, eu me lembrava do nosso debate da FAPEMIG. o governo de Minas está propondo repassar por ano para a FAPEMIG, quer dizer, o governo deveria repassar por ano para a FAPEMIG o mesmo valor que, em três meses, a FAPESP, que é a de São Paulo, já recebeu. Então, em três meses, a FAPESP recebeu aquilo que o governo de Minas deveria passar ao longo de todo o ano para a FAPEMIG. Ainda assim, pasmem, o governo propôs um corte para menos de um terço. Então, as comparações de investimento em ciência, pesquisa e tecnologia muito envergonha Minas Gerais nesse momento. E é por isso que nós estamos aqui na correta resistência. Vamos ouvir, então, o Roberto, que é do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Roberto, a palavra é sua. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Venho falar aqui em nome do Ande Sindicato Nacional, que é um sindicato que representa mais de 90% dos docentes das universidades públicas do nosso país. É um sindicato que tem mais de 70 mil filiados e que tem como representante, como presidente, o professor Antônio Gonçalves, estou aqui representando ele, e o professor Libério, que, infelizmente, não pôde estar, está em viagem também em uma tarefa de luta nossa. Minas Gerais, além de grande na qualidade, é grande territorialmente, então, a gente tem que se dividir nessa tarefa. Eu sou o terceiro secretário desse sindicato nacional e sou o professor da UENG com muito orgulho. Então, é desse lugar que eu quero falar. Queria agradecer e parabenizar a deputada Leninha pelo requerimento, dizer que eu estou aqui muito orgulhoso com a mesa inteira, queria parabenizar todos os deputados, os gestores que estão aqui, em especial a deputada Beatriz Serqueira, que até pouco tempo estava na luta, na rua, junto com a gente. Vem também dessa poeira do movimento sindical, que a gente... Então, é importante para o Alvimar, que eu comecei ao Alvimar, os companheiros técnicos administrativos e acompanharada do movimento estudantil que sempre vem para abrilhantar o nosso movimento, nem que seja um movimento mais discreto como esse movimento de audiência pública. Bom, queria dizer também que a gente vive um momento muito complicado na nossa vida social e política no Brasil. A gente já vem de algum tempo, não se inicia nesse ano de 2019, infelizmente, a gente pode regressar alguns anos antes, com a emenda constitucional 95, que congela os investimentos públicos, com a tentativa de roubar a nossa... Não é uma reforma da Previdência. O que está sendo proposto é o fim da Previdência para uma outra forma de capitalização e de seguridade social no Brasil. Isso é muito mais grave do que uma reforma da Previdência, em que a população não está sendo informada de forma correta. Então, diante dessa conjuntura, não vou me estender, porque eu acho que não há necessidade nesse momento, eu queria focar, basicamente, no que nós estamos vivendo aqui em Minas Gerais. Por coincidência, por coincidência, essa senhora que assumiu a secretaria, que não está presente, inclusive, ela esteve no Rio de Janeiro. E os companheiros e companheiras da UERJ, que todos nós acompanhamos no ano passado, nos anos anteriores, a luta pelo não desmonte da UERJ, por incrível que pareça, essa senhora que hoje está aqui, estava lá. É só uma coincidência. Então, só para deixar isso bem registrado. E dizer que o ensino superior no Brasil, ele tem uma característica muito peculiar e ele é muito importante, em especial em Minas Gerais, pelas características da Unimontes e da UENG. Porque nós atendemos, eu sei porque sou professor de uma delas, nós atendemos uma população, e já foi dito isso aqui na mesa, uma população extremamente pobre, que não teria condições de estar estudando em uma outra universidade com voucher ou mesmo com financiamento público. Porque a gente sabe da dificuldade das pessoas que estão na informalidade, que não conseguem comprovar sua renda, nos trâmites de financiamento, etc. Então, é muito importante que a gente entenda a importância social dessas universidades. Entender que a gente investe, a gente, Minas Gerais, investe muito menos em educação do que outros estados, do que a Bahia, por exemplo. Porque comparar com São Paulo, tudo bem, São Paulo é o estado mais rico, mas nós investimos muito menos que a Bahia. Antes da incorporação das seis fundações, que foram muito bem-vindas à UENG, etc., acho que fortalece a UENG, mas antes da incorporação, nós investimos menos que a estadual do Piauí, com todo o respeito dos companheiros e companheiras do Piauí. Então, a gente tem noção do tão pouco que Minas Gerais investe numa educação superior, que, por muitas vezes, é a única possibilidade que aquela pessoa tem de ter uma ascensão social. Se a gente acredita verdadeiramente numa democracia e numa sociedade mais justa e de oportunidades, a gente não pode desmontar as universidades públicas. Porque a gente sabe, no anti-sindicato nacional, a gente tem um acúmulo nesse sentido, que o que está por trás, entre outras coisas, é o ataque de grupos financeiros fortíssimos. Isso não é conversa de sindicalista maluco. O grupo Croton, por exemplo, que é o grupo que hoje reúne Pitágoras e várias outras instituições, o Collegium, etc., ele é um grupo que investe na Bolsa de Nova Iorque. Dá para acreditar que no Brasil que a gente conhece, que esse grupo não está fomentando interesses justamente visando o desmonte das universidades públicas, porque aí elas saem de cena, fica muito mais fácil de ganhar. Acho que o deputado falou muito bem aqui anterior a mim, no desmonte que foi feito da educação pública algumas décadas atrás e a gente vai vivenciar isso aqui, ou está vivenciando já, não vai vivenciar não, já é presente nosso, um desmonte das universidades por interesses econômicos, que são os mesmos interesses que estão mobilizando a reforma da Previdência, não se enganem, disponíveis com a reforma da Previdência são 4 trilhões, não existe nenhum lugar do mundo mais onde você tenha esse capital disponível e é esse o interesse. A gente não pode se iludir de achar que é simplesmente uma condução à direita do governo. Eu concordo com boa parte da mesa aqui quando diz que não há surpresa nisso, quem conhece o novo, quem conhece o nosso excelentíssimo governador, que não foi do novo a vida inteira, foi de outros partidos anteriormente, a gente sabe exatamente qual era a linha programática dele. Mas agora resta a gente a discutir. Quero tocar num ponto, como eu estou aqui representando as duas sessões sindicais, tanto da Unimonte quanto da UENG, eu queria tocar num ponto que acho que é comum e vou deixar as particularidades para os presidentes das sessões sindicais. Eu queria tocar no ponto da mudança da secretaria que está sendo proposta aqui. Eu não vou nem colocar o valor disso, nem vou colocar o valor disso e se isso é importante ou não, mas eu acho muito complicado uma mudança dessa natureza ser feita sem a consulta à comunidade acadêmica, aos estudantes, técnico, administrativo e professores. Não se faz universidade pública sem diálogo com a comunidade inteira de estudantes, técnicos e professores. Todos nós somos sujeitos porque o nosso patrão não são os governantes. Nossos patrões não são os governantes e nem qualquer outra pessoa que se arvore disso. Os nossos patrões são a população de Minas Gerais. Nós somos uma política de Estado. Nós devemos satisfação a todos aqueles agricultores lá do Vale de Jequitinhonha, as pessoas que trabalham na limpeza, que talvez nunca tenham tido acesso, nem seus filhos terão acesso a um ensino público. Infelizmente, superior. Ainda. Então, é para eles que nós devemos satisfação. É por eles que a gente deve brigar. É por isso que nós estamos aqui. Acho que a grande maioria que está aqui está numa legítima demonstração de luta em defesa dessa universidade pública, o Engue e o Nimonte, porque isso é uma política de Estado que precisa continuar. Precisa, inclusive, como o deputado falou, precisa se ampliar. Todo mundo sabe da precariedade que nós vivemos no nosso trabalho. Muitas vezes sem pincel para escrever no quadro, tendo que comprar pincel do nosso próprio bolso. Muitas vezes sem papel higiênico nas nossas universidades. Então, queria dizer disso. Queria dizer que é importantíssimo já vir em algumas audiências públicas aqui promovidas por essa casa, queria agradecer a presença de todos os deputados e deputadas aqui presentes, dizer que nós precisamos fundamentar o apoio dessa casa, principalmente quando a gente tem um governo que anuncia uma trajetória tão complicada para as universidades públicas. Então, nós precisamos dessa casa como uma das forças. Mas queria dizer que a força, para os companheiros e companheiras que estão aqui, a força nossa, por mais importante que seja essa casa, nesse momento. Tenho certeza que os deputados e deputadas de luta estarão com a gente. A nossa força estará nas ruas. A nossa força estará nas nossas mobilizações, dizendo para aqueles, para os outros, para os senhores que usurparam esse poder, que aqui eles não vão desmontar as nossas universidades. Deputada Bia, Beatriz Serqueira, fez uma chamada, eu faço aqui um reforço por onde o Sindicato Nacional já deliberou nos seus congressos de estar em todos os locais onde haja luta em defesa da universidade pública. Então, dia 15 de maio, nós teremos uma greve nacional da educação. Eu espero que aqui todos os lutadores e lutadoras, Sindicato de UTI, Adulimondes, Adulimondes e todos os outros lutadores que estejam dispostos a estar na rua em defesa da educação pública em Minas Gerais, que a gente faça um grande movimento no dia 15 e que a gente mostre para esse governo em nível estadual e para o governo federal que Minas Gerais não vai se apequinar, Minas Gerais não vai se acovartar, o povo, nós, companheiros e companheiras vamos estar na luta nas ruas em defesa da universidade pública. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Aproveito para reforçar o convite que no dia 15 de maio... Quero, então, aproveitar e fazer o convite que em Belo Horizonte, no dia 15 de maio, nós nos concentraremos às nove horas da manhã na Praça da Estação para um ato de rua, porque, de fato, o Roberto tem razão, o parlamento é importante, mas não nos iludamos, não será o parlamento a marcar o dia da revolução, viu, gente? É de fora para dentro, a gente cumpre o nosso papel de resistência, de denúncia, de falar, até perder a voz, depois a gente continua falando de novo, mas é da rua e da organização popular que vem a pressão de mudança na sociedade. A gente vai cumprindo aqui fielmente o nosso papel, mas, sem a rua e sem a organização, sem a mobilização popular, a sociedade não se transforma. Vou passar agora, antes, mas, antes de passar para o deputado estadual Cristiano Silveira, quero registrar a presença do professor e prefeito de Brasília de Minas, Gélison Ferreira da Silva, de você, professor. Seja bem-vindo, muito obrigada, muito nos alegra a sua presença. Também registrar a presença da diretora estadual e próxima coordenadora-geral do SIN de Último Minas Gerais, Denise Romano, seja também muito bem-vinda. Registrar a presença do Renato Barros, nosso guerreiro, também da direção colegiada do SIN de Saúde. Bem-vindo, bem-vindos a todos, registrar a presença aqui do nosso parlamentar, colega Carlos Pimenta, que daqui a pouco também fará sua saudação aqui a essa audiência pública, e passo, então, para o deputado estadual Cristiano Silveira. Obrigado, professora Beatriz. Vou abreviar os cumprimentos da mesa, senão passo mais tempo cumprimentando a companheirada, que já foi cumprimentada, do que ir aqui no objetivo da audiência. Então, na pessoa da Leninha, que é autora do requerimento, sintam-se todos abraçados, cumprimentados. A audiência pública é um negócio que é o seguinte, ela é importante, ela dá visibilidade a um problema, não é isso? Ela ajuda a gente a nivelar a informação e pensar quais são os encaminhamentos de luta que nós teremos naquele determinado objeto, mas ela também acaba que, se ela não começar a mostrar, então, qual é o caminho mais de proposta para o que nós vamos fazer diante do problema que nós temos, se torna um negócio puto exaustivo, nós vamos aqui até a hora do almoço, no final, na hora que tem que caminhar, não tem mais ninguém aqui. Então, a gente precisa ter uma objetividade no que nós estamos fazendo. Eu acho que os companheiros que já antecedem, e eu aqui, eu fico muito à vontade para discutir, Cleit, essa questão de educação superior, do ensino, que eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes do UFSJ, fui dirigente da União Estadual dos Estudantes, então, a minha trajetória é no movimento estudantil. Como consequência de tudo que eu fiz na minha caminhada na educação no movimento estudantil, acabei, por um acaso, me tornando deputado estadual. Então, essa pauta é uma pauta também que nos move. A Bia, aqui, na fala dela, ela começou a contextualizar a situação da educação no Brasil. No momento que ocorre essa audiência aqui, nós queremos falar da UENC, queremos falar da Unimonte, todo mundo está acompanhando que há o desmonte da educação superior no Brasil como um todo. o corte de 30% no orçamento para as universidades federais, para os institutos, e inviabiliza. Inviabiliza porque os reitores dessas instituições já tinham topado o corte de 20% na época do Temer. Não quiseram comprar muita briga, deixam do jeito que está e o negócio já vinha se agravando de lá para cá. Eu estou falando isso, Cleito, que no mandato passado nós criamos aqui a frente parlamentar em defesa também das universidades e dos institutos federais. O governo, o negócio é o seguinte, o governo, você tem que saber qual é o programa dele. Dentro do programa, ele vai resolver o que ele faz com o orçamento. Nós tivemos na década passada, gostem alguns aqui ou não, do PT e do Lula e da Dilma, gostem ou não, nós tivemos grandes avanços na educação superior no nosso país neste período. Grandes avanços. Foram criados mais de 38 institutos federais, programa Reúne, e vários investimentos. Gostem ou não. Porque o governo tinha uma lógica que é o seguinte, nós vamos priorizar no orçamento, no gasto de orçamento, a educação. Não estou falando só de educação superior, porque esse governo mentiroso agora fala que vai cortar do ensino superior para colocar na educação básica, mas também corta na educação básica. E esquece que quem investiu na educação básica fomos nós, criando também o Fundeb, investindo nas creches para a infância, no caminho da escola, no piso nacional de valorização dos professores. Então, os caras parecem que não têm memória. E jogam com a memória do povo brasileiro como se o povo também não tivesse memória e o Brasil tivesse se inventado agora no início do ano passado. E outra coisa, vou dizer para vocês, quando aprova-se o congelamento dos investimentos, inclusive na educação, por 20 anos, o governo está fazendo uma escolha, está dizendo que quer fazer esforço fiscal, tirar da educação, da saúde, da segurança, da infraestrutura, para poder pagar juros ao mercado financeiro, de quem detém a dívida pública. São escolhas, e nós fizemos uma escolha para colocar o povo no orçamento, em todas as áreas. Essa foi a grande diferença. Com todos os erros que pode ter cometido, também que nós vamos fazer cortina de fumaça, tem erro, tem problema, mas de longe é diferente a escolha que foi feita lá atrás. E agora o governo já escolheu quem é o adversário. O adversário é o movimento social, é o movimento estudantil, é o movimento sem terra, o adversário é a cultura, porque a cultura denuncia, o adversário é a educação, especialmente as universidades, onde é o espaço do livre pensar. Então, se não compreender que isso é grave, tem que ter uma reação imediata, meus amigos, nós já perdemos demais e estamos demorando a entender isso. Espero que essa brasa que nós vimos no movimento de ontem, começou agora em alguns institutos, universidades, isso tem que soprar para ver se vira fogo, que se não vira fogo os caras vão continuar insistindo com essa agenda que vai acabar com todos nós, que vai acabar com a educação no Brasil. Voltaremos a ser um país extremamente medíocre do ponto de vista da ciência e tecnologia. Olha que nós somos longe de ser um país excelente, em que pese que temos boas e grandes produções, mas nós estamos tentando recuperar o que nós perdemos lá atrás. Falando especificamente aqui também da questão da UENG, da Unimontes, da Educação Superior. Nós avançamos no mandato passado, na questão da assistência estudantil. Quero ler aqui pelo menos dois incisos que nós aprovamos. O artigo 2º da lei 23.479, da proposição da lei 23.479, ela trazia a destinação de percentual de vagas para candidatos de baixa renda com recorte para deficientes e com recorte para a questão racial. Fundamental. Nós aprovamos no passado. Ainda que também no governo passado a gente não tenha conseguido cumprir o que está na Constituição e foi uma falha do nosso governo, talvez de um lado também pela contingência financeira que vivia, mas também pelas escolhas que fizemos, não dá para a gente também agora para frente falar, não, nós não podemos fazer agora, nós não queremos fazer agora, porque vocês não fizeram no governo passado. Então, quer dizer que se nós erramos no passado, o governo que foi eleito para fazer tudo diferente, tem que continuar errando como nós erramos? Não, se é para ser novo e é para ser diferente, nós vamos ajudar que seja. Nós vamos ajudar que seja. E aí, então, quando a gente também termina e vem para cá para uma audiência, eu sempre falo isso, falei aqui no dia da audiência da FAPMIG, nós temos que saber, o que de concreto nós vamos tirar daqui? Nossa, o deputado Cleito falou tão bem, que legal, está do nosso lado, o deputado Abia, a Leninha com o Cristiano e o Tadeu, papapá, ah, legal, solidariedade, bacana, estamos juntos, mas de concreto, o que nós estamos aqui apresentando para poder, então, fazer o enfrentamento a esse tipo de situação. E eu estou lembrando aqui o professor Cleito, que nós apresentamos uma proposta de emenda à Constituição, que foi assinada por 52 deputados, inclusive os deputados que estão aqui nessa mesa, então, são estes os coautores dessa emenda parlamentar, que traz o seguinte, na Constituição do Estado não fala que tem o percentual mínimo para a UENG, para a Unimontes e para a FAPMIG? Nós estamos trazendo aqui um artigo que é semelhante a um artigo que tem quando trata de repasse para o Ministério Público, Poder Judiciário, que coloca que fica vedada a retenção dos recursos previstos na Constituição para essas áreas. Nós vamos colocar no artigo 199 da Constituição de Minas Gerais, acrescido o parágrafo 5º, é vedada a retenção ou restrição ou repasse ou emprego dos recursos atribuídos aos órgãos mencionados no parágrafo 1º desse artigo sobre pena de crime de responsabilidade. Vamos colocar também no artigo 2º. Isso incluindo o percentual previsto para a FAPMIG, para a UENG ou para a Unimontes. O que eu estou querendo dizer? Se o governo reter os recursos que estão previstos na Constituição, no orçamento, ele é passível de crime de responsabilidade. Isso é uma ação concreta que nós temos que trabalhar que extrapola somente a nossa sensibilidade, a nossa solidariedade. Nossa, eu não estou morrendo de ajudar vocês, como é que faz com vocês? O professor ganha pouco para caramba lá, às vezes até menos que os professores do ensino médio, longe de equiparação com o que ganham os professores do ensino superior. A política estudantil tem que avançar. Então, gente, eu acho que tem que ter objetividade, tem que ser um negócio mais claro. Estou pedindo aqui ao professor Cleito, que vai liderar a nossa frente parlamentar, que essa seja uma bandeira objetiva e prioritária, porque se você garante o recurso percentual lá no orçamento para ser aplicado, você garante a maioria das políticas que nós estamos lutando aqui no dia de hoje. Isso é importante a gente dizer. Isso é importante. Então, acho que essa tem que ser uma bandeira. Ainda que a gente esteja lá na mesa, Tadeu, a gente sozinho não consegue convencer a mesa como um todo e a casa instituiu uma comissão especial para começar a analisar. Depois que nós protocolamos a PEC, eu mandei isso aqui para todas as universidades, institutos federais, para a UENG, para os movimentos estudantis, pedindo que fizessem manifestações para a mesa de diretor e para a presidência da casa para instituir a comissão especial para o projeto avançar, pedindo o movimento estudantil, pedindo que pouca coisa voltou. Então, vocês vão me desculpar, gente, mas quem está vindo aqui pedindo ajuda também tem que se ajudar. Nós não damos conta de fazer sozinho ainda que tenhamos investido em mandato. Se a gente não tiver um ambiente político criado pela sociedade, isso aqui vai ficar aqui, muito bonito, parabéns para vocês, mas não vai avançar, não vai se tornar lei. Então, aqui o chamado é a luta também específica para essa bandeira. Junto conosco, nós estamos aqui que representamos uma bancada da educação. Obrigado, vamos à luta, tem muita coisa para fazer pela frente. Muito obrigada, deputado Cristiano Silveira. Nós vamos ouvir agora nossa reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, Lavínia Rosa Rodrigues. Seja bem-vinda, Lavínia, que estará conosco à tarde também, não é, Lavínia, para o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Ciência, Pesquisa e Tecnologia. Hoje, na contramão do que o governo federal e do que o governo do Estado apresentam, aqui na Assembleia Legislativa, hoje é o dia em defesa da educação, da ciência, da pesquisa e da tecnologia no nosso Estado. Bem-vinda, Lavínia, com você a palavra. Obrigada, Beatriz. Bom dia a todos e todas aqui da nossa mesa. quero saudar a iniciativa da deputada Leninha, nossa querida representante da bancada do Norte, uma delas, mas também aqui, Tadeuzinho, que, junto com sua forte bancada do Norte, não é pejorativo, não, mas a gente quer muito também ter uma bancada da UENG. Já estou anunciando aqui aos moldes que a nossa poderosa, importante e significativa a universidade tem, que é a Unimontes, e que nós estamos juntos. E eu acho que a abertura aqui dessa jornada em defesa da educação, da educação superior, da educação pública, da educação de qualidade, da educação de Minas Gerais, é isso que nós estamos fazendo aqui. Porque quando estamos na condição de reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, nós estamos aqui também trazendo a mensagem e queremos trabalhar sempre juntos com a construção e para a melhoria da educação como um todo. No caso nosso aqui, da nossa Universidade do Estado de Minas Gerais, eu sempre preparei aqui um improviso para não me perder nas falas da importância desta audiência aqui e eu acho também quero destacar a importância dessa audiência aqui junto com a Unimontes. Porque nesses 30 anos de Constituição de Minas Gerais e as duas universidades foram criadas pelo Constituinte Mineiro, eu estive muitas vezes aqui, mas, por incrível que pareça, às vezes a gente não estava junto com a Unimontes, mas estamos juntos e eu acho que a luta é uma só e o apoio aqui da nossa Assembleia é muito importante. Eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade para contar um pouco para os mineiros, para as pessoas que estão aqui presentes, para os que estão em casa nos assistindo, sobre a história das nossas duas universidades. E aqui eu resgato muito o que o professor Cleide e a própria Beatriz disse anteriormente, nos anos 80, no final dos anos 80, nós temos o processo de redemocratização do nosso país e aqui em Minas Gerais, diferente de estado tão importante como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, nós não tínhamos as nossas universidades estaduais. Então, a Universidade Estadual, a UENG e a Unimontes, ela é uma política, sim, é uma iniciativa do Legislativo, mas que está na nossa Constituição de 89, que eu guardo com muito carinho, porque essa aqui foi aquela que foi aprovada lá em setembro de 89. E, naquele momento, foi criada a UENG e a Unimontes. E algumas pessoas se perguntam, e, aliás, tem até tido um buchicho aí, um burburinho, para que duas universidades? Por que não pode ser só uma universidade? Não, porque existia e existem peculiaridades que precisam ser respeitadas, que precisam ser resgatadas do ponto de vista das nossas instituições. A Unimontes já existia, não a Universidade Estadual, mas lá estava, nós estávamos falando ontem, não é, Lelinha? A Fundação Norte Mineira do Ensino Superior, que foi, naquele momento, do ato das disposições transitórias da universidade, transformada em Universidade Estadual de Montes Claros. E, para as nossas outras unidades, no caso da UENG, o processo de estruturação foi um pouco diferente. Revelou-se lento e complicado, até hoje é bastante complexo. As fundações que fizeram opção para serem absorvidas pela UENG, elas estavam com problemas financeiros e precisariam ser saneadas naquela época. No interior, as fundações educacionais de Tuiutaba, Passos, Campanha, Carangola, Diamantina, Divinópolis, Lavras, Patos de Minas e Varginha, optaram por serem uma unidade da UENG. O constituinte deu o prazo de dois anos para que isso acontecesse. E aí, por isso que eu falo, ser política de Estado e política de governo, há uma nuance ali que é muito complexa. Nós sempre dizíamos, nossa, a Universidade do Estado de Minas Gerais, ela tem que, todo ano, muda o governo, volta o governo, nós temos que ir lá pedir para que a gente sobreviva, para que a gente continue, para que a gente cresça, para que as nossas unidades sejam mantidas, ofertando serviço público. E não foi diferente, não é diferente agora, não é diferente. E é muito sério isto, porque a Universidade do Estado de Minas Gerais, ela, nesse processo histórico, nós tivemos, em dezembro de 2018, aprovada a lei que nos garante a transferência de todos os bens das fundações que restaram com interesse de permanecer junto ao Eng, nós tivemos uma legislação aprovada. E já ouvimos um buchicho assim, será que não pode revogar essa lei? Essas unidades não poderiam voltar a ser privadas? Cobrar mensalidade? Porque nós fomos surpreendidos de forma catastrófica quando olhamos o programa do nosso governador e lá estava escrito vou juntar a EPAMIC com a EMATER e com a WENG e vender as três. Fomos até ele e foi esclarecido. Não dá para vender uma autarquia. A autarquia foi criada por lei. Então, a lei está aqui. Se quiser vender, fechar, acabar com as universidades, esse parlamento vai ter que aprovar uma emenda a essa Constituição. E eu tenho certeza... Eu tenho certeza que esse parlamento não fará isso. Nenhum destes parlamentares. Nenhum. Tenho certeza. Porque sabe a importância das universidades estaduais para o desenvolvimento regional. E essa é a grande característica. Esse é o grande patrimônio das duas universidades. Estamos em regiões, claro, algumas, no caso da WENG, com grande dinamismo econômico, mas que tem um espectro muito grande que atinge inúmeros municípios. Por isso, estamos trabalhando com as prefeituras ao redor, ao entorno das nossas unidades para que elas somem conosco à defesa da universidade, à defesa da prestação desse serviço de educação superior. Mas nós temos que também registrar aqui que nós tivemos e estamos há três meses do novo governo e, quando iniciado esse processo, foi de forma... Eu gosto de fazer esse registro público, já fiz isso no nosso conselho universitário, porque, de pronto, houve aquela dispensa de todos os cargos comissionados do Estado de Minas Gerais. E nós, eu e o professor Alvimar, fomos à Secretaria de Educação, porque já nos disseram, vocês vão para a educação. E a secretária Júlia, que foi dito que ela é do Rio de Janeiro, como você, Roberto, do Rio de Janeiro, a secretária foi a pessoa que nos ouviu. Ela disse que nos respeitaria do ponto de vista da autonomia. E a UENG, a reitora da UENG, não teve que dispensar nenhum dos seus 60 e poucos cargos comissionados. Mas não era a questão da quantidade dos cargos, é a questão do respeito à autonomia, pois esta é a luta maior das universidades. Nós temos que ter autonomia. Eu dizia para o secretário de governo Custódio Mato, custódio, secretário, não era tão íntimo assim, não sou tão íntimo, secretário, mas é emoção, secretário, como é que as universidades, elas têm reitor, reitora, nós estamos aqui com um decreto de competência que nos diz que só pode ser nomeado, exonerado, é um ato da reitora, no caso da UENG. Aí, como é que nós vamos contar essa história para os nossos estudantes, para os nossos servidores, para os nossos professores, que chega aqui o governador, coisa que nem a ditadura militar fez, que é demitir os funcionários. Lá, elas exoneravam, elas julgavam a um, julgavam os decretos em cima dos reitores, exoneravam os reitores para poder pôr a cunha dentro das universidades e houve muita resistência, não vai ser agora, se quiser que o governador demita os meus, os nossos comissionados, os nossos técnicos, os nossos professores, que exonerem a reitora. Porque eu tenho o mandato, fui escolhida. E essa foi, e essa foi a discussão que a gente confessa e diz aqui em público, a secretária de educação, ela foi peça importante para a CEPLAG dizer para ela, e segurou o braço aqui desse reitor, falou, reitor, me desculpa, porque esse decreto não poderia estar atingido à universidade, tendo em vista que a universidade goza de autonomia e vocês têm mandato e foram eleitos para isso. Então, dentro desse processo, eu acho que essa questão tem que ficar clara, mas nem por isso, a secretaria deixou de mandar o seu recado, que é, corta, quero saber 20% de corte da folha de pessoal, corta nos gastos. Bom, então, aí vamos fazer a outra discussão. É possível cortar? Depois, se eu tivesse condições, eu gostaria até de projetar para a televisão que nós tivemos em 2013, nós temos o mesmo orçamento em tese para 2019, é o mês de 2013, o que era aquele orçamento lá atrás? Era 160 milhões de reais para 5.200 alunos, hoje nós temos 21.750 alunos e tivemos um orçamento em 2018 de 168 milhões de reais, isso é de chorar, e aí eu entendo que nós não só fazemos milagre, porque teríamos que ser canonizados, pergunta que o padre é alvimar, nós somos resilientes, mas está saindo muito caro, os nossos professores, eles têm uma remuneração baixíssima, eu contei agora para a jornalista da rádio, Tatiana, ela ficou impressionada, não, mas não é possível que um professor de 20 horas da Universidade do Estado de Minas Gerais e da Unimontes ganhe 1.366 reais, não é... Um doutor no início da carreira para 20 horas 3.400 e quando passa no concurso tem que pagar um pedágio, tem uma GDPR, que é uma gratificação do ensino superior, que ali vai no primeiro ano 70%, agora vocês estão em quanto, 80%? 80, até chegar no 100%, então esse valor ainda não é o total, então dentro desta lástima e a gente tem que lembrar os nossos técnicos administrativos são pouquíssimos efetivos, nós não podemos e não tivemos condições e estamos tendo o problema de renovar o contrato administrativo e eu gostaria de trazer para o nosso debate uma questão muito importante, eu entrei na sala do nosso secretário de planejamento e aprendi com ele uma questão, ele escreveu lá no quadro a hora que você pede dinheiro, como que é? Não é não e eu quero dizer não é não, não acabe com as universidades estaduais de Minas Gerais, não é não, não é não, a educação tem que continuar, não é não, e aí, eu já estou, já passei, extrapolei, mas eu não posso deixar, Leninha, de fazer um chamamento de alguns desafios que nós colocamos aqui no nosso texto para trabalhar aqui com o parlamento e com todas as nossas unidades, queremos sim contribuir para a organização e funcionamento da subsecretaria de educação superior, temos que ser convidados, temos que dialogar, como é que isso vai funcionar, que diretorias serão essas, o que estará lá na educação, na subsecretaria de educação superior, temos que ampliar a articulação das duas universidades com a educação básica, também queremos atuar para que os recursos da FAPEMIG sejam garantidos para pesquisa, para pós-graduação, dentro do mínimo constitucional, eu não dou conta de dialogar em lugares onde a lei não é respeitada, a lei não é respeitada, a lei maior do nosso Estado é o mínimo de 1%, e desse 1%, 60% é para a sede, e sendo que desses, é 40, né? 40% e 20% é da UENG e Unimontes, não é, Tadeuzinho? Então, também outra questão que temos que deixar de recado, alguns órgãos que tinha na Secretaria de Desenvolvimento de SEDEX tem que ser acoplado à educação como o NUMES, que é o Núcleo Mineiro de Internacionalização da Educação Superior, e queremos trabalhar pela criação de uma frente ampla com parlamentares estaduais e federais de valorização das universidades estaduais, trabalhar, enfim, e aí é um pedido pessoal da reitora, eu estou aqui muito feliz porque estou olhando a presença de inúmeros diretores das nossas unidades da UENG, que estamos, né, em 16 municípios, quero cumprimentar ali na presença do professor Anselmo, que é diretor da unidade de Abaeté, mas eu estou vendo o diretor da escola de SEDEX, estou vendo o diretor da faculdade de políticas públicas e por aí vai, desculpa os outros que eu não citei, eu pedi para que anunciasse o nome aqui, mas eu estou vendo muitos estudantes e muitos professores das nossas unidades, não podemos trazer os professores das unidades do interior, porque também não temos combustível, e o que a gente disse e queremos, a discussão é sobre o corte, nós temos, tínhamos, como que chama, Fernando, que é o meu pró-reitor, nós tínhamos empenhado ano passado 52 milhões de reais, 30, 42, 49, 40, 40, 40, 40, o orçado do ano passado, o que representa já 23% de corte, isso é muito, é colocar as universidades no CTI, então não é não, vamos na luta, temos que defender a ciência, a tecnologia, a educação superior e a educação pública do nosso estado. Obrigada, reitora Lavinia. Nós... chega de perrengue, chega de perrengue. Obrigada, a reitora Lavínia. Nós vamos ouvir agora o reitor da Unimontes, Antônio Navilmar Souza. Bom dia a todos e todas. Gostaria de cumprimentar a deputada Leninha pela grande contribuição à educação superior, por ter... Cumprimenta a deputada Leninha pela audiência. Cumprimento o deputado Tadeuzinho, que tem sido parceiro da Universidade da Unimontes, da nossa bancada. O deputado Carlos Pimenta. Cumprimento os demais presentes nesta mesa. A reitora Lavínia, que tem feito conosco essa frente de luta em prol da Universidade do Estado, no Estado de Minas Gerais. Gostaria de cumprimentar também os companheiros da Universidade Estadual de Montes Claros, que estão aqui, estão aqui todos os nossos, os pro-reitores, pro-reitores adjuntos, professores, estudantes, Malu, que vieram, estão juntos nesta luta em prol da Universidade. Gostaria de destacar quatro questões importantes para a nossa reflexão nesta audiência. Sobretudo lembrando que nós estamos vivendo já um tempo de carência, há um bom tempo, onde a educação superior no Estado de Minas Gerais sofre exatamente com uma série de cortes e contingenciamentos. Isso tem afetado a educação de uma maneira muito significativa. Nós estamos no norte de Minas Gerais, com nossas especificidades, e essa é uma questão que a gente tem conversado muito com a Lavínia, que nós somos duas universidades, duas universidades com suas especificidades. A UENG ocupa grande parte da área central e do sul de Minas. Nós estamos no norte de Minas, noroeste, Valo Jequitinhonha e Mucuri. Porque, além do nosso campo-sede, nós temos mais 13 campos espalhados no norte de Minas. Então, essa luta, ela, em primeiro lugar, faz com que a gente tenha que destacar a própria importância da universidade, entender o papel da universidade. Eu acho que esse é um momento de ombrearmos, primeiro, na defesa da universidade, do ensino público de qualidade. Nesse sentido, inicialmente, é importante lembrar a própria função que ocupa a Universidade Estadual de Montes Claros no cenário do norte de Minas. Sobretudo, observando que a universidade, ela é, na verdade, o grande bem público, e esse grande bem público que nós temos no norte de Minas Gerais, e que faz um bem inestimável para toda a nossa população. Sobretudo, é que é importante a gente perceber que a Unimontes, ela é uma instituição importantíssima e, como instituição importante, é um dos principais agentes de governo no interior de Minas Gerais, no norte de Minas Gerais, produzindo ensino, pesquisa e extensão. As ações da universidade, elas atingem hoje mais de 2 milhões e 500 mil pessoas naquela região. Nossa intenção nesta audiência é exatamente conclamar o legislativo para que desperte, para que possa compreender a necessidade de proteção à universidade pública. A universidade pública precisa ser protegida. não só nos momentos de calamidade, mas a universidade pública precisa ser colocada no centro das nossas reflexões e no centro das nossas atenções. Por isso, penso que essa audiência é muito importante. Acho que não me lembro, nesses 25 anos que estou na Unimontes, em nenhum outro momento que tenhamos sentado juntos. A Unimontes é muito importante. A Unimontes é muito importante. O Eng, para discutirmos os rumos do ensino superior no norte de Minas Gerais e no resto do estado de Minas Gerais. Nós somos uma instituição que atendemos os mais carentes, sobretudo aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. A universidade tem como referência a saúde. Nós somos, como foi dito pela professora Maria Clara, uma das instituições que tem o maior hospital de ensino, de portas abertas. Nós atendemos uma população de mais de 1 milhão e 600 mil pessoas, oferecendo saúde, educação, tecnologia. Esse é um momento importante para a construção do papel identitário das instituições de ensino superior, sobretudo para que a gente escute também, primeiro, o que o estado espera dessas instituições, o que eles esperam da gente, o que eles esperam da universidade. E é importante que a gente perceba também qual é o amparo que nós podemos contar do próprio estado, sobretudo porque a educação não pode ser uma bandeira só de momentos políticos e de momentos trágicos. E os reitores das universidades sabem qual é a dificuldade de você fazer gestão de uma universidade quase que sozinho, sem recursos, sem apoio político, sem apoio de emendas, sem apoio da sociedade, sem apoio do entorno da universidade. Então, acho que esse é um momento importante para a gente, inclusive, também, pensar o comprometimento de cada um de nós com a universidade. Então, qual é o nosso papel na universidade? Afinal de contas, nós começamos nossa gestão agora com o resto a pagar de quase 13 milhões de reais de governos anteriores que não prestavam, que não pagavam as suas contas na universidade, não pagavam os seus fornecedores. Então, a universidade, ela vem sofrendo com penúrias, vem sofrendo com restrições, vem sofrendo com grandes dificuldades. E as dificuldades, ela acaba se agravando neste momento. Nesse momento, a universidade, ela acaba sofrendo com mais este congestionamento. Então, é importante observar, a importância do reconhecimento do nosso papel, do papel político que tem a universidade, do papel social que tem a universidade, do papel econômico que tem a universidade. Diferente da UENG, nós temos um orçamento de 311 milhões no norte de Minas Gerais. Nós somos a maior instituição, depois da prefeitura, que mais coloca recursos no norte de Minas Gerais, com um contingente de 1.100 professores, 1.277 servidores e mais de 12 mil alunos. Com 19 cursos de pós-graduação, 1.150 alunos matriculados na pós-graduação, 64 cursos de graduação, 2.000 acadêmicos bolsistas, 540 mil procedimentos médicos hospitalares na nossa região. Então, a universidade tem um papel extremamente importante na nossa região. Então, a universidade não pode sofrer mais ainda com os cortes que são colocados para a universidade. É preciso que a gente tenha sabedoria para trilhar esse caminho, nesse momento tão difícil, para a universidade e para o ensino superior. Então, nesse sentido, nós compreendemos que nós precisamos fazer coro com todas as outras universidades, em defesa, primeiro, da universidade pública, de qualidade gratuita. Entender que a Unimontes tem suas especificidades. Diferente da UENG, nós temos um hospital universitário. Diferente da UENG, nós temos um restaurante universitário e que temos compromissos praticamente diuturnos. E esse compromisso diuturno com a população precisa ser honrado a cada momento. e os cortes na universidade representam a paralisação de serviços essenciais para a universidade. Então, nós conclamamos nossa bancada do Norte, aí na presença dos nossos deputados, para que a gente possa ombrear em defesa da universidade pública e, sobretudo, em defesa dos recursos necessários para que a universidade possa continuar sendo uma instituição de excelência, para que a gente possa continuar fazendo pesquisa, que a gente amplie o número dos nossos estudantes, que a gente tenha condições de atender às demandas dos nossos campos espalhados fora do nosso campo-sede da universidade. Então, em defesa da universidade pública, em defesa do ensino de qualidade, contra o corte e a gestão da universidade, ela, então, faz coro às outras universidades sem defesa do ensino público brasileiro. Muito obrigado. Obrigada, o reitor Antônio Alvilmar. É importante que a gente aprovou esse requerimento nessa comissão, porque a gente não tinha tido ainda a votação da reforma administrativa, como agora já está definido, por isso que a gente está aqui nessa comissão. A gente vai ouvir agora o deputado estadual Carlos Pimenta, também registrando a presença do Betinho, Pinto Coelho, do Gil Pereira. O Carlos Pimenta também vai fazer a sua saudação. Depois a gente segue com os convidados. Bom dia. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu quero cumprimentar toda a mesa aqui presente na pessoa da deputada Leninha, que foi quem propôs essa audiência pública. Em nome dela eu cumprimento os deputados que aqui estão de uma maneira muito especial participando dessa reunião e os nossos convidados na pessoa do professor Vilmar, do padre Vilmar, o nosso reitor, que fez uma uma explanação muito rápida, mas muito precisa sobre a força da Unimontes, sobre essa grande universidade da qual eu sou egresso, formei-me em medicina em 1979, já se vão 40 anos, e o professor Vilmar tem nas suas mãos a grave responsabilidade de ser o nosso reitor, principalmente neste momento que nós estamos vivendo. Olha, a Constituição está fazendo 30 anos. Ela tem causas pétreas, a Constituição tem causas pétreas que não podem ser mudadas, a não ser por um plebiscito, a não ser por uma manifestação da população de Minas Gerais. As nossas universidades, embora estejam contidas na Constituição mineira, elas não são causas pétreas no papel, mas para nós, principalmente deputados e deputada, representando a bancada do Lorde de Minas, a Unimontes e a UENG são causas pétreas aqui dentro dessa Casa Legislativa. Em nenhum momento, em nenhum momento, nós não só estaremos analisando qualquer tentativa, como disse a reitora Lavínia, de poder tirar essas universidades do povo de Minas Gerais, como nós estaremos de prontidão para que a gente possa fazer uma defesa sistemática, uma defesa apartidária das nossas universidades. Isso aí eu posso garantir para vocês que nós estaremos atentos. A bancada do Norte aqui está representada por mim, pela deputada Leninha, pelo deputado Gil Pereira. O Gil Pereira está aqui. O deputado Tadeuzinho. Estão faltando aqui o deputado Zé Reis, mas que está solidário à nossa causa. O deputado Arlen Santiago que está em viagem e o deputado Virgílio. Nós somos uma bancada de sete deputados. Representamos praticamente 10% dos componentes dessa casa. e uma bancada com 10%, se ela agir e nós estamos agindo de uma maneira muito incisiva, muito forte, nada caminha nessa casa sem a participação dessa bancada. Então, essa questão que a Lavínia, a nossa reitora, diz que está tendo aí uns sussurros, está tendo aí conversas de que estariam dispostos a privatizar a Wengel e o Nimontes e ser conversa fiada lá fora dessa casa. porque aqui dentro não passa. Sequer admitiremos discutir essas questões. O primeiro round dessa briga, que não é fácil, nós ganhamos agora com essa reforma administrativa. Queriam pegar a Unimontes e a Weng, jogar lá dentro da Secretaria de Educação com uma só subsecretaria, misturando ensino médio, ensino superior. imagina que bagunça que isso não ia virar. E a nossa bancada, a bancada do Norte, apresentou a emenda criando a subsecretaria de ensino superior com uma diretoria específica para a Weng e uma diretoria específica para a Unimontes. Agora nós temos que começar a discutir a operacionalidade dessa subsecretaria e a força que essa subsecretaria vai ter. Nós não vamos, não que o ensino médio não seja o ensino básico não seja importante, é extremamente importante, mas ensino superior é ensino superior. Nós temos que estar presentes aqui, atentos, para que a gente possa partir para um segundo nível de discussão. Então, vou falar também com a reitora que em nenhum momento a nossa bancada do Norte, que nunca teve menos de sete deputados estaduais, em nenhum momento nós discutimos isoladamente as questões da Unimontes. Sempre levamos conosco os interesses e a discussão da Weng, que é a nossa parceira e irmã, que é uma grande universidade que está presente em mais de dez municípios e está presente uma capilaridade praticamente em todas as regiões de Minas Gerais, exceto a exceção do Norte de Minas. Então, podem ficar tranquilos de que nós não vamos tratar exclusivamente da Unimontes. Prova disso foi quando o deputado Tadeuzinho, na gestão passada, na administração do Estado passado, nós ganhamos aquela questão também da FAPMIG, incluindo os 20%, sempre dividido, irmanamente, o quinhão da Unimontes e o quinhão também da Weng. Isso é muito importante. Professor Vilmar, o senhor conte conosco. Eu acho que essa discussão tem que ser a partidária. Eu vi o Cristiano usar a sua fala. Nós não vamos misturar essas questões a partidária, porque nós temos dois deputados do Partido dos Trabalhadores na nossa bancada do Norte e eu tenho certeza, eu penso assim, e eu tenho certeza que os companheiros e a companheira Leninha também pensam assim, a nossa bandeira é muito mais forte e ela é muito mais exaltivo do que a bandeira partidária. Eu sou do PDT, que, aliás, foi o único partido que entrou na justiça contra essa aberração que querem fazer com o ensino superior, com o ensino superior do nosso país, diminuindo as nossas universidades e a questão para nós, da Weng e da Unimontes, ela está aqui, olha, no sangue nosso aqui, pode ter certeza disso, ela transcende qualquer posição e qualquer interesse da nossa bancada. O segundo ponto que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que agora começar a pensar seriamente nos avanços que vamos poder ter daqui para frente. Não é justo, não é possível, e nós não admitimos, professor Avilmar, é que a nossa Unimontes, ela vem a sofrer qualquer solução de continuidade na sua administração. A questão da autonomia, a questão do financiamento, do nosso hospital universitário, é o único hospital 100% público e 100% do Estado que nós temos aqui e que atende milhares de pessoas que moram lá no norte de Minas e que oferecem um serviço absolutamente de qualidade para as pessoas que vão ali. conheçam o hospital universitário. Vocês vão ver que maravilha que é o hospital. Então, nós temos que reunir, professor, para que a gente possa ver pontualmente todas essas questões e a gente partir para a briga. Nós estamos querendo brigar mesmo. Respeito ao governo Zema, eu acredito que esse sucateamento das nossas universidades, ele já vem de muitos anos para cá, mas, a partir de agora, nós não podemos admitir que o ensino, seja ele o ensino básico ou o ensino superior, venha a sofrer qualquer tipo de golpe, como tentaram fazer para terminar, para acabar, Renato, com o nosso ensino em tempo integral e nós mantivemos firme aqui nessa reforma administrativa e eles tiveram que voltar para trás, que voltar atrás e a questão da universidade, podem ter certeza, não estou falando de boca para fora, não. Veja aí o nosso passado de luta, independentemente de questões partidárias, nós vamos estar firmes em defesa da nossa Unimontes e da UENG para que a gente possa ter orgulho, se o governo não tem, nós vamos ter orgulho do ensino superior nesse Estado. Pode ter certeza disso. Muito obrigado. Obrigada ao deputado Carlos Pimenta. A gente também vai ouvir uma breve saudação do deputado estadual, Betinho Pinto Coelho. Bom dia a todos. Gostaria de saudar, primeiramente, a deputada Leninha pela iniciativa da realização dessa audiência. Saudar aqui também o deputado Carlos Pimenta, o deputado Cristiano Silveira, o deputado professor Clayton, o deputado Gil Pereira, a minha amiga reitora Lavínia e o reitor Alvimar da Unimontes. É impossível falar da UENG por outro caminho que não o do coração. Como parlamentar, uma das minhas principais bandeiras, inclusive durante a minha campanha, é a defesa da Universidade do Estado de Minas Gerais, que está entre as maiores universidades públicas do Estado. Faço por minha própria convicção essa defesa, porém, essa foi uma tarefa que aprendi dentro de casa. minha mãe amada e saudosa Santuza Abras foi vice-reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais. Acompanhei de perto os desafios enfrentados, sua determinação na crença de que, abre aspas, não existe pedra no caminho que não se possa aproveitar para o próprio crescimento. Estas palavras de minha mãe foram relembradas por ocasião de uma homenagem feita a ela durante a inauguração de seu retrato na galeria da instituição da Faculdade de Educação. Assim como também foi relembrada sua trajetória como educadora, escritora e ressaltada sua gestão ética feita com diálogo, participação democrática e a busca pela construção coletiva. Palavras ditas na época pela hoje nossa querida reitora Lavínia, quem agradeço e deixo meu respeito e eterna admiração. Uma salva de palmas, por favor. A educação pública não tem bandeira partidária. Ela é um direito e sua defesa é um dever de todas as mulheres e homens públicos. Aqui destaco também a nossa querida Unimontes, a quem eu peço uma salva de palmas. Quero deixar aqui registrado o meu compromisso com a UENG, com a educação pública de qualidade, com a Unimontes, algo que está em meu DNA. E este compromisso tenho absoluta certeza, nunca faltarei. E me permito repetir o gesto carinhoso que se fez por aqueles que ali estavam na posse da atual reitoria da UENG. Santuza Abras, presente. Obrigada, deputado Betinho. Vamos ouvir a saudação do deputado Gil Pereira. Bom dia a todas e a todos. Quero saudar a deputada Leninha, brilhantemente propôs essa audiência pública. Nosso amigo fraterno deputado Cássio Pimenta, nosso amigo fraterno professor Cleiton, nosso amigo de muitos anos também, fraterno Betinho. E aqui eu quero saudar a sua mãe Santuza, grande amiga nossa, lá vinha. Parabéns pelo seu trabalho, professor Vilmar também, e o nosso grande amigo Cristiano, deputado Cristiano. Eu quero também, da mesma forma que a Leninha, que o deputado Cássio Pimenta falou, que o deputado Betinho falou, os que ouviram, nós queremos reafirmar o nosso compromisso com a universidade pública, com a deputada Beatriz, nosso compromisso com a nossa Unimontes, com a nossa UENG, desde que cheguei aqui, ou mesmo antes, eu e o deputado Carlos Pimenta, já éramos a bancada da Unimontes na Câmara Municipal de Montes Claros. Então, sempre defendendo os interesses da nossa universidade, desde a época do professor José Geraldo Drummond, esse grande reitor da nossa universidade, e agora, passando por momentos difíceis, o professor Avilmar. Mas, como o deputado Carlos Pimenta falou aqui, o professor Avilmar, pode contar sempre com o nosso apoio, com a bancada do norte, de todas as formas, apoiando a nossa universidade, que é a maior mola propulsora do desenvolvimento da nossa região, sempre foi, sempre será, a nossa Unimontes, é uma região polo, a cidade de Montes Claros, em todas as grandes cidades de Minas Gerais, a que é mais polo é a nossa Montes Claros, e, por isso, mais de 100 cidades vão a Montes Claros para ou estudar na Unimontes, ou para tratar no hospital da Unimontes, porque, como foi bem dito aqui, é o único hospital 100% SUS, e presta muito boa, e presta qualidade nos seus tratamentos. Então, nós temos, juntamente com o UENG, com a bancada da UENG, que também fazemos parte desse ensino público gratuito e de qualidade, que sempre defendemos aqui. Aliás, deputada Bia, quando cheguei aqui, aliás, lá em Montes Claros ainda, o deputado Casimenta lembra, ele era presidente da Câmara, eu fui presidente da Lei Orgânica simultaneamente, e lá nós colocamos uma emenda que fala assim, o município de Montes Claros tem que investir no mínimo 30% em educação. Foi na Lei Orgânica, foi aprovada, e por alguns anos prevaleceu isso. Quando cheguei aqui, em 1995, como chegamos aqui, o deputado Casimenta, deputado Leninha, fizemos uma PEC, a PEC 001 barra 95, foi de nossa autoria, que falava que o Estado de Minas Gerais tem que gastar no mínimo 30% de educação. Então, realmente, é uma luta antiga nossa, e eu quero dizer aqui para todos os senhores, professores, alunos, docentes, que podem contar sempre com o nosso apoio da bancada do Norte de Minas, em defesa da nossa Unimontes e da nossa UENG. Parabéns a todos, parabéns à deputada Leninha por propor essa audiência pública. Muito obrigado e parabéns. Obrigada, deputado. Nós vamos ouvir, neste momento, Leonardo Carvalho Ladeira, que é assessor de Relações Institucionais da Secretaria de Estado da Educação, neste momento, representando a secretária de Estado da Educação, Júlia Figueiredo Goitacá Santana. Bom dia. Em nome da secretária, eu queria justificar a ausência dela. Felizmente, ela tem sido muito convidada aqui para a Assembleia, então, ela já veio aqui por duas vezes, aceitando o convite da Comissão de Educação. Só esta semana, nós temos convite para cinco audiências aqui na Assembleia. Então, para conseguir trabalhar e estruturar ao mesmo tempo, nós vamos dividindo pessoas que vêm representando a Secretaria de Educação. No meu caso, a assessoria de Relações Institucionais, assim que iniciou o governo, em janeiro, já havia uma proposta vinda das eleições de que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico seria reestruturada, juntando vários setores de outras secretarias que seriam extinguidas, e aí acabaria com a Subsecretaria de Ensino Superior lá. E as universidades estaduais, o Engel e o Nimontes, ficariam vinculados à educação. Então, a secretária já sabia dessa proposta, em função disso, em janeiro ainda, chamou essa reunião com os reitores, a que eles se referiram aqui hoje, para poder dizer que queria trabalhar conjuntamente, queria iniciar planejamentos conjuntos e ver como ela poderia contribuir. Na verdade, de fato, ao longo desse tempo inicial, uma vez que ela também está chegando agora no governo aqui de Minas, ela entendeu exatamente isso, que o fato de ter uma subsecretaria de ensino superior significa uma possibilidade de interlocução, mas as universidades são autônomas, elas têm completa autonomia, são autarquias completamente autônomas. Então, não era nem sequer, ela não entendia, porque, na época, não entendia, foi uma emenda que criou novamente a subsecretaria, ela não entendia que era fundamental ter a subsecretaria, que a educação ajudaria na articulação e, inclusive, colocando essa pauta para o governador, que deve ser direta também, os reitores têm acesso direto ao governador, então, não necessitaria dessa interlocução. Mas, por ocasião da crise fiscal que o Estado está vivendo, já foi solicitada a ela tentar contribuir com as universidades em pensar essas reduções de despesas que são, na visão do governo, completamente necessárias, o reitor aqui colocou a situação, a mesma situação aconteceu na Secretaria de Educação, estávamos realizando várias coisas e não pagando, tem restos a pagar de 38 bilhões de reais, então, o resto a pagar muito grande, então, é essa que é a possibilidade, a situação, vamos continuar gastando tudo na mesma forma e não pagando, porque não tem receita, não tem caixa para pagar. Então, em função disso, a Secretaria de Educação não se colocou em nenhum momento com autoridade sobre as universidades, ela chamou as universidades, a gente até esclareceu isso para a deputada Leninha, que foi a primeira a nos cobrar uma posição, não é, Leninha? Recentemente, até esclarecemos a ela por ofício da secretária de que nós nos colocamos como parceiros para contribuir nesse momento triste de redução de despesas. A secretaria reduziu muito o quadro de funcionários, reduziu até a estrutura, agora aumentou na reforma, mas era para reduzir a estrutura também da secretaria e, enfim, não havia, havia sim a vontade, não só o ofício que foi encaminhado para as universidades, não só dizia que seríamos parceiro nas discussões da realização dessas economias solicitadas pelo governo, como também nas possíveis parcerias de apoiar num planejamento das universidades, o planejamento é de completa autonomia das universidades, o conselho universitário tem que aprovar, não é, Elvimar? O conselho universitário tem que aprovar, nem é o reitor que manda, tem que passar pelo conselho qualquer aprovação de redução, de racionalização de cursos, exclusão de algum curso que não estiver dando o retorno necessário na avaliação da própria universidade, nunca numa avaliação da educação, porque nós não temos essa avaliação, a educação cuida de um sistema muito grande, de 3.620 escolas da educação básica, ensino médio, grande foco, mas ainda temos anos iniciais e finais no Estado inteiro. Então, muito complexo e não tem equipes lá, nunca teve, porque era em outra subsecretaria, outra secretaria que cuidava do ensino superior, então a gente não tem know-how, não tem conhecimento, então foi para aproximar. E também pensando nessa integração entre a educação básica e o superior, que, com certeza, sob o ponto de vista de políticas públicas, é superinteressante, por isso, a educação fica assim satisfeita, reitores, de vocês estarem ligados ao sistema, porque, com certeza, gera grandes possibilidades de parceria. Claro que, se tiver condições de funcionamento, eu concordo plenamente com as demandas, com as preocupações de vocês, de que estão assistindo à audiência, especialmente dos reitores aqui colocados, então, eu só queria esclarecer que a posição da educação é parceria nesse momento, não para a educação não estar cortando despesas das universidades. É uma demanda governamental, secretaria de planejamento, secretaria de fazenda que determinam as coisas. O que a gente sempre... O que a gente sempre tentou... Nós também estamos sendo cortados. O que a gente sempre tentou colocar para os reitores desde o início é que nós, então, deveríamos unir forças para enfrentar esse momento e podemos contribuir uns com os outros com informações que nos ajudem a fazer as economias que serão necessárias e que nos ajudem a, dentro da racionalização, conseguir executar projetos importantes e parcerias importantes. Então, é essa posição que a educação tem para contar para vocês aqui hoje. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Leonardo. Leonardo. Mostra para a mesa também. Mostra para a mesa. A gente quer ver. Porque tem a mesa. Leonardo, me permita... Leonardo, me permita... Eu sei que você tem um limite de horário, mas, então, antes de passar para os próximos convidados, nós ficamos aqui numa dificuldade de compreensão, porque, de fato, nós buscamos que as nossas audiências públicas não sejam um evento e nem sejam um momento de encontro, mas que seja um processo importante dentro da atuação do legislativo. Por isso, fazemos tantas audiências públicas, porque é a possibilidade que a população, que a sociedade organizadamente tem de vir ao parlamento, intervir nas suas pautas, nas suas demandas. E por isso que a gente sempre convida os secretários. Secretários, eu sou uma parlamentar da opinião de que os secretários têm a obrigação de permanentemente estar aqui, porque aqui é um outro poder, poder legislativo, e, portanto, fazer a interlocução que for necessária. Três coisas me chamaram a atenção. Unir forças, parceria e a questão da redução. Nós já fizemos uma audiência pública nessa casa em que nós debatemos a situação do corte da FAPEMIG. O orçamento da FAPEMIG atinge diretamente o trabalho das universidades, sejam elas federais, sejam elas estaduais. O governo já cortou. Eu, inclusive, anunciei isso aqui. de quase 300 milhões de reais, que seria por ano, o governo já disse que passará menos de 100 milhões por ano, 70 milhões, o Cleiton está me lembrando aqui, para todo o ensino, pesquisa vinculado à FAPEMIG. Então, houve um corte, houve uma redução que atinge as universidades federais e as universidades estaduais do nosso Estado. Segundo, teve um corte, já dito por várias pessoas aqui, em relação ao atendimento das universidades. Se não me engano, de 20% ou algo em torno disso. 20% de pessoal e 10% de custeio. Já aconteceram esses cortes. Isso eu vou ficar só no ensino superior, não vou nem adentrar na educação básica, porque nós teríamos um tempo ainda excessivo para dizer isso. Então, eu queria, como presidenta, neste momento, da comissão, na condução dessa audiência pública, te perguntar as ações concretas, considerando que essas ações já foram feitas, e, ao você dizer, unir forças e parcerias, a tradução disso nas demandas que foram trazidas até o momento. Nós não ouvimos todos os convidados, mas os convidados que já falaram trouxeram as questões de forma muito concreta do que é a universidade, da sua importância estratégica. Então, eu queria, se você tiver condições, se não tiver, que leve à secretária de Estado esse nosso questionamento. Porque, senão, nós fazemos uma reunião e, daqui a uma semana, nós nos deparamos com notícias que sequer foram trazidas ao espaço do debate, como aconteceu na educação integral. Os mineiros, a Assembleia Legislativa, a Comissão de Educação, soube pelo jornal O Tempo o que aconteceria com a educação integral. Mesmo a Comissão de Educação, me permitam essa interface entre comissões, mesmo a Comissão de Educação, já tendo aprovado posicionamentos a respeito da educação integral, nós não fomos respondidos pela secretária, mas fomos... Nós temos que ler jornal aqui em Minas Gerais todo dia para ter respostas que, às vezes, nós não conseguimos ter. Foi pelo jornal que nós soubemos da redução de um programa que, para nós, da Comissão de Educação, e para nós que somos a educação, é de extrema importância. Então, se você puder traduzir, traduzir que eu digo assim, ser mais explícito, o que a secretaria chama de unir forças, o que a Secretaria do Estado da Educação chama de parceria. Para que nós saiamos daqui com encaminhamentos. Nós estamos num dia espetacular de luta. Ali fora está uma coisa belíssima, de luta em defesa da educação, ciência, pesquisa e tecnologia. Então, se você puder nos dizer isso, o que é a parceria, o que é a unir forças, para que nós possamos saber, inclusive nós, no âmbito da própria Comissão de Educação. Aqui tem dois membros efetivos da Comissão de Educação, um deles, inclusive, ocupando a presidência da Comissão de Educação. E nós já temos aprovado, eu queria compartilhar com vocês, de autoria da deputada Leninha, minha e do deputado professor Clayton, requerimentos na Comissão de Educação, também para a realização de audiências públicas, para discutir a UENG e a Unimontes. Então, é importante dizer que esta audiência não será única. Nós faremos novas audiências pelo tempo e a conjuntura, sim, nos exigir, para fazer o debate necessário. Então, requerimentos já aprovados. Nós podemos marcar tão logo seja necessário. Então, se você puder explicitar melhor, para que nós possamos compreender, e dentro do âmbito do governo do Estado, que nós possamos sair daqui com questões mais concretas. Mas eu ainda quero reforçar que dois secretários foram convidados, porque três, além da própria secretária, três, além da secretária de Educação, porque nós já sabemos que a dinâmica dos estados de Minas Gerais... Nós precisamos fazer interlocução com outras secretarias. A CEPLAG se tornou uma supersecretaria há muito tempo, secretaria pela qual nós temos que conversar sobre tudo também. A superseplag já é da época do soco de gestão. Então, nós já aprendemos que é preciso dialogar com a CEPLAG, e é preciso dialogar com a Secretaria de Governo, que é quem coordena as ações do governo do Estado, além da própria Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, também convidados, porque nós compreendemos a amplitude das nossas universidades e o quanto é preciso dialogar com o conjunto do Estado a relação com as nossas universidades. E essas três secretarias faltaram a essa audiência pública. Eu, inclusive, gostaria de solicitar a nossa consultoria, que, conforme outras vezes eu também já solicitei, eu sempre protesto e repudio a ausência de secretários, que convidados não aparecem. Então, eu gostaria que a gente fizesse o requerimento, os deputados que quiserem assinar conosco, que a audiência pública não é brincadeira, gente, não é evento, é processo legislativo. A gente não está aqui só para fazer um processo que encerra em si mesmo. E nós temos esse compromisso muito forte. E a quantidade de deputados que já estiveram presentes nessa audiência demonstra que essa pauta é uma pauta que sensibilizou muitos deputados de diferentes partidos e de diferentes blocos, de diferentes posições aqui dentro da Assembleia Legislativa. Então, você quer acrescentar os questionamentos, Cleiton? Eu quero, inclusive, encaminhar, pedir aqui a nossa assessoria que possa fazer o registro das notas taquigráficas e que as notas taquigráficas dessa audiência sejam encaminhadas também ao Ministério Público, porque nós não vamos permitir... Nós não vamos permitir, Beatriz, que aconteça nessa audiência o que aconteceu na audiência daquele Dia da Educação Integral, que eu chamei de audiência da fake news. Fake news aqui nós não vamos permitir. E o Ministério Público está conosco nessa luta. O Ministério Público, eu e a deputada Beatriz, nós vamos visitar a nossa querida promotora, que é responsável pela educação em Minas Gerais. E, se necessário for, nós vamos judicializar a proteção às nossas universidades públicas, porque, como eu disse, a briga está só começando. Bom, é confirmar o nosso posicionamento na casa. Toda vez que a gente fala de audiência, a gente quer sair daqui com coisas concretas. Não dá para a gente ter uma posição muito fluida, porque, no dia a dia, a gente vem acompanhando, não só pelas associações, pelos próprios reitores, das dificuldades. Então, nós estamos com uma dificuldade tremenda de diálogo, de fato, com o governo. Essa casa já demonstrou isso. Então, a gente tem que acionar outros mecanismos de proteção. Por isso que a gente também tem alguns requerimentos que são oriundos dessa audiência aqui. Antes de a gente encerrar essa audiência, nós vamos ler os requerimentos que a gente está propondo a partir da audiência que foi realizada agora pela manhã. Obrigada. E, para não parecer de um radicalismo, pode ser que os secretários de governo e de planejamento e gestão de fato tenham tido algum conflito de agenda. O que é normal. Acontece conosco o tempo inteiro, porque a gente tem muitas lutas para fazer. Mas nem um representante, nem uma pessoa para escutar a gente aqui, em uma audiência, com tanta gente que trabalha lá na CEPLAG e na Secretaria de Governo. Por isso que eu cobro e questiono. Não tem um. Outro dia, a deputada Leninha fez uma audiência a nosso pedido para debater uma situação da CEMIG. Aí, aquele prédio enorme, com tanta assessoria, não aparecia um filho de Deus representando a CEMIG? De tantas assessorias que poderiam estar presentes, tem que vir, tem que entender que a ausência aqui é notada, é questionada e não pode permanecer na sua ausência. Por isso que, de vez em quando, a gente aprova convocações. Aí as pessoas reclamam conosco, porque a convocação impõe ao secretário a presença. E tem secretário que não vem em nenhuma audiência que eu estou. Não sei o que acontece, não. Mas, eu já estou com essa observação aqui. Mas, vou te devolver, Leonardo, até porque eu sei que você tem um limite de horário, para ver se dessas demandas é possível responder alguma questão concretamente. Se não, se você puder levá-las à Secretaria de Estado, à Secretaria de Estado da Educação, por gentileza. Obrigado, deputada. Na verdade, com certeza, eu vou levar a ela, mas eu já posso adiantar um pouco. Seguinte, primeira coisa, os dois reitores falaram aqui, deputada, de uma coisa que eu já considero que eu estou chamando de parcerias e contribuição. As duas universidades juntas, eles não se reuniam. Então, a primeira reunião deles juntos foi com a secretária, que ela chamou em janeiro. Depois disso, a gente tem tentado fazer reuniões conjuntas também com eles, a partir desse esforço. Então, isso já é uma possibilidade de parceria e de contribuição. Segundo, no levantamento, nós pedimos para eles explorar e receber propostas de iniciativas para aproveitar a sinergia entre a educação básica e superior. E o que nós recebemos de volta é várias coisas já realizadas pelas universidades. Então, já tem várias coisas que o Unimontes e o UENG realizam para a educação básica de Minas Gerais. Cursos para viabilizar a formação de professores, formação de professores das redes estaduais e municipal, priorização de licenciaturas em locais, em que há gargalo de professores habilitados em algumas áreas, medidas de atração de alunos do ensino médio para as universidades. Então, esse tipo de parceria, deputada, é que nós estamos descobrindo que já existem e que nós vamos tentar fomentar através da existência de uma subsecretaria dentro da Secretaria de Educação. Agora, essa subsecretaria, essa subsecretaria, deputada, ela ainda não está... Assim, ela foi agora aprovada. Então, ainda não tem pessoas para ela, a secretária ainda está fazendo levantamento, vai contar com a parceria dos reitores para direcionar esse novo foco da subsecretaria. Então, é nesse sentido que eu quis dizer, viu, deputada? Mais informações, a gente vai acompanhar sempre aqui nas audiências e, possivelmente, alguém mais profissional da Educação Superior, que vai tomar conta dessa subsecretaria, é que vai poder contribuir com isso. muito obrigado, bom dia para vocês. Obrigada, Leonardo. Nós vamos passar... A greve nacional da educação já está marcada. 15 de maio. Nós vamos parar esse estado e vamos parar esse país em defesa da educação. Passo imediatamente para Simone Medeiros, presidente da Associação dos Docentes da UENG. Bem-vinda, Simone. Obrigada, Bia. Gostaria de cumprimentar os deputados, as deputadas que já passaram por aqui, as que estão presentes. Agradecer à deputada Leninha o requerimento dessa audiência. Cumprimento os professores, as professoras, nossos alunos e alunas. E, em nome dos nossos 1.647 docentes, em nome dos 21.748 alunos e alunas, e dos 608 técnicos e técnicas administrativas da UENG, que a gente está aqui hoje. Quando uma universidade procura o legislativo, os legisladores, ela está em busca de três coisas. Primeiro, projetos de lei que amparem suas necessidades. Segundo, recursos para seus projetos de pesquisa, ensino e extensão. E, terceiro, que essa casa promova uma ação mediadora das relações entre a universidade e o poder executivo. Então, são esses três pontos que eu pensei em colocar na minha fala. E a gente tem alguns projetos de lei que são urgentes. Por exemplo, a gente tem um projeto de emenda da Lei do Piso Nacional, que foi aprovada nessa casa, para o Magistério da Educação Básica, e que não abrange a universidade. Então, não dá para um professor ficar ganhando R$ 1.300 no ensino superior. Não dá para a gente atrair e reter professores com mestrado e doutorado, sendo que a gente não tem um plano de carreira, que também está paralisado, não está votado. É acordo de greve de 2014, de 2018, de 2016, e é não cumprido. São acordos que, sistematicamente, os governos que passam, eles fazem o acordo conosco, nós encerramos as nossas greves, e eles não cumprem o acordo. Amparo legal para que o bolo da FAPMILI seja distribuído de forma equânime entre as federais e as universidades estaduais. A gente recebe 400 mil, e os outros recebem 4 milhões. Mas não dá. Não dá. Destinação dos recursos, da lei de diretriz orçamentária, para as universidades, e cobrar a sua execução. A execução do orçamento da UENG e da Unimontes, vem sendo impedido, vem sendo maquiado, vem sendo deixado para trás, deixado de ser cumprido sistematicamente. O auxílio dos estudantes está aprovado desde 2016, foi um acordo de greve da nossa categoria, e o governo não cumpriu, e até agora ainda não cumpriu. Agora que estamos começando a dar os primeiros encampinamentos, saíram as primeiras listagens de alguns alunos contemplados, mas são quase 10 anos de atraso. Não dá. Os deputados e deputadas precisam de conhecer as nossas universidades. A UENG tem mais de 400 projetos de pesquisa e extensão em andamento. Quem vai financiar os projetos de tecnologias assistivas? Quem vai financiar os projetos de design, de design de móveis, de inovação tecnológica, de pesquisa histórica, de pesquisa em arte, de formação de educadores? Quem vai financiar esses projetos? De ensino, pesquisa e extensão. A ida para a Secretaria de Educação não pode significar quebrar o tripé que sustenta a estrutura universitária, ensino, pesquisa, educação e extensão. E extensão não pode ir para a Secretaria de Educação e não levar junto às competências. Fomos lá para a Secretaria de Educação. Tudo bem. Fomos lá? Fomos. Mas as competências ficaram todas na sede. As competências que dizem respeito à ciência, à tecnologia, ao desenvolvimento de pesquisa, aos recursos de pesquisa, essas competências ficaram na sede. Aí o governo dá R$ 5 mil para um projeto tal de CID, que parece nome de plantação de maconha, e não paga R$ 400 de bolsa para o aluno que desenvolve tecnologia assistiva para criança com deficiência. porque o CID é... Eu tenho vontade, sabe? O Leonardo falou aqui, usou a palavra do coach, sinergia. Outra palavra que eu estou com pavor é a tal do startup. Eu tenho vontade de startupiar esse tipo de projeto. Startupiar. Porque é R$ 5 mil para o CID, para cada projeto do CID, e não paga R$ 400 de bolsa para os nossos alunos que fazem pesquisa e extensão. Quem financiará as pesquisas de reaproveitamento? Por exemplo, lá em João Molevade, nós temos pesquisas de reaproveitamento de resíduos sólidos da mineração, pesquisas de siderurgia, pesquisas de engenharia, que são pesquisas importantes para o desenvolvimento, a universidade, ela foi criada para o desenvolvimento regional e local do Estado. Se ela perde as competências deste desenvolvimento local e regional do Estado, ela perde a sua finalidade. A universidade não é só ensino. Nós não queremos parceria de ensino, não. Nós queremos parceria de ensino, pesquisa e extensão. Nós queremos recursos. Como as universidades se sustentarão? Sabe, seu Leonardo, eu gostaria de perguntar isso. Como que as universidades se sustentarão? Se elas não podem executar o orçamento que está previsto para elas, já está com um corte de 30% e, se o reitor executar o orçamento que está previsto, corta o auxílio dos professores, o auxílio e alimentação dos professores. Nunca vi isso na minha vida. A Assembleia tem que nos ajudar. A Assembleia deve ser a mediadora das nossas relações com o Executivo. Estou muito feliz sentada aqui de ver que nós temos uma bancada de deputados e deputadas forte em defesa do patrimônio, em defesa da cultura e em defesa da educação de Minas Gerais. Eu agradeço demais a presença dos nossos alunos, dos nossos docentes, para mostrar que a UENG e a Unimontes vão continuar assim, vão ficar. Em qualquer lugar, não. A universidade tem autonomia universitária. E essa Assembleia tem que nos ajudar a promover a verdadeira autonomia administrativa, financeira, técnico, científica e pedagógica dessas universidades, com projetos de lei que amparem essa autonomia. Muito obrigada a todos. Obrigada. Eu acho que, no caso, nós é que agradecemos. Obrigada, Simone. Eu queria, a partir da fala da Simone, solicitar à nossa consultoria aqui da comissão que nós pudéssemos fazer dois requerimentos. Um, eu vou dizer nos termos da luta popular, vocês traduzem no termo parlamentar, mas um é exatamente um posicionamento solicitando agilidade para a votação da PEC, do PISO, dos professores universitários. Eu sei que a PEC já existe, é uma iniciativa da professora, da deputada estadual Leninha, já está protocolada, então nós vamos fazer um requerimento e batalhar para que ele seja aprovado na reunião aqui da administração pública para agilidade, no sentido da importância do PISO salarial também para os professores das nossas universidades estaduais. E o outro requerimento é para agilidade em relação ao auxílio para os estudantes, conforme apresentado aqui pela Simone. Então, são dois requerimentos adicionais. A gente faz a leitura de todos os requerimentos ao final e faremos a aprovação na próxima reunião ordinária da comissão de administração pública, está bem? Porque precisa do quórum da própria comissão para aprovar os requerimentos, o que, neste momento, nós não temos aqui nesta reunião. O quórum de aprovação a gente não tem. Nós vamos, então, agora ouvir o Alvimar, que é do Sindicato Único dos Trabalhadores de Saúde de Minas Gerais. Boa tarde a todos, já quase boa tarde. Queria cumprimentar primeiro a mesa, na pessoa da Leninha e da Beatriz Sirqueira. E os alunos eu queria cumprimentar na pessoa de Malu. E queria agradecer todos os presentes aqui e dizer que eu estou sentindo agora como se nós fôssemos uma família. Tem a família e cada um está no seu canto, não é? Aí vai alguém lá e bate no irmão nosso. Aí o que é que nós fazemos? Reunimos todos nós e vamos atrás daquela pessoa. E é isso que está acontecendo hoje. O senhor governador bateu em alguém nosso e nós estamos aqui para defender as nossas universidades. Primeiro, eu queria dizer o seguinte. Eu sou representante do Sindicato Saúde, na qual nós servidores da Unimontes, hoje quem vê a Universidade Estadual de Montes Claros sem o hospital universitário, ou vê o hospital universitário sem a Unimontes, não entende o que está falando hoje para o norte de Minas. Não existe hoje universidade sem o hospital e o hospital sem a universidade. A ver que nós temos hoje 1.270 servidores dentro da Unimontes, na qual 80% está lotado dentro do hospital universitário. Então, para vocês verem a importância que é o hospital para a universidade e a universidade para o hospital. Hoje nós temos mais de 540 mil atendimentos dentro do hospital universitário. Com um corte de 30%, digamos que vamos ter que reduzir isso aí. Se nós atendemos 540 mil atendimentos, se você cortar 30%, vai dar em torno de 160 mil pessoas que ficarão sem atendimento. Já fizeram análise, o governador não está aqui, o representante da secretária não está aqui para fazer essa conta. Quantas mil pessoas estarão ficando desassistidas nesse momento? Nós tivemos um concurso para servidores na Unimontes em 2006, o último concurso que nós tivemos na Unimontes, na qual, naquela época, 70% dos servidores que entraram naquela época já saíram, já exoneraram. Naquela época, o atendimento do hospital, em relação ao que é hoje, é hoje em torno de 80% a mais de serviço, e considerando que nós temos 70% a menos de servidores. Imagine que nós estamos trabalhando hoje com um déficit de quase 800 servidores dentro da universidade. Aí você pega esse número de atendimento, quem não conhece a universidade hoje, e se quiser ir conhecer lá em Montes Claros, passa primeiro pelo hospital. Vocês vão estar entrando dentro de um hospital universitário, mas vão estar com o sentimento que estão entrando dentro de um Vietnã. Que hoje, se você pegar lá hoje, são mais de 50 pacientes só na entrada do hospital, que é o pronto-socorro. Que estão em cima de magas, que estão lá desassistidos, porque você acha que com a quantidade de servidores que nós temos hoje, temos condições de atender essas pessoas? E aí vem o senhor governador e fala que vai cortar 30% da nossa receita, que vai chegar e nós temos que diminuir 20% da nossa folha de pagamento? Nós temos servidores hoje dentro da universidade que recebem no seu salário de base R$ 600, R$ 660. Não aposentaram, estão lá com toda a idade, prestando o serviço, mas não aposentam porque vão ter uma redução de quase 60% no seu vencimento. E isso, eles vão aposentar e vão ficar com 60% menos do seu recurso. É para quê? Só para comprar remédio. Porque quando nós trabalhamos e fazendo o nosso plano para aposentar, aquele recurso que nós estamos planejando é apenas para nós comprarmos os remédios. Porque quando chegamos na velhice, a única coisa que nos resta é comprar os remédios. Porque hoje nós não conseguimos aposentar com a dignidade que nós merecemos. Hoje, eu parabenizo a UENG, parabenizo a Unimontes por essa luta. E eu chamo vocês para que continuemos nessa luta. Servidores, professores, alunos. Vamos esquecer quem são professores, alunos e servidores. Nós somos todos Unimontes e todos UENG. E quando estamos aqui defendendo tudo isso, vocês sabem quem serão os maiores privilegiados? Nós não fizemos análise nisso. Os deputados talvez não tenham feito essa análise. Mas quando nós estamos aqui, largamos nossas famílias, viajamos oito horas, sete horas por unir isso na estrada, nós estamos aqui defendendo aquela pessoa que está lá no norte de Minas, aquela pessoa que está lá no meio do mato, para que ele tenha, no mínimo, um atendimento e uma universidade digna que o represente e que o aceite para a sociedade. Muito obrigado. Obrigada. Nós vamos ouvir agora a Alice Danieli. Nós vamos ouvir a Alice Danieli. Alice, que é do Diretório Central de Estudantes da Unimontes. Bem-vinda, Alice. A palavra é com você. O DCE da Unimontes, organizando a luta do estudante. O DCE da Unimontes, organizando a luta do estudante. Então, gente, boa tarde. Queria começar aqui a minha fala, saudando a deputada Leninha, por ter convocado essa audiência, uma audiência de grande importância para a nossa conjuntura no Estado, que é uma conjuntura de muito corte nas nossas universidades estaduais. E é um momento em que a gente tem que se unir mesmo para barrar todos esses retrocessos que a gente está vendo no nosso país. Não só numa esfera estadual, mas também federal. A gente está vendo as declarações do presidente do nosso país também e que a gente sabe que interfere bastante na nossa educação. Queria também, aqui, começar a minha fala, saudando os estudantes que viajaram aqui com a gente durante sete horas de ônibus. Saudar os estudantes de Pirapora, que estão aqui com a gente. Os estudantes de Espinosa, que vieram também participar, representar o campus de Espinosa. E os estudantes do campus sede de Montes Claros. E também os professores, né? Os nossos colegas professores que viajaram também a noite inteira para estar participando aqui dessa audiência hoje. E queria dizer também que estudante não é balbúrdia. Estudante é resistência. E a gente vem resistindo há muito tempo dentro da universidade. A gente vem resistindo quando a gente viaja, sai da nossa cidade para vir para uma audiência pública, defender a nossa universidade. A gente é resistência quando a gente continua no nosso trabalho de pesquisa sem receber bolsa, porque a gente sabe da nossa importância, sabe a importância da pesquisa para o nosso país e para a nossa universidade. A gente é resistência quando a gente insiste em terminar o nosso curso sem auxílio, sem assistência estudantil, sem bolsa de pesquisa. Então, estudante não é balbúrdia. A gente é resistência. A gente tem resistido nessa luta há muito tempo. Desde muitos tempos, o movimento estudantil representa uma resistência muito forte no nosso país. E não vai ser agora que isso vai mudar. Não vai ser agora que a gente vai parar de fazer luta, de organizar luta no nosso país. Queria lembrar também que a gente está vendo esses cortes que estão vindo para as universidades federais de 30%, mas que aqui dentro do Estado de Minas Gerais, a UENG e a Unimontes já vêm sofrendo com esses cortes desde fevereiro. A gente teve cortes na folha de pagamento dos professores, tivemos cortes em questões de estruturas dentro da Unimontes. Então, as universidades estaduais do nosso Estado de Minas Gerais já vêm sendo sucateadas há muito tempo. A gente vê aí que a Unimontes, a UENG, são universidades importantes, que têm um grande histórico e que só foram ter acesso à assistência estudantil no ano de 2018, que foi implementada na Unimontes, com o acordo que foi feito em 2016. E a gente só veio ter assistência estudantil em 2018. E ainda é uma assistência estudantil que não atende todos os estudantes da Unimontes. Tem estudante da Unimontes que ainda não tem acesso à assistência estudantil. E aí o estudante não tem estágio, não tem assistência estudantil, corta a bolsa da FAPEMIG, corta a estrutura da universidade, e aí a gente vai estudar como? A gente vai como para a universidade? É um ato muito de resistência mesmo de a gente continuar batalhando pela melhoria da universidade. Então, acho que essa luta em defesa da universidade é uma luta muito importante, essa luta, essa unificação com a UENG, eu acho que é muito importante. A gente está na luta juntos e pautar muito essa questão da assistência estudantil e das bolsas de pesquisa, porque é a nossa garantia dentro da universidade. A Unimontes, como já foi dito aqui, está em uma região que é uma região muito carente de Minas Gerais. E muitos estudantes da Unimontes são filhos de trabalhadores, filhos de camponeses, que muitas vezes não têm condições de permanecer dentro da universidade. Então, a gente tem que ter essa luta pela assistência estudantil, tem que ter luta pelas bolsas de pesquisa dentro da universidade. E esse ataque de corte nas escrituras, corte nas bolsas, isso é um ataque diretamente à população mais pobre, à população mais carente, à população que muitas vezes não tem acesso à universidade e, quando tem, está vendo o seu direito de ser retirado e a sua universidade ser sucateada por um governo que nem sentou com os estudantes para poder discutir esse corte. O que é um absurdo. A gente é a maioria da universidade, nós os professores, e esse governo não seita para discutir com a gente os cortes que ele vai fazer na nossa educação, na nossa universidade. Então, acho que a gente tem que pautar muito isso. Acho que é importante também a gente falar da greve geral que vai acontecer agora, no dia 15 de maio. E acho que nós, estudantes, professores, os reitores que estão aqui presentes, o padre Avilmar, a reitora da UENG, a Lavínia, acho que a gente tem que se unificar nesse momento e fazer dessa greve geral uma grande greve geral pela educação no nosso estado de Minas Gerais, em defesa da educação da Unimonts e da UENG. Então, a gente tem que construir essa greve geral no dia 15 de maio, fazer grandes mobilizações dentro do nosso estado, dentro da Unimonts, dentro da UENG, para barrar todo esse sucateamento que está acontecendo no nosso país. No mais, agradecer mesmo e... Obrigado. Acho que esse que é o conceito correto de sinergia. Muito bom. Acho que esse que é o conceito correto de sinergia. Mas vamos ouvir o presidente do sindicato da UENG, o Wesley. Seja bem-vindo, Wesley. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia à mesa, e um bom dia em especial aos meus colegas, aos meus militantes que estão aqui, que estão sempre aqui na Assembleia. Eu queria falar um pouco, eu já fui contemplado na fala da maioria, e eu queria falar um pouco aqui dessa parceria que foi citada. Então, eu vou fazer aqui, professor, eu vou fazer breve, porque eu acho importante os encaminhamentos que a gente precisa dar, e eu só queria sugerir aqui algumas parcerias que a Secretaria de Educação poderia fazer com a universidade. Por exemplo, nós temos um curso suco alcooleiro. Nós estamos falando de combustível caro, e nós temos um curso suco alcooleiro lá em Frutal. Nós temos também 20 pesquisas, aproximadamente, eu vou ler muito rápido, 20 pesquisas só sobre a dengue. E o governo vê a universidade como um problema. Nós temos pesquisas de reaproveitamento de rejeitos de minério. Nós temos pesquisas, professores, temos alunas que fazem parte da escola integrada. As nossas alunas da faculdade de educação, as nossas alunas do curso de letras de Birité, muitas delas fazem parte da escola integrada. Nós temos também biofertilizantes, projetos que usam biofertilizantes para a produção do café. Temos também psicopedagogas que fazem intervenções nas escolas municipais e estaduais para evitar o que aconteceu lá em Realengo e em Suzano. Então, professor, nós temos pesquisas na universidade, uma pesquisa muito interessante na escola de design, por exemplo, que estava propondo um metrô de baixo custo, onde toda a matéria-prima sairia daqui do estado, da Manesma, da Uzi Minas. E a colega lembrou que, bem, a universidade não é lugar de barbuja. A universidade é lugar de soluções. Então, rapidamente aqui, eu só pontuei algumas soluções que o governo poderia estar buscando dentro da universidade. Porém, ele está cortando essas soluções. Então, aqui fica um convite para a secretária e também para o governador Zema para eles conhecerem a universidade. Porque, pelo visto, eles não conhecem. Por último, eu queria só lembrar e pedir a essa bancada que também aprovasse o requerimento de aprovação do nosso concurso, que, desde o ano passado, o concurso administrativo está aprovado, e nós não conseguimos realizar o concurso até agora. Então, nós pedimos a intervenção dessa bancada para a realização desse concurso também. Eu queria deixar aqui esse convite, desse ataque à universidade pública, eu queria deixar uma pergunta. se essas soluções que eu falei aqui para vocês, a bolsa, em média, os alunos que estão aqui, que não me deixam mentir, é R$ 450,00. R$ 25,00. Desculpa, R$ 25,00. R$ 425,00. Estas pesquisas que eu citei aqui agora, todas elas têm um custo, uma bolsa para o aluno de R$ 450,00. Agora, eu me pergunto, aonde o governador está buscando soluções? Aonde está a economia? Se ele está pagando por uma pesquisa de alto nível, R$ 450,00 para um aluno, então, aonde ele vai tirar soluções para os problemas de Minas Gerais? Obrigado. Muito obrigada. Nós vamos ouvir agora a Vitória Silva, que é vice-presidenta do Diretório Acadêmico da UENG e da Unidade Divinópolis. Bem-vinda, Vitória. Obrigada. Boa tarde, gente. Eu não vou me estender muito em números, porque a gente já está cansado de saber tudo o que falaram aqui. Eu vou até pular as saudações aqui à mesa. Agradeço pela iniciativa de terem criado essa audiência hoje, por essa pauta tão importante. Mas eu acredito que o principal protagonismo aqui hoje é dos estudantes e não dos parlamentares. Eu acho muito bonito todo o discurso que a gente ouve. Acho que, desde que eu entrei na UENG, eu venho ouvindo muitos discursos, muitos ensaios de discursos, e eu não vejo isso sair do papel. Eu não vejo nenhuma efetividade em nada que foi falado desde 2016. E eu não vejo ações sendo efetivas com relação à UENG e à Unimont. Hoje, eu estou aqui representando mais ou menos 22 mil alunos, tirando os nossos servidores, professores e diretores, que não puderam estar presentes. Mas eu agradeço a presença da Unimont, eu agradeço a presença dos alunos que estão aqui fazendo força, que eu acho que a gente precisa de um espaço, a gente precisa de voz mesmo. E, mais do que isso, a gente precisa usar esse momento hoje como um trampolim, para fazer isso daqui dar certo, porque a gente já está cansado de ouvir isso daqui. A gente já sabe decor tudo isso que foi falado. E eu acho que nós, alunos, que estamos vivendo essa realidade desde o início da faculdade, a gente sabe tudo que isso que está nos papéis aqui decor. A gente sabe da história da nossa universidade, a gente sabe do processo de estadualização, a gente sabe da política do Estado, a gente sabe do contexto que a gente está vivendo agora. Então, acho que não adianta a gente ficar aqui repetindo um monte de coisa se não tiver nada concreto, se a gente não conseguir colocar em prática isso daqui. Senão, vai acabar caindo no que o nosso presidente fala, que a gente está só fazendo bagunça e etc. E, no fim, não está saindo nada do papel. Então, eu gostaria que a bancada, que a mesa aqui de hoje conseguisse fazer outra audiência, mas para trazer algum resultado positivo de tudo isso que a gente vem construindo. Eu acredito que são capazes disso, são capazes de executar as emendas, são capazes de criar muitas estratégias. E eu aprendi que fazer política não é você saber falar sobre política, saber falar de partido, saber da legislação e o caramba. Saber política é fazer o que a gente faz no dia a dia da faculdade, é a gente trabalhar sem dinheiro, é a gente ter aluno na faculdade que faz uma refeição por dia, porque não tem dinheiro para se manter na faculdade, é aluno adiar a sua fome porque não tem dinheiro para comprar a janta. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo a gente viver na realidade que a gente vive. Fazer política são os nossos professores, nossos servidores tirarem dinheiro do próprio bolso para bancar recursos dentro de laboratório para não deixar alunos sem aula. Fazer política é os alunos de Divinópolis formando o rango, a revolução alimentícia não governamental, um ato dos próprios alunos para não deixar os alunos da unidade passarem fome. Isso é fazer política. Fazer política não é sentar aqui atrás da mesa com o seu terninho de grife e falar de política, e falar de educação, falar de tudo o que eles estão falando. Fazer política é você estar lá, é você estar dentro da universidade, vivendo aquilo ali e tentando buscar estratégias sem ter meios de trabalhar. É a gente aqui, alunos, ganhando R$ 400 por mês, tentando pagar aluguel, alimentação, transporte e material escolar para ter o direito de ter a formação. Isso é política. Estou cansada de ouvir um monte de discurso, um monte de coisa bonitinha, e, na hora do Vamos Ver, não tem nada disso. Estou cansada de ver deputado, de ver político, de ver até professores usando o mal-estar da UENG, da Unimonts, como protagonismo. É protagonismo político. É você estar lá fazendo frente de um negócio que você está sendo hipócrita. Porque é muito fácil aqui você sentir, fingir simpatia com os alunos, cumprimentar sem nem olhar na cara, falar bonito aqui que vai lutar pela universidade e, na hora que a gente virar as costas, estão cagando e andando para a gente. Entendeu? Eu acho que tudo começa pelo respeito e a gente não está tendo respeito com relação à nossa universidade. A gente nunca foi prioridade para o Estado. Nunca. E o Estado, mais do que ninguém, deveria privilegiar os estudantes porque nós somos mão de obra barata para várias cidades. Nós somos a mão de obra barata das prefeituras, das unidades que a gente estuda. A gente tem alunos ganhando 300 reais por mês, sendo que podia estar ganhando, no mínimo, 1.300 reais no cargo que está ocupando. Ganhando 300 reais, gente. Isso é desumano. É desumano. Então, eu espero que tudo isso que a gente vem construindo desde 2016 e desde muito antes... A Weng surgiu em 89 e, a partir de 2010, subiu no número de alunos e de unidades. e eu acho que é muito mais complexo do que a própria história. Envolve muito mais questões. Eu ia ficar aqui falando muitas pautas se a gente tivesse tempo, mas eu acho que a gente precisa sair dessa mesmice de falar, de... Ai, vamos lutar e tal, mas e aí? O que é a luta para vocês? Entendeu? A nossa luta é diária. Então, o que é para vocês estarem aqui ocupando essas cadeiras, estarem lá na Câmara, levando nossa voz? O que é para vocês agirem pela Weng? Eu quero saber isso. Eu quero ver resultado nisso. Eu quero ver isso daqui saindo do papel. E a próxima vez que eu precisar voltar aqui é para ver resultado, não para a gente ficar se lamentando. porque a Weng e a Unimonts a gente vêm engatinhando. A gente não tem o mínimo de estrutura. E eu acredito que muitos daqui estão compartilhando comigo dos mesmos anseios e das mesmas frustrações. Porque, quando a gente sonha em entrar em uma universidade, eu já falei isso em uma outra oportunidade na Weng, quando a gente sonha em entrar em uma universidade, a gente constrói um conjunto ali, a gente pensa muitas coisas, a gente busca as possibilidades que vai oferecer. Daí a gente chega na Weng e na Unimonts e a gente fala caramba, é essa universidade que eu vim parar? É isso que eu mereço? A minha nota é tão baixa ao ponto de eu merecer uma coisa tão rasa? Entendeu? Então, a gente precisa fazer isso subir. A gente precisa da universidade efetivamente. A gente precisa da qualidade. A gente precisa de concurso. A gente precisa de resoluções. A gente precisa de coisas que afirmem a Weng e a Unimonts como universidades públicas do Estado. Não são universidades estaduais, são universidades do Estado. Então, qual é a importância que o Estado tem dado para a gente? Qual é a responsabilidade que o Estado tem sobre a Weng e a Unimonts? Então, a gente tem que sair uma da sombra da outra, porque ou a Weng está na sombra da Unimonts ou a Unimonts está na sombra da Weng. A gente tem que ter parceria e usar esse nome de universidade irmã para realmente crescer junto. A gente precisa disso. A gente precisa ser reconhecido como universidade, porque a Weng hoje não é reconhecida como uma universidade. Nós não temos professores concursados ao ponto de conseguir dar continuidade nas pesquisas. A gente não tem pesquisas de verdade porque a gente não tem tempo. A gente não tem professores efetivados e a gente não tem financiamento para conseguir dar continuidade nas pesquisas e estender isso para o mestrado e doutorado. Então, a partir do momento que a gente conseguir a responsabilidade do Estado e conseguir voltar a visão para tudo isso, aí sim a gente vai conseguir trabalhar de verdade. E eu acredito que juntos, nós, alunos, professores, servidores, parlamentares, eu acho que juntos a gente consegue sim. Mas, se nós, alunos, tivermos que fazer isso sozinhos também, a gente vai chegar com os dois pés na porta de se precisar. Porque muito tempo na história isso foi feito. A nossa história foi construída pela luta dos estudantes, desde sempre. E eu acho que isso vem se repetindo assim como o cenário de ditadura que a gente vem vendo. Tem muita coisa acontecendo que vem se repetindo. A gente está sofrendo censura, a gente está sendo barrado. Começa por aqui, por exemplo, porque a gente chegou aqui para uma discussão aberta com os estudantes da UENG e da Unimontes. Não é possível que acharam que ia caber todos os estudantes aqui dentro. Então, sim, a gente tem que lutar, a gente tem que mostrar a nossa voz mesmo. E eu agradeço demais a oportunidade de estar tendo voz aqui, porque os alunos precisam desse espaço. Porque quem está vivendo somos nós. Eu acredito que vocês tenham, sim, uma empatia por tudo isso e que vocês queiram realmente ver mudança. Mas isso precisa sair do papel, precisa sair do papo, porque é muito bonito quando os deputados chegam nas nossas unidades querendo fazer discurso e parceria com a gente na época de eleição. Foram vários me procurar lá na UENG Divinópolis. Divinópolis e todas as unidades da UENG e da Unimontes têm uma importância regional extremamente forte. E todos os parlamentares têm noção disso. Eles têm noção de que nós somos eleitores deles. Então, e aí? A gente sabe do que a gente precisa de vocês, mas vocês também precisam da gente, de alguma forma. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma troca e tem que realmente se responsabilizar pelas coisas e parar de ser hipócrita. Levar isso daqui e daqui para fora. A gente começa o processo de fora para dentro, mas vamos levar também as lutas daqui para fora e conseguir promover mais diálogos, aproximação, os alunos, vamos tentar conversar, marcar encontros, congressos, o que for, para a gente conseguir uma efetividade nisso e conseguir cobrar vocês do que vocês realmente estão se comprometendo. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez e pedir autorização, acho que já deve estar para isso mesmo, de abrir a fala para alguns alunos. Eu acho que vocês passaram até uma lista de inscrições para as falas. E é isso, gente. Obrigada pela presença. Vamos fortes. Estamos aí. Obrigada, Vitória. Pessoal, nós passaremos agora, nós temos dez inscritos e vamos ouvi-los. E, depois, na sequência, nós faremos a leitura dos encaminhamentos, que serão votados em reunião ordinária da Comissão de Administração Pública. Mas, primeiro, me permita uma observação. Esse é o maior espaço da Assembleia. E nós o colocamos à disposição para a pauta da educação, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. independente de sabermos a quantidade de pessoas que viria, esse é o maior espaço que a Assembleia Legislativa dispõe. E, quando a gente tem pautas que têm a grandiosidade como a de hoje, nós, parlamentares, buscamos conquistar os maiores espaços. Então, por isso que a audiência está sendo feita aqui. Segundo, eu queria fazer um apelo a todos nós. Digam os nomes dos hipócritas. Digam os nomes daqueles que usam as nossas pautas da educação eleitoralmente. Porque eu não faço parte deste time. A Leninha não faz parte deste time. E eu posso dizer outros que não façam. Tem pessoas que estão na luta cotidiana e que jamais foi pedir voto nas unidades de vocês. Eu não fui. Eu não fui porque eu tinha uma outra agenda, embora tenha recebido votos. Porque essa... Juntar todos nós não nos favorece para os que lutam. Das coisas que nós enfrentamos no cotidiano dessa Assembleia, que é bruto, o cotidiano aqui é violento. E eu vou dizer mais. Para nós, mulheres, é muito pior. É muito mais violento. Na votação da reforma administrativa, a deputada Andréia de Jesus fez uma questão de ordem. Ela não foi respondida. O deputado Cristiano fez a mesma questão. Ele foi esclarecido. Ela havia perguntado primeiro. Mas foi o deputado Cristiano por ser homem que foi respondido ou a deputada Andréia de Jesus por ser mulher foi ignorada no seu questionamento, cujo conteúdo era o mesmo. E ela falou primeiro. Então, aqui não é um espaço de harmonia. Aqui é um espaço de disputa, em que nós trazemos as nossas pautas para fazer essa disputa. Então, é importante a gente identificar aqueles políticos que nos utilizam nos palanques eleitorais e que não têm compromisso e nem coerência de vida na luta por uma educação pública de qualidade. Eu só queria deixar esse apelo, porque tem pessoas aqui nessa mesa que têm histórias de luta de muito tempo em defesa daquilo que agora nós estamos fazendo no parlamento. mas nós fazíamos antes de estar aqui e mantemos a nossa coerência ao continuar fazendo, ao chegar ao parlamento. Então, vamos sempre nominar, dizer daqueles que fizeram aquilo que não deveriam fazer, porque existem diferenças. Os políticos não são todos iguais. Tem pessoas com representatividade e isso precisa nos fortalecer, porque, senão, a gente perde a possibilidade de discutir representatividade. E isso, para todos nós, é importante, mesmo que a gente discorde, não concorde com aquela pessoa. Mas, enfim, acho que é um processo importante para todos nós. E explicar, só explicar mesmo, que esse aqui é o maior espaço que nós temos. Que bom que ele não está nos cabendo. Que bom que ele não está nos cabendo. E que continue não cabendo toda vez que envolva uma pauta da educação. Renato Barros é o nosso primeiro inscrito. Nós vamos combinar intervenções de três minutos. E, na sequência, a Maria Luíza, do DCE, da Unimontes. Isso, isso. E já se prepara também o Gustavo, que é professor da Unimontes. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria estar agradecendo a deputada Leninha por ter agendado essa audiência. Momento importante e oportuno de nós fazermos aqui uma discussão no momento delicado que nós estamos passando no Estado, quando o governo propõe a redução de recurso público para a área de educação. Não somente está acontecendo aqui no Estado, mesmo a proposta do governo federal. E nós, trabalhadores da saúde, não poderíamos estar ausentes nesse processo de discussão, porque não tem como discutir educação sem discutir saúde. A educação é uma co-irmã da saúde. E, nesse processo de discussão, quando nós falamos de saúde, falamos de educação, nós estamos falando de vidas. E nós estamos passando um momento delicado aqui nesse país que esse ano, um ano decisório para nós, que nós temos que defender a nossa Constituição. A Emenda 95 foi tão dita aqui, a perda de recurso público nos próximos 20 anos, nós temos que fazer um movimento social pela revogação dessa Emenda 95. Com a mesma proposição, nós temos aqui um entendimento que a redução que está sendo proposta pelo governo, negada aquele pelo secretário de Educação, que colocando como parceiro, nós temos que fazer uma discussão até mais ampliada, discutir a situação financeira do Estado. A proposta, semana passada, feita pelo governo Zema, é de fazer um acordo coletivo com o governo federal. Veja a proposta do governo para ele deixar, inclusive, de pagar as dívidas aqui do Estado, junto com a União, que representa em torno de 500 milhões de meses. Ele propõe, ele propõe reduzir o não pagamento de reajuste salarial para os servidores públicos, com três anos, podendo ser prorrogável por mais três anos. e ele já coloca, isso foi feito pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais, ele propõe estar fazendo isso, já reduzir reajuste salarial por seis anos. A contribuição sindical, que tem uma vinculação com a Previdência, que nós pagamos hoje 11%, ele propõe passar para 14%. O que nós temos que estar debatendo? Nos interessa hoje o Estado deixar de pagar a dívida do Estado? Essa discussão que nós temos que estar aprofundando, porque nós temos uma dívida aí com o Estado, nós temos uma dívida da União com o Estado, é de preferência nós fazermos a discussão do encontro de contas. Nós temos uma dívida hoje calculada em torno de 130 bilhões com uma dívida com a União, que não chega a 100 bilhões que nós devemos. É de preferência nós estarmos fazendo a discussão. No próximo dia 24, nós estaremos aqui fazendo essa discussão, numa audiência pública. É mais um desafio. Nós temos que estar ocupando todos esses espaços no sentido de a gente fazer uma mobilização social, no sentido de a gente pressionar para a gente assegurar os direitos sociais. E eu queria finalizar dizendo que está sendo chamada uma paralisação, uma greve geral da educação no próximo dia 15. Essa greve geral, no meu entendimento, não é somente da educação. Essa greve geral é de toda a sociedade. Nós, trabalhadores, que não estamos em uma entidade, em um hospital, em escola, em um espaço vinculado, temos que estar incorporando no sentido de a gente chamar a atenção da sociedade, a importância da educação e a importância dos direitos sociais que tanto o governo federal como o governo Zema vêm retirando da sociedade mineira. E é nesse sentido que nós temos que estar mantendo a nossa unidade, a nossa união em defesa dos direitos sociais que estão sendo retirados. Obrigada, Renato. A gente está lembrando que são três minutos, e, quando der o tempo, a gente está levantando aqui o cartãozinho que não é vermelho, nem é branco, mas para avisar do tempo. Então, Maria Luísa, ou Maria Luísa, desculpa, Maria Luísa. Bem, gente, boa tarde ou bom dia? Não, não sei, bom dia. Eu sou Maria Luísa, sou do DCE da Unimontes, faço ciências sociais e eu queria primeiro dedicar a minha fala principalmente a pauta dos estudantes. Primeiro dizer que nós sabemos quem é que está ao lado do povo, nós sabemos quem é que está ao lado dos estudantes, nós sabemos quem é que vai defender a gente. Então, esse filtro dos políticos que estão aí na luta, que constroem os mandatos coletivos, que chamam as pessoas para poder construir, a gente sabe bem quem é e a gente grava a cara também. e a gente, inclusive, coitados dos que a gente não, que a gente reconhece que não é da luta do povo, porque a gente é a classe que é brava mesmo, são os estudantes, nós temos muita força e é realmente nesse ímpeto de luta que eu venho aqui dedicar a minha fala principalmente a essa questão da nossa luta que é em defesa da assistência estudantil. E aí, por que falar da assistência estudantil? Primeiro que não tem como a gente falar sobre pesquisa, sobre ciência e educação sem ir no básico também, que é a permanência do estudante. E tem muitos estudantes que deixam as universidades porque têm fome, porque não têm condições mais de pagar seu aluguel. A maioria dos estudantes vem de fora, nas cidades pequenas também, como, por exemplo, nos campos da Unimontes, que a Unimontes e a Ueng têm peculiaridades, sim, mas são universidades que estão espalhadas em diversos espaços, em diversas cidades. E a gente sabe o quanto que isso é importante para essas cidades, o desenvolvimento local também. E hoje, por exemplo, esses estudantes não estão tendo aula, o básico, porque não tem transporte. A gente está aqui os estudantes dos outros campos que podem reafirmar o que estou dizendo aqui, confirmar. E eu acho que isso é muito absurdo, gente. E, ao mesmo tempo, esses cortes da assistência estudantil, é importante a gente falar que na Unimontes a gente teria agora 7 milhões destinados à assistência estudantil, que metade dessa verba vai para o subsídio do restaurante universitário, que todos, inclusive os professores e servidores também, utilizam. E, além de metade, que vai para o restaurante universitário, iria para as bolsas de assistência estudantil. Teve gente que deixou emprego e tudo mais para as bolsas, tanto da FAPEMIG quanto da assistência estudantil, e que hoje não tem mais condições de ir para a universidade, de pagar seu ônibus. A gente sabe dos estudantes, nós, principalmente, lá no DC, a gente costuma brincar de que a gente, assim, divide marmita toda hora, porque, imagina os estudantes que nem têm um restaurante universitário, mas a gente divide marmita todo dia, basicamente, porque falta R$ 2,50 para a gente pagar na nossa refeição. Então, eu acho que a gente aqui tem que pensar nesse corte que o governo Zema fez de R$ 2 milhões de reais da assistência estudantil e nesse corte do orçamento geral da Unimontes. isso vai atingir muito na gente. Nesse ano, agora, que a gente vai ter nossa assistência estudantil completamente implementada, vem esse corte de destruir sonhos, porque a gente está falando aqui de estudantes que passaram por um funil que é o vestibular e que querem permanecer na universidade. A gente está falando de um governo que quer destruir e acabar com nossos sonhos. E a gente tem que levar isso a sério, gente. E eu concordo quando a companheira da UENG fala dessa questão de que a gente também não quer só vir aqui e ouvir discurso bonito. A gente quer alguém que esteja no dia a dia também da nossa luta. A gente quer construir um movimento político dentro das universidades. E é por isso que eu estou aqui também para chamar todos os estudantes para construir o dia 15, que vai ser uma grande mobilização. E a gente tem que mobilizar as estaduais, Unimontes e UENG, mobilizar também, se juntar a essa luta das federais, dos estudos federais, das universidades federais, porque essa luta é em defesa da educação. Esse governo que está aí, tanto a nível federal quanto a nível estadual, está implementando um projeto. A gente sabe que isso é um projeto, porque essa desculpa de dinheiro não cola. E, para concluir, se falta dinheiro, se falta dinheiro para a educação, a gente pergunta por que estão perdoando as dívidas dos grandes banqueiros, dos grandes empresários. Então, que falta de dinheiro era esse. Então, quanto estudante, a gente vai cobrar. A gente quer os números, a gente quer a audiência da dívida pública, que o Brasil e o Estado paga. A gente quer mais investimento para a educação, porque um país sem educação não vai para frente. E é por isso que a gente está aqui, em nome da Unimontes e da UENG, do movimento estudantil forte e combativo para defender as universidades públicas do Brasil inteiro. Obrigada. Obrigada, Maria Luíza. Antes do Gustavo Sepolini, que é professor da Unimontes, a gente vai ouvir uma saudação breve do Paulo Guedes, deputado federal. É regimental, a gente ouvir também os deputados, entendeu? Por isso que eu vou falar uma saudação breve para não se alongar. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar aqui a mesa na pessoa da nossa deputada, Leninha, e a todos que estão aqui presentes. e trazer também aqui, Leninha, nesse momento, que é um momento que todos nós estamos assim abismados com os anúncios que chegam a cada dia, tanto aqui em Minas Gerais quanto em Brasília. Parece que há um pacto do governo do Estado com o governo federal em destruir a educação no nosso país e no nosso Estado. As últimas notícias de cortes, não só no ensino superior, mas também do corte do ensino em tempo integral nas escolas, esse corte de 20%, que nós estamos... Eu estou acompanhando de perto a questão, inclusive, da UENG e da Unimontes. Da Unimontes, mais ainda, o professor Avilmar sabe que nós já estivemos lá três vezes fazendo essa discussão na reitoria, visitando, inclusive, o hospital universitário, que foi todo reformado e equipado no governo passado e, no momento que nós mais precisávamos de fazer tudo aquilo funcionar, vem esse corte de cima para baixo que demite servidores, que corta direitos, conquistas lá em Montes Claros, na Unimontes, nós perdemos, inclusive, o auxílio tão batalhado para conseguir no governo passado e foi cortado agora, no início do ano, por esse corte imposto. A ajuda de custo, auxílio, ajuda de custo, é a mesma... Vocês sabem do que estou falando. Então, assim, nós estamos no momento em que precisamos disso mesmo, é de audiências públicas como essa, da mobilização, é de ver falas importantes como a da estudante que acabou de falar ali na tribuna, é um momento que a gente precisa de muita união para organizar toda a nossa base estudantil de professores da sociedade para fazer esse enfrentamento, esse enfrentamento precisa ser feito porque, como falei agora há pouco aqui para o Fernando, para o reitor da UFMG, da UENG, da UENG, não é, Fernando? É que eu também estive na UFMG na semana passada e a queixa é a mesma, é geral, é geral. Então, é uma espécie de uma economia mais burra o que a gente está assistindo nesse momento. É um desmonte, não só na educação, mas em vários programas. Na nossa região, você pega os programas de apoio às comunidades, de base, os programas de cisternos, os programas de água para todos, eles fecharam a sede de nó, estão destruindo o IDENE, tirando recursos da ciência, da tecnologia, enfim, é um desmonte. Então, nós temos que fazer o que estamos fazendo aqui hoje. E estou saindo daqui porque eu dei uma passadinha, viu, minha querida reitora, só para registrar o nosso apoio aqui, estamos atentos e estou indo para Brasília para de lá me somar aos nossos colegas da nossa bancada para também, dentro do Congresso Nacional, fazer todos os enfrentamentos necessários para a gente vencer essa batalha contra a destruição do ensino superior, do ensino técnico e da ciência e da tecnologia e de tudo que eles estão propondo aí e que estão querendo destruir a nossa educação como um todo. Por isso, conte com o nosso apoio lá em Brasília. Muito obrigado. Obrigada, deputado Paulo Guedes. O Gustavo Cepolini é professor da Unimontes, depois dele, a Denise, a Denise, coordenadora-geral do Sindhute. Boa tarde. Cumprimento a Leninha, a Beatriz e os demais componentes da mesa. Obrigado pela oportunidade, fundamental, essa luta agarrida que nós temos e vivenciamos. Sou Gustavo Cepolini, professor do Departamento de Geosciência e também na atual gestão da Dunimontes. Estou na universidade desde 2015, no último concurso público, e a nossa luta não é fácil. Para lembrá-los, embora a mesa já tenha falado, as universidades vêm do quê? Ensino, pesquisa, extensão e inovação. Então, dito isso, nós temos que escancarar esses números, essas estatísticas, esses cortes devem ser escancarados. A estatística posta deve ser escancarada. Nós não podemos ser a tortura desses números que o Zema e, obviamente, na esfera federal isso vem imputando. Dito isso, eu quero apresentar duas das demandas. Agora, no dia 25 de maio, um grupo de professores que exerce a função, se dedica integralmente à universidade com dedicação exclusiva, não recebe por isso porque a universidade não tem a sua autonomia respeitada. Os nossos pagamentos, as nossas publicações, somos avaliados nos três últimos anos e a CEPLAG não autoriza junto com a COF. Ou seja, a universidade perde a sua autonomia. Então, isso está posto, nós já estamos com várias instâncias, com pedidos no âmbito do conselho universitário, com o procurador, judicializado a questão, isso não vem sendo respeitado. Ou seja, nós já estamos vivenciando os cortes. 25 de maio completam três anos que vários outros professores, professores que cumprem esse regime de educação exclusiva não recebem para tal e cumprem. Fora isso, outros professores sequer tiveram os direitos apreciados no conselho universitário. A gente sabe que esse desafio na UENG não tem o direito à ampliação e fazer o exercício da sua dedicação exclusiva. Fora isso, o âmbito das jornadas estendidas, a pós-graduação que foi falada, reconhecer a universidade como multicamp. E os CORD já estão, uma segunda dimensão para a gente pensar, o nosso auxílio está cortado, nós já estamos sofrendo isso. O número de estudantes, não tem um edital público da FAPEMIG, as bolsas, os alunos que começaram em fevereiro foram todas suspensas, ou seja, o corte já chegou, ele já está vigente. Então, a nossa luta, ela está posta e ela vai seguir, porque nós não aceitaremos essa conciliação, essa parceria. Isso não está posto na nossa práxis cotidiana. Nós não temos essa gestão solidária, muito pelo contrário. Nós queremos construir uma questão de direitos que está posto em editais de concurso, editais, e mais do que isso, como já foi falado pela professora Lavinia, nós temos respeito à constituição desse Estado, ou seja, nós vamos exigir esse cumprimento. Ainda uma outra sugestão, se me permitem, não sei a proposição para as outras comissões, a questão do auxílio, ele tem que entrar com uma pauta, isso nós vamos, enquanto sindicato e como atuantes, nós vamos tentar judicializar isso, porque isso é um acordo de greve que já está judicializado. Isso não pode, ser posto da forma que está sendo feito. Fora isso, no âmbito das jornadas estendidas, que também é um mecanismo histórico da universidade que sustentou e sustenta a pós-graduação. Então, os 19, 20 programas que estão aí espraiados, que é uma formação ampla. Na universidade não existe, sem pesquisa, sem extensão, sem inovação, e a formação, que eu não preciso dizer que isso é muito forte da Unimont, e o pouco que conheço da UENG, sobretudo do sul de Minas, é muito forte e é um exímio trabalho na formação de professor. Portanto, peço que isso seja apreciado na comissão, esse corte, a gente tem que pensar nesse processo. E, posteriormente, uma última, se me permitem também, a questão da TAC, pensar isso na FAPMIG, como isso está feito, porque nós não temos recursos, os projetos aprovados no orçamento 2017, 2018, nós não temos dinheiro, nossas pesquisas estão paradas, com dinheiro, com termos assinados. Então, pensar outros mecanismos, que isso vai ser rolado e a conversa, acho que, prossegue. Muito obrigado. Obrigada. Gustavo, a gente fez o requerimento, dá uma olhadinha aqui para ver se ele contempla essa questão que você está trazendo para a gente, que aí já fica no âmbito para que nós possamos nos posicionar enquanto parlamentares nessa defesa. Denise Romano, que é nossa próxima coordenadora do Sindicato de Minas Gerais. Seja bem-vinda. E, na sequência, a saudação do deputado estadual Vigília Guimarães. Bom dia, porque a gente ainda não almoçou. Então, vamos cumprimentar os deputados, na pessoa da deputada Beatriz Serqueira. É agradecer a Leninha pela aprovação do requerimento e cumprimentar a Simone, minha contemporânea de UENG, no curso de pedagogia. Não vou dizer quando, para a gente não contar a nossa idade, mas estudei lá também, me formei na UENG, aqui na Faculdade de Educação em Belo Horizonte. Primeiro, gostaria de fazer uma convocação. A greve nacional da educação se tornou, na última semana, com os cortes anunciados pelo senhor presidente e pelo ministro da Educação Terraplanista, tornou a nossa greve nacional contra a reforma da Previdência, além de ser uma greve contra a reforma da Previdência, uma greve em defesa da educação pública, básica e superior no nosso país. Nós não podemos fugir a esse chamado. Então, dia 15, tem que ter representação, da educação básica, da educação superior, em todas as regiões do Estado de Minas Gerais. Nós faremos uma manifestação em Belo Horizonte com concentração na Praça da Estação, mas é importante que a gente interiorize as manifestações numa articulação com o Sindhute, com a Frente Brasil Popular, com os IFMGs, com os campos da UENG, para que a gente consiga transformar em uma disputa de Minas Gerais contra o governo federal. Então, essa era a primeira questão que eu queria abordar. Queria fazer uma reflexão e aí queria dividir aqui com os deputados que estão do lado certo da trincheira, que ocupam a tribuna desta mesa da audiência. governo Zema já está implantando o regime de recuperação fiscal antes mesmo de encaminhar o projeto de lei à Assembleia Legislativa. Porque o volume de cortes, porque passe um dia na Assembleia Legislativa, parece uma romaria. As pessoas de todas as categorias vêm aqui a semana inteira para questionar, para protestar, para dizer dos cortes que o governo tem feito para os mais pobres. Por quê? No orçamento que consta, e a deputada Beatriz pode esclarecer isso melhor depois, R$ 4 bilhões de renúncia fiscal para o orçamento do ano que vem, renúncia fiscal não é para a padaria do seu Zé. Renúncia fiscal praticada por governo do Estado são para os grupos econômicos que detêm o poder no Estado de Minas Gerais e no nosso país. Então, nós precisamos pensar nisso. E aí, o governo não se importa e por isso que é importante a nossa luta. Gente, eles estão cortando a alimentação de crianças menores de 11 anos de idade. Quando cancelam o tempo integral, os meninos vão para a escola para comer outra vez. Às vezes, a única alimentação que os meninos, alunos têm, os estudantes do tempo integral é na escola estadual e o governo está cortando esse programa, reduziu o programa, demitiu professores. Então, nós precisamos construir, e para mim já está construído, uma unidade, e aí, em nome do Sindicato de Minas Gerais, que está à disposição e se apresenta para a luta em defesa das universidades, em defesa dos IFMGs, em defesa da escola estadual pública para todos e em defesa da classe trabalhadora e dos nossos estudantes que são filhos da classe trabalhadora. Porque a escola dos ricos não vai sofrer corte, o currículo dos ricos vai permanecer com todas as disciplinas e nós, para nós, eles querem que para nós reste aprender a fazer conta de matemática e aprender a escrever o beabá, como é que o moço disse lá, não vou nem repetir o nome, porque minha boca é muito bonita para poder ficar dizendo o nome daquela pessoa. Mas nós estamos então diante de um desafio, então dia 15, todo mundo na rua em todas as regiões do estado de Minas Gerais para dizer não ao facão do Romeu Zema e para dizer não à reforma da Previdência. Obrigada. Obrigada, Denise. Virgílio. Muito obrigado. Deputada Leninha, nossa deputada Beatriz, deputado Cleiton. Para ir direto no assunto, o apoio à defesa da educação tem que ser irrestrito e sobretudo imediato. Educação é um gasto que se acumula, portanto, não é gasto. Aquele gasto que se acumula é investimento. Ele acumula aonde? Nas pessoas. O melhor patrimônio que tem um estado, uma nação é o seu povo. portanto, ao fazer cortes de despesas, não se pode cortar as pessoas, o conhecimento das pessoas, a qualidade das pessoas. É muito diferente, é muito diferente fazer assim um ajuste fiscal, um ajuste de custos, de cortes, de gastos e fazer do investimento. No investimento, que é o único investimento também que não se adia, porque o investimento em educação, investimento nas pessoas, ele não é adiável, porque aquele investimento que não é feito num ano se perdeu. O investimento feito no ano seguinte é um outro investimento. cada um é insubstituível em si. Essa compreensão econômica na questão humana e do futuro que é a educação tem que ser introduzida na concepção de qualquer um que enfrenta uma dificuldade econômica de curto prazo, por mais grave que seja. Portanto, a questão da educação não pode, em hipótese nenhuma, em momento nenhum, ter o mesmo tratamento e a mesma compreensão de que qualquer outro custo, de qualquer outro investimento, de qualquer outro ajuste. Isso tem que ser tratado por outra razão, por nenhuma outra razão, porque esse é a acumula, é o futuro, é o presente também, porque os gastos com educação, chamados gastos com educação, são aqueles que também fomentam o desenvolvimento econômico. Para aqueles que não têm essa compreensão, os gastos públicos com educação são os que mais se reproduzem, porque eles pagam salários, eles voltam na sua própria região, quando falam Limontes forte, é o norte forte, é um forte sim, porque é aqui que nós temos o retorno, inclusive, de tudo aquilo que uma região precisa. Portanto, nós temos que fazer aqui uma trincheira efetiva e eficaz para que os gastos com educação, a defesa da Unimontes, a defesa que fizemos também, da UENG, ela seja efetiva, imediata, inadiável. Portanto, todos juntos e essa vitória vamos conseguir. Obrigada, Virgílio. Deputado, professor Cleito. Deputado Beatriz, eu pedi a palavra, porque como professor, a fala da vitória, ela me incomodou um pouco e eu precisava, eu preciso me dirigir a você. O Chartier, que é um grande historiador da quarta geração da Escola dos Análises, ele tem um texto que se chama Como se mata a democracia. E ele diz que se começa a matar a democracia a partir do momento em que você começa a criminalizar a política e a criminalizar a classe política. Eu lamento extremamente a sua decepção com a classe política, mas eu não vou permitir que nós sejamos colocados no mesmo bolo aqui e no mesmo grupo de parlamentares que não estão engajados e envolvidos com essa luta pela universidade pública. Talvez você não me conheça, não conheça a deputada Leninha, não sabe da luta que ela tem no norte de Minas, da história que ela tem, inclusive dentro da Igreja Católica, pelos movimentos sociais. Talvez não conheça a luta da deputada Beatriz, à frente do Sinjute, não conheça a luta do deputado Virgílio Guimarães e de outros deputados que passaram aqui. Eu sou professor, eu estou deputado, mas eu sou professor. e os meus votos, eles vieram daqueles que passaram pela sala de aula, pela coerência com que eu sempre agi em toda a minha vida. Então, quero pedir que, a próxima vez, identifique quem são os seus verdadeiros inimigos, porque os verdadeiros inimigos da educação não estão nesse espaço. Aqui estão aqueles que se decidiram a lutar em prol de uma educação pública de qualidade, em prol da manutenção das nossas universidades estaduais, que, no momento, estão sendo sucateadas pela lógica do precarizar para privatizar. O seu discurso, é por isso que ele me incomodou, é o discurso do Partido Novo aqui o tempo todo. O tempo todo, o Partido Novo joga isso aqui na casa. Ah, porque aqui tem deputado que negocia emenda, mas não dão nomes. Então, da próxima vez, e aí eu falo como professor, você é mais jovem, é aluna ainda, da próxima vez, dê nomes, fale quem são os hipócritas. Porque aqueles que estão aqui, eu posso garantir, estão juntos com vocês, com alunos, com estudantes, com professores, e é com muita tranquilidade que eu falo assim. Obrigado. Obrigada, professor Cleiton. A próxima inscrita é a Sônia, professora da UENG. Sônia mesmo, não é, Sônia? Cadê? Sônia. E, depois da Sônia, é a Maria Cristina, também professora da UENG. E, depois, é a Cíntia, do Diretório Acadêmico da Assistência. Falei certinho? Da UENG. Boa tarde, de Pessoas Sem Almoço. Mais perto, Sônia, mais perto do microfone. Boa tarde, Pessoas Sem Almoço. Professora Sônia Elaboriô, Escola Guignard, Universidade do Estado de Minas Gerais, engasgada. Engasgada. Engasgada, e ouvi falar de sinergia com um corte no osso da universidade. E, pensando que a universidade é o que vai viabilizar trabalhar com uma preocupação que se diz ter com o ensino de base, com o ensino primário. qual que é o problema disso, do ensino fundamental, se a universidade ser apenas a viabilização de um ensino fundamental que se diz ser a preocupação. Porque nós sabemos que, quando uma pessoa está doente, cortar um dos membros não conserta o problema do outro. se eu corto a minha perna direita, a minha perna esquerda ainda não melhora. Ou seja, a educação, nesse estado, em qualquer lugar, é um organismo inteiro. Não pode ser decepada em pedaços para dizer não, eu vou cortar o braço, a perna e a cabeça e fico só com a perna direita. Não dá. A educação tem que andar junta. E, quando eu estou falando, por exemplo, eu penso em fazer a formação de um professor, penso nos cursos de pedagogia, penso nos cursos de licenciatura, eu tenho que entender que os cursos de bacharelado, que os cursos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, que o trabalho de pesquisa, que o trabalho de extensão, que é a comunicação com a universidade, que tudo isso vai contribuir para que todo o processo se dê de maneira rica. Então, eu quero pensar o encaminhamento aqui, porque nós estamos aqui no Lorolô, mas nós temos que pensar em encaminhamento. Então, eu penso o seguinte, nós precisamos encontrar fontes de recursos para a Universidade do Estado de Minas Gerais e para a Universidade de Unimontes, e que essas duas universidades não estejam concorrendo entre si pelo pouco dinheiro que jogarem para nós, mas que elas trabalhem com parceria, sim, para que nenhuma das duas diga assim, não, a minha é mais importante porque ela tem um curso de medicina, não, a minha é mais importante porque ela tem um curso de pedagogia, não, acho que não é esse o raciocínio, desculpe falar, sim, mas eu acho que isso tem que ser colocado, porque, no fundo, nós estamos sendo colocados contra a parede, e temos que ver como é que vai ser a briga para ver quem pega um pedacinho que sobra para ver se sobrevive, não pode ser desse jeito, nós precisamos de dotação orçamentária, nós precisamos de dotação orçamentária e, para isso, a Assembleia é o lugar, porque faz lei, então, eu queria um encaminhamento nesse sentido, no sentido de dotação orçamentária e mais, dotação orçamentária específica para pesquisa e dotação orçamentária específica para extensão, porque nós temos que admitir uma coisa, no diálogo com a sociedade, na extensão, nós falhamos, porque há um número muito grande de pessoas que pensam, como o governo que está eleito aí pensa, que a universidade não tem função, que a única função que ela tem é formação de professor e mais nada, e nós temos que mostrar o que nós fazemos, nós precisamos de dinheiro para dar visibilidade para isso, que é a extensão, e precisamos também de dinheiro para fazer pesquisa, para fazer um caldo de cultura que permita esse Estado se desenvolver. Qual foi o nosso presidente desenvolvimentista que nós tivemos aqui nos anos 50? nos anos 40, anos 50, tivemos um governador que veio a ser presidente. Não estou dizendo que ele seja um exemplo de modelo de política, mas ele tinha uma visão. O Juscelino Kubitschek chamou o Alberto da Veiga Guignar, um artista, no Rio de Janeiro, sonhador, para vir aqui dar aula de arte nesse Estado. Isso transformou Minas Gerais, porque todo o sistema de ensino que existe em Minas Gerais foi transformado pela presença dessa pessoa que fez as pessoas pararem de raciocinar dentro daquela casinha. E toda a pedagogia de Minas mudou por causa disso, todo o ensino de Minas mudou por causa disso e, indiretamente, foi mudando a mentalidade das pessoas. Foi transformador essa presença em uma pessoa. Então, é o seguinte, nós precisamos de dotação orçamentária para pesquisa em arte, para pesquisa em ciência, para pesquisa em tecnologia, para ter pesquisa de ciência básica, não é só para ser ciência aplicada, não. Por quê? Quem investe só em ciência aplicada tem raciocínio curto. A ciência aplicada, ela precisa da ciência básica para ter chão. E a ciência precisa da arte para ser chão. precisa. Esse Estado precisa de arte, esse Estado precisa de ciência, esse Estado precisa disso para ter tecnologia, para ter desenvolvimento e para ter tudo isso que estão querendo. Então, nós precisamos de dotação orçamentária para a Universidade do Estado de Minas Gerais, para a Universidade de Unimontes, em pesquisa e extensão. e apoio a manifestação dos alunos de que precisam de mais bolsas e de que precisam de apoio também para eles do ponto de vista de auxílio ao estudante. Claro. Mas acontece que, se nós tivermos mais pesquisa também, nós vamos ter mais bolsa. E vocês podem também conseguir dinheiro desse jeito. E pode ser até mais interessante. Entendeu? É isso aí. Obrigada, professora. Maria Cristina, professora da UENG, e, na sequência, a Cíntia, do Diretório Acadêmico da UENG também. Boa tarde a todas e todos que estão aqui ainda. Acho que já é tarde. Cumprimento a professora Beatriz, que já fomos para a rua em outros movimentos, mas estamos aí. Eu estou na UENG desde 2000 e sempre venho acompanhando o sofrimento ou a penura da UENG e da Unimontes. E hoje queria trazer aqui dizendo que a bancada não deve ser a bancada do norte, do sul, do leste e do oeste, mas a bancada em defesa do ensino público gratuito, de qualidade, que essas duas universidades têm buscado realizar ao longo da sua trajetória. A UENG faz 30 anos, 30 anos de luta, 30 anos de labuta e 30 anos de adoecimento de professores, do qual vários dos meus colegas que perpassaram por uma flamigerada lei sem, sabe o que é, o que foi ser no governo do PSDB professor iludido, enganado, trapaceado, forjado e retirado seus direitos cotidianamente. Essa universidade que completa 30 anos, que chama UENG, é uma universidade que merece respeito. E o respeito tem se dado a partir do momento em que tem plano de carreira e salário desses professores, a partir do momento em que tem pesquisa, ensino e extensão nessas universidades e a partir do momento em que a Assembleia Legislativa não tem uma bancada do norte, do sul, do leste e do oeste, mas que tem uma bancada em defesa do ensino público e que esse ensino público seja para a UENG, a Unimontes e que esses recursos sejam para essas duas universidades e não somente a bancada norte, porque os meus votos vêm do norte, os votos que os deputados tiveram, eles vêm do norte, do sul, do sudeste, independente do lugar ou do famoso curral eleitoral que as pessoas têm e que não têm e que eu acho que aqui na Assembleia e que está aqui até esse momento não está preocupado com o lugar do seu voto, mas está preocupado com a educação de qualidade, que a Assembleia Legislativa se fortaleça e que se junte em defesa dessas duas universidades. Eu vivo na UENG, estou na UENG, participei de várias campanhas em defesa da UENG, somos todos UENGs. Eu não gostaria de estar encostado no Ipceng que já está morto, não gostaria que alguém pagasse pelo meu enterro e que ninguém tivesse que pagar as minhas contas, porque o meu salário que eu recebo hoje mal dá para a minha sobrevivência. Ser professora nessas universidades significa viver a míngua e eu não me disponho, eu não quero defender mais a universidade em que me coloque nesta condição. Então, eu peço aqui e faço, acredito que isso seja desejo de grande parte dos meus pares, para que eu possa permanecer com saúde dentro da universidade, que eu seja reconhecida enquanto professora universitária e não reconhecida como parceira, como amiga da escola da educação básica. Eu quero fazer projetos, pesquisas dentro da educação básica, mas eu não quero ser parceira, eu não quero ser amiga da escola, eu quero ser respeitada enquanto professora universitária. Obrigada, professora. A presidência prorroga os trabalhos dessa comissão por mais 30 minutos. Eu tenho que fazer isso que é regimental, às vezes a gente... Algumas coisas são regimentais para a gente continuar o nosso trabalho. Nós vamos ouvir agora a Cíntia, que é do diretório acadêmico na UENG, e depois a Vanessa, da UFMG, Vanessa? UENG também? UENG. Boa tarde, meu nome é Cíntia, estou na assistência estudantil no diretório acadêmico, quase uma posição fantasma, porque assistência estudantil não existe, então eu fiquei lá um ano reinventando, varrendo, fazendo, cheguei na UENG, encontrei ela um lixo, tentei reinventar de várias formas, mas passou do nível da imaginação. Nem a arte, nem a boa ação, nada está fazendo. Ela não só adoece seus professores, como também seus alunos. Na aposta da reitora Lavini, ela falou que a UENG, sem os funcionários, não funciona, mas sem os alunos, ela não existe. É uma palavra que eu levo comigo, que me fez ter resistência, lá dentro. Acredito, sim, que os companheiros que estão aqui estão na mesma luta, mas é muito difícil acreditar em homens brancos que estão perpetuando o poder. Sauda a Beatriz, sauda a Leninha, sauda a Lavínia, e a Simone, porque eu acredito em mulheres, e acredito que esses homens não vão poder, como não fizeram, nada por nós até hoje. E se algum aqui já repetiu o seu mandato, ele tem que passar vergonha, sim, e o nome dele ser exposto, porque eles não fizeram por nós repetição de mandato, estão aqui há anos no poder, e não fazem coisa. Comeram mosca. E é difícil mesmo acreditar, principalmente em pessoas de olhos azuis e brancos, seja professor ou não. E outra coisa, nós estamos a Wayne, que somos heroínas. Chegou num lugar ruim, hoje ele está péssimo. Eu sou mulher de fazer do limão várias limonadas, mas passou do limite. Sem comida, sem bolsa, sem transporte, estamos sem condições até de estudar, pois, a partir do momento desse ano, a vida foi só luta. Está faltando, vocês entenderem, uma coisa que eu aprendi no início, intersetoralidade. Só das secretarias não estão aqui representando a gente, já é um absurdo, eles não estão escutando, eles têm voz, e saírem da plenária e não escutarem o que a gente tem a dizer. Entendeu? Então, assim, se a carapuça serviu para algum, que sirva. Estamos na mesma luta, mas sabendo que temos desigualdades plenas entre mulheres negras e entre homens brancos. E o que os homens brancos têm feito do nosso país passou do limite. E nós estamos querendo dizer isso. Dê apoio a gente lá, faça essa assistência estudantil existir, entendeu? E, mais ofensa que isso, nós já sofremos foi muito. Então, é a hora de a gente pôr em pratos limpos como que a gente quer o desenho da nossa sociedade e que ele seja feito por mulheres. Obrigada, Vanessa. E, na sequência, Marlon. Vanessa da UENG, na sequência, Marlon, também da UENG. Nós vamos finalizar com a Jussara, que é professora da UENG. Obrigada. Boa tarde. Como já foi falado, meu nome é Vanessa, sou da UENG, sou também da Executiva Mineira de Pedagogia, estou compondo também o coletivo Território Ocupado, que é da UENG. Eu quero saudar, eu acho que esse momento agora que é um momento muito rico para nós, um momento de construção de um novo mundo, de uma nova sociedade. E aí eu gostaria também de pontuar sobre a questão que já foi colocada sobre a greve geral, que, inclusive, a Beatriz falou que o dia 15 é o dia da greve geral. E eu pontuo que esse é um dia para se iniciar esse processo da greve geral, que eu acho que não é um dia específico para a greve geral. A gente vê que, em vários momentos que já tivemos essa chamada para a greve geral de um dia ou de meio-dia, no dia seguinte todo mundo já está ali continuando a sua vida, continuando a sua luta. E que sentido faz isso? Se a gente não tem uma mudança na nossa consciência, se a gente não constrói e realmente coloca isso como pauta de uma construção de um novo mundo. de uma nova sociedade. Eu acredito que, enquanto estudante, esse tem que ser um dia de manifestações, mas também de ocupação da nossa universidade, das nossas escolas, com aulas, aulões, como a Denise já colocou aqui, sobre a questão da reforma da Previdência, sobre como combater esses cortes. Eu acho que isso, sim, é uma proposta. Penso também que a gente, nesse momento que nós estamos aqui construindo isso, é o momento, sim, de a gente pontuar, lutar para que, de fato, exista a democracia, mesmo a gente sabendo o que existe para nós, enquanto trabalhadores. Para nós, enquanto trabalhadores, estudantes, proletários, não existe democracia. Em muitos momentos, quando a gente vai fazer uma fala, a gente é cesseado na nossa fala enquanto estudante, enquanto trabalhador, porque, de fato, que democracia é essa? Que democracia é essa que, se a gente faz uma inscrição aqui para a fala, em alguns momentos, como já foi colocado, tem que cumprir o regimento e que, nesse processo, eu queria até, o colega ali, o Ramon da UENG, pediu, perguntou se poderia fazer uma fala também, porque eu acho que ele está sentindo, assim, uma necessidade de falar e tem que ver como é que é possível falar, mas eu acredito que a gente tem que lutar para ter espaço democrático. Na realidade, ele não existe. É uma falácia. Essa democracia que está aí é uma democracia que serve a um grupo limitado, ela serve aos banqueiros, ela serve aos latifundiários, ela não serve à maioria do nosso povo. Ela não é construída por nós, porque, de fato, a gente só vê que existe democracia quando a gente vai ali de dois em dois anos ou de quatro em quatro. Isso quem vai? para lá colocar o seu voto, porque, na hora que ele vai cobrar, ele não é ouvido. Essa casa aqui, que é uma casa que, ela tem que ser uma casa nossa, do povo, construída, porque ela é paga com os impostos dos trabalhadores, que saem todos os dias com as suas marmitas debaixo do braço e voltam com ela vazia à noite para novamente construir para o dia seguinte e servir a esse Estado que só explora, que só sucateia, que só retira os direitos dos trabalhadores, que só quer colocar que os trabalhadores trabalhem até morrer. Então, assim, a gente entende que, de fato, a gente sabe que tem que ser um espaço democrático, sim. Não é possível mais que seja feito, como a colega colocou, que seja esse momento de construção por mulheres, mas que eu amplio, que seja um momento de construção para toda a classe trabalhadora. homens e mulheres na cidade e no campo, porque nós sabemos que, enquanto a gente estiver lutando por pautas individuais, vai ficar mais difícil ainda para nós conseguirmos ter um objetivo mais rápido. De quê? Que, de fato, nós, enquanto trabalhadores, possamos, sim, ter uma educação de qualidade, ter uma universidade pública gratuita de qualidade, que a gente não tenha que se submeter, muitas vezes, é o que é colocada, mas eu falo porque eu estudava na universidade, na PUC, eu era bolsista integral do ProUni, e lutando bravamente para estar em uma universidade pública, porque eu acho que qual era o meu papel ali enquanto estudante, recebendo uma bolsa, uma bolsa do Estado para poder financiar uma empresa, que é a universidade privada. Eu não me sentia bem, mas se eu não conseguisse, como eu vim lutando desde o início, para, de fato, eu pudesse estar em um local que eu realmente me sentisse atendida. E eu vejo que, muitas vezes, quando a gente chega em uma universidade que vê, como as professores colocam, que tem que lutar para ter uma saúde digna, para que, de fato, consiga exercer a sua profissão, porque eu acredito que quem está falando isso, ela escolheu, ela foi uma escolha, uma decisão, está ali, porque tem que ser uma escolha e uma decisão. E aí eu acho que eu me sinto realmente amparada. E vejo que a luta é grande, vejo que, se não tem uma assistência estudantil que, de fato, vai garantir que eu fique até o final do meu curso, que, inclusive, na Unimontes tem lá o RU, na UENG aqui nem RU nós temos. E, muitas vezes, a gente tem que passar o dia inteiro ali com fome ou podendo receber apoio dos colegas, que muitos ali são solidários. Então, assim, porque a gente sabe que, de fato, não tem nenhum benefício, muitas vezes, não tem, para que a gente possa continuar o nosso curso até o final. Lutar para lutar, como a colega coloca ali, lutar para que a gente, de fato, consiga não morrer de fome e sair da universidade, mas que a gente consiga lutar por uma educação que vai transformar a nossa vida e a vida de todos que a gente está se propondo a transformar. E, mais, é nesse sentido que eu quero agradecer e lutar para que a gente, de fato, no dia 15, em junho, que seja que a gente faça uma greve geral, que seja feita uma construção, que a gente vá para a nossa universidade, trazer a comunidade para dentro da universidade, os alunos, os estudantes, os professores, a comunidade, porque, de fato, a gente vê que, muitas vezes, a greve, o que ela está servindo? Muitas vezes, ela afasta e a comunidade fica lá à margem, só olhando, dos pais, não abraçam concretamente o que de fato é essa greve. Talvez ela já esteja já um pouco não servindo aos objetivos que ela deveria servir. Acho que a gente tem que começar a repensar. Mas, aí, construir, sim, uma greve para concluir e ocupar a nossa universidade e as escolas. Obrigada. Obrigada. Nós vamos ouvir o Marlon e, na sequência, a Jussara. Então, Marlon. Oi, gente. Boa tarde já, não é? Calma, diretor. Hoje eu estou igualzinho o Lula, paz e amor. Aquilo ali antigo. Esses diretores me veem, lembram de uma fase que eu era mais combativa, não é? Agora eu estou mais tranquilo para se informar. Boa tarde, gente. Queria cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Beatriz. Dizer que é um prazer estar aqui discutindo. É a primeira vez que eu participo com a senhora em algum ato legislativo após a eleição. É muito bom a gente estar aqui nesse momento fazendo essa discussão, mas traz algumas preocupações e aí eu quero, muito sucintamente, dividir em dois momentos. Um momento curto de análise de conjuntura e trazer algumas perspectivas da nossa unidade em Divinópolis. Eu sou graduando em licenciatura do curso de História, que eu acho que dá para a gente, de uma certa forma, algum horizonte para como nós iremos nos portar a partir do que eu estou entendendo, dos requerimentos que estão sendo colocados aqui e que a gente vai poder dialogar com a Secretaria de Educação. É muito difícil subir aqui e não lembrar se o representante da Secretaria de Educação chama Leandro ou Leonardo. Talvez eles estão pensando em uma próxima vinda nessa casa, em um retorno, assim como aquele grupo sertanejo dos amigos, o Leandro Leonardo, ele ficou tão pouco tempo que eu não consegui nem decorar o nome dele. Mas aí a análise de conjuntura passa pelo seguinte, na minha visão. Nós já temos o cenário de tudo o que aconteceu com a gente no nosso país, tanto no Poder Central, tanto aqui no Estado de Minas, que era um movimento, um enfrentamento de movimento. E esse enfrentamento de movimento nós perdemos, que expressa a vontade das urnas. E agora a gente está num segundo movimento, que é de enfrentamento. Cabe a nós fazer aquela reflexão que o deputado Cristiano coloca aqui de não fazer a cortina de fumaça e fazer a reflexão de como nós saímos da conjuntura de perder o enfrentamento de movimento e partir para o enfrentamento de resistência, sobretudo, do nosso Estado. A conjuntura do Poder Central nos preocupa e vai estar dialogando o tempo todo, principalmente na educação, mas o nosso enfrentamento está aqui, sobretudo na UENG e na Unimontes. É muito bom ver o reitor da Unimontes dizer que, em algum aspecto, a Unimontes difere da UENG. Esse aspecto é o bom hospital que eles têm e o bom RU deles. Que era um motivo que a gente não entendia por que o orçamento da Unimontes era tão disparso do nosso. E aí você vai compreendendo um pouco como se dá estrutura, a gente vai compreendendo um pouco disso. É muito bom ver essa diferença e aí discutindo com os meninos é bom que nós consigamos fazer o nivelamento sempre por cima no nosso debate, não que façamos o nivelamento por baixo. E aí, nesse aspecto, a Unimontes é referência para a gente, que nós façamos o nivelamento por cima e em Divinópolis, como os meus companheiros da cidade dizem, que a gente não precisa de fazer comida três vezes para a semana de forma informal no fogão de lenha para alimentar os estudantes, porque a assistência estudantil está chegando agora e chega de uma forma embrionária. E aí, pensando assim, os 20% que foi aplicado na questão do pessoal já nos impactou. Chegou, num primeiro momento, professor Tiago, o senhor deve ter acompanhado, que a gente ia ficar sem extensão para coordenador de pesquisa e coordenador de extensão. Isso a gente conseguiu reverter, teve um empenho de diálogo, a gente conseguiu reverter. E agora vem essa notícia de corte de 10% no custeio. E aí, qual que é a realidade nossa? A gente está desde fevereiro sem lavar banheiro, professor Lavín. Desde fevereiro sem lavar banheiro. A gente tem 34 banheiros, 84 privadas. E aí eu vim aqui, inclusive, com o encaminhamento do nosso grupo gestor de falar assim, convida lá o professor Fernando Marcos, o professor Fernando Júnior, para a Indivinópolis. A gente sabe que é difícil rodar o estádio, mas a Indivinópolis está aqui, 120 quilômetros, é duas horas. Por quê? O que a gente precisa de pensar? Se vamos ter esse impacto de 10% no custo de orçamento do custeio, nós que estamos desde fevereiro sem lavar banheiro, sem lavar banheiros, 34 banheiras, 84 privadas, com o mato gigantesco já não sendo mais possível andar no campus, foco de dengue para tudo quanto é lado. Estou com o servidor Marcos aqui, administrativo, estava com dengue e possivelmente foi picado dentro da nossa unidade. Escorpião, Anselmo, escorpião em Indivinópolis, é assim, na unidade, dentro da sala de aula, a gente tem 71 mil metros de área, 71 mil. Só de área verde, com conservação permanente, a gente tem 21 mil metros de área permanente. Aí, assim, nós precisamos que o professor vá lá com a gente, o professor Fernando, e entenda como que isso vai impactar na nossa realidade, porque os banheiros já não estão sendo lavados. A gente precisa de detetizar para não ter escorpião picando os meninos dentro da sala de aula. E aí, como que a gente vai lidar com essa dificuldade? Porque o que a gente pensa é assim, corte sem pesquisa é barbúrdia. Isso sim é barbúrdia. Para a gente fazer o corte, a gente tem que pensar com pesquisa, isso é academia. A gente senta, faz estudo com rigor acadêmico, e aí a gente vai saber lidar e dialogar com o governo. Mas, sobretudo, é preciso que a universidade vá lá. Divinópolis está perto, eu repito, está perto. Se não tiver o dinheiro para a gasolina, como nós tivemos que solicitar para a reitoria, para nós estarmos aqui como se sente hoje, a gente pega um carro particular nosso e coloca a gasolina no nosso bolso para que o dignitivo pró-reitor vá lá e entenda a nossa realidade. Porque a gente precisa de pelo menos alguma cação para tirar os entulhos e depois pensar como a gente fazer a identização para acabar com esses escorpiões. Essa é a realidade que está em Divinópolis, mas ela está expressada nas outras 16 cidades. E aí Divinópolis, administrativamente, cuida lá de Abaité e cuida de Cláudio. A gente não tem dinheiro. Então, vamos pensar nessa perspectiva e aí pensar também essa questão do requerimento, para concluir, de como que nós iremos fazer esses enfrentamentos. porque, se a gente não nos articularmos, se a gente não estiver ali fora agora, a marcha está subindo a Raul Soares, se a gente não estiver efetivamente no dia 15 parando mesmo professores, estudantes, administrativos, a gente não consegue fazer a pressão necessária que o parlamento necessita para fazer a interlocução com o Executivo. É muito nessa perspectiva. Agradeço a todos. Obrigado. Pessoal, então, nós temos dois pedidos de inscrições e, independente da nossa vontade, existem regimentos que precisam ser cumpridos. Eu tenho... Essa audiência, ela finaliza às 13 horas e 45 minutos. Se nós apresentarmos os requerimentos, seria muito importante para que eles pudessem ficar disponíveis para a votação na próxima reunião. Então, eu consulto os dois que pediram, se dois minutos é possível que vocês falem. Nós vamos voltar para a mesa para a intervenção do deputado estadual André Quintão, Leninha, leitura dos requerimentos e encerramento da nossa audiência. Tudo bem? É o Paulão e o Ramon, não é isso? Dois minutinhos para cada. Tudo bem? Então, por favor. Bem na sequência. Boa tarde a todos e a todas. Oi. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar a nossa deputada Leninha, pelo requerimento dessa audiência. Cumprimentar aí o deputado André Quintão. Cumprimentar toda a mesa e os nossos reitores, Lavino, professor Avilmar. Mas queria, em rápidas palavras, dizer que é lamentável em uma audiência nós estarmos discutindo aqui esses cortes. A gente que é aluno também da Unimontos, programa de pós-graduação, a gente sabe que a gente está discutindo investimentos, maiores investimentos. Mas eu queria só lembrar da frase do nosso saudoso Dacir Ribeiro. A crise na educação brasileira não é uma crise, é um projeto. Então, o projeto de um governo como esse, do Zema, é um projeto de desmonte da educação pública, de acabar com as nossas universidades e, em conjunto, também, com o desgoverno do presidente que a gente tem, que também parece que está somando ao Estado de Minas Gerais na precariedade da nossa universidade. E, nesse sentido, eu vejo que todos nós temos que estar imbuídos para, no dia 15 de maio, fazer a maior greve geral da história do Brasil. Muito obrigado. Obrigada. Para finalizar, Ramon. Boa tarde, gente. Só queria pautar algo que acho que deixou de ser dito, igual o colega acabou de falar aqui, que é uma crise. E, ao meu ver, não é uma crise, estou superincomodada ali, é um genocídio. E acho que isso tem que ter apontado aí, porque eu, preto, jovem, favelado, desde pequeno, é na infância, esses cortes, eles vão na infância, ele vai na juventude, ele vai na nossa adolescência, ele vai nos idosos, esses cortes vão nos matando, porque eles privam a gente desse acesso. Então, é bom ter isso bem claro, que o genocídio está presente. O Estado tem contribuído muito com esse processo de genocídio, fazendo esses cortes direto e indiretamente o tempo inteiro. E aí eu queria que incluísse essa ressalva, porque eu acho que ela é pertinente. Obrigado. Obrigada. Muito, muito obrigada. Imediatamente, nós vamos ouvir a saudação do deputado estadual André Quintão, que esteve conosco no início dos trabalhos por um longo tempo acompanhando a nossa audiência. Aqui a gente tem uma dinâmica de várias demandas ao mesmo tempo e aí, quando a gente está no mesmo time, a gente se divide para cumprir várias tarefas. Então, André, com você a palavra. Bem, gente, boa tarde a todas, a todos. Cumprimentar aqui a Beatriz e a Leninha, parabenizá-las pela audiência pública, todas as convidadas e convidados. Eu ouvi a professora Maria Clara no início, ouvi alguns deputados, mas tive que ir para a reunião do Colégio de Líderes, terminou agora, então, disse aqui para reiterar o apoio do Bloco Democracia e Luta em relação à causa da educação, da educação superior, da educação pública. Eu vou ser breve até para seguir a orientação aqui da presidenta, mas não poderia deixar de expressar aqui uma preocupação com o momento que o Brasil e Minas estão vivendo. A gente não resolve crise fiscal, não se faz ajuste fiscal em área estratégica para o desenvolvimento e emancipação. O Brasil está vivendo o risco e já está, infelizmente, com muitas práticas assim, do obscurantismo. Porque o ataque à universidade, o ataque à educação superior, à educação, em geral, ela não é simplesmente uma questão fiscal, ela é uma questão ideológica, estratégica. É quem não acredita que a educação emancipa, liberta e faz sentido no projeto de desenvolvimento, um desenvolvimento libertador. Então, nós temos que apontar outros caminhos e o nosso bloco aqui tem apontado. Nós não vamos participar de nenhuma audiência simplesmente para falar não corta aqui, não corta aqui, não corta aqui, apesar de discordarmos de cortes na educação, de corte na FAPENIG, de corte na UENG, na Unimontes, de corte na segurança da escola, de corte nas UAS, de corte em políticas públicas fundamentais. Por que não se rediscute, por exemplo, os regimes especiais de tributação, que só neste ano vão levar 4,6 bilhões do Estado de Minas Gerais? Por que se não articula uma frente ampla, como devemos fazer, para cobrar do governo federal os bilhões que Minas perde anualmente com a desoneração dos impostos sobre a exportação de commodities e principalmente dos minérios? Minas Gerais deixa de arrecadar de 3 a 4 bi ano. Se você soma a desoneração da lei Candir com renúncia fiscal, chega a 8, 9 bi, o déficit anual é 11 bi. Então, nós temos outras alternativas, a questão não é simplesmente você chegar e apontar o corte para aquele elo mais importante do ponto de vista do desenvolvimento, porque a crise de Minas passa também pelo nosso modelo econômico hoje, refém de exportação de commodities e, quando tem crise internacional, são os Estados que mais sofrem Minas e Pará que são reféns dessas exportações. Então, o corte na educação, o corte na educação superior foi, os dados foram colocados aqui, quem está na UENG, quem está na Unimonte, o papel para o desenvolvimento regional, o papel para o desenvolvimento estadual. Então, nós estamos reafirmando a nossa crítica veemente a esse tipo de postura e, ao mesmo tempo, apontando alternativas para serem discutidas, que não passam simplesmente por aderir a um pacote do governo federal obscurantista e que quer destruir as políticas públicas no Brasil. Conte conosco. Muito obrigado. Parabéns aqui às deputadas. Obrigada, deputado. Imediatamente, nós vamos apresentar os requerimentos que foram construídos durante essa audiência e nos esforçarmos pela sua votação já na reunião ordinária da Comissão de Administração Pública que acontece agora, hoje, às 14h30. Nós vamos levar o apelo ao nosso presidente diante da gravidade da situação, porque tem coisas que não podem esperar protocolos e as questões trazidas aqui são imediatas para que nós tenhamos respostas. Então, os requerimentos construídos ao longo das falas, da participação, das discussões aqui foram os seguintes. Os deputados que subscrevem requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em Belo Horizonte pedido de providências para que sejam pagos aos professores da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, os adicionais de dedicação exclusiva aprovados pelo Conselho Universitário da Instituição e publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais desde 2016. Assinam deputadas Beatriz Serqueira, Leninha e professor Cleiton. Deputados que subscrevem requer que seja encaminhado à CEPLAG e à CGOV em Belo Horizonte pedido de providências para que revejam os termos de concessão de auxílio de custo aos servidores da Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG, da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, haja vista que atualmente a concessão deste auxílio é condicionada ao cumprimento pelas instituições de metas estipuladas em contrato de gestão, o que viola o pactoado em acordo de greve firmado em 2016. Assinam Leninha, Beatriz Serqueira e professor Cleiton e deputada André Quintão. As deputadas e deputados que subscrevem requer que seja encaminhado à Assembleia Legislativa pedido de providências para que garanta a celeridade da tramitação da PEC 10 de 2019 que dispõe sobre o vencimento inicial da carreira de professor do ensino superior do Estado de Minas Gerais. Assinam Beatriz Serqueira, Leninha, professor Cleiton e André Quintão. Os deputados que subscrevem requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para que se autorize a execução do concurso público para preenchimento de cargos técnico-administrativos da Universidade do Estado de Minas Gerais. Assinam Beatriz Serqueira, Leninha, professor Cleiton e André Quintão. Os deputados que subscrevem requer que sejam encaminhadas ao Ministério Público as notas taquigráficas da sexta reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater a situação da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes e da Universidade do Estado de Minas Gerais, o Eng, diante da reforma administrativa que tramitou nesta casa para conhecimento. Assinam Beatriz Serqueira, professor Cleiton, Leninha, Betinho Coelho e André Quintão. Os deputados que subscrevem requer que seja formulada a manifestação de repúdio a custódio Antônio de Matos, titular da Secretaria de Estado de Governo, Otto Alexandre, titular da Secretaria de Planejamento e Gestão, por não justificarem a ausência e nem enviarem representantes para a sexta reunião extraordinária dessa comissão com a finalidade de realizar audiência pública para debater a situação da Universidade Estadual de Montes Claros e da Universidade do Estado de Minas Gerais diante da reforma administrativa que tramitou nesta casa. Requer que seja dada ciência dessa manifestação à Secretaria de Estado e à Secretaria de Planejamento e Gestão. Assinam a deputada Beatriz Serqueira, Leninha, professor Cleiton e André Quintal. Os deputados requerem que seja encaminhada à UENG e à Unimontes a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior em Belo Horizonte e a Secretaria de Planejamento e Gestão pediu de providências para que garantam a execução do Programa Estadual de Assistência Estudantil instituído pela Lei Estadual 22.570 de 2017 e regulamentado pelo Decreto 47.389 de março de 2018. Assinam a deputada Leninha, Beatriz Serqueira, Betinho Coelho, professor Cleiton e André Quintal. Os deputados que subscrevem é que quer que seja encaminhada à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, pedido de providências para que garanta o cumprimento do artigo 17 da Lei Estadual 22.929 que prevê o repasso de recursos atribuídos à FAPEMIG ao financiamento de projetos desenvolvidos em instituições estaduais. Assinam deputados Leninha, Tadeu Martins, Carlos Pimenta, professor Cleiton, Betinho Coelho, Gil Pereira e André Quintal. Os deputados que subscrevem requer que seja encaminhada ao presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa, pedido de informações sobre os seguintes dados relativos ao relatório de execução apresentado por essa entidade por meio de ofício 28 de 2019. 1. Relação de projetos aprovados no escopo do artigo 17 da Lei Estadual 22.929 de 12 de janeiro de 2018. 2. O montante previsto e executado para cada um dos projetos em questão. Assinam deputados Leninha, Beatriz Serqueira, professor Cleiton, Carlos Pimenta, Betinho Coelho, Gil Pereira, Tadeu Martins, Cristiano Silveira e deputado André Quintal. Com a palavra, deputada Leninha. Queria agradecer a Beatriz Serqueira que presidiu grande parte dessa audiência solicitada. Agradecer principalmente aos que vieram, seja do norte de Minas, do sul de Minas, da região de atuação da UENG. E só para... Na hora eu não quis responder, mas acho que ela já saiu. A história da bancada do norte de Minas não está só em torno da educação e do ensino superior. Então, há uma bancada que discute outras questões relativas ao norte de Minas, como a questão da água, como a questão da agricultura, etc. O que a gente, inclusive, conversando com a Lavínia, é que a gente identificou o deputado Cássio aqui, mas provavelmente estamos identificando outros deputados que podem se alinhar conosco em defesa do ensino superior, que desde o nosso primeiro pronunciamento nesta casa foi nesse sentido. É lógico que, por uma relação afetiva, por ser regresso da Unimontes, está na região de atuação, eu tenho mais legitimidade para falar do que eu vivo, do que eu acompanho e do que ela faz. Mas isso não coloca a UENG no segundo plano. Nós estamos entendendo que nós estamos fazendo uma luta pelas duas instituições. Por isso, quando apresentamos a PEC 010-2019, que era para equiparar o vencimento básico dos professores da Unimontes com o piso nacional, não só da Unimontes, mas da UENG, entendendo que nós estamos discutindo plano de carreira para o ensino superior e para a educação superior e por aí vai. Então, quero deixar bastante claro isso. A nossa luta aqui não é uma luta territorial nem uma luta bairrista, mas é uma luta por um Estado que assuma a educação superior e o ensino superior como uma política estratégica para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Então, por isso, quero reforçar, agradecer mais uma vez, e nós até discutimos a composição de uma frente parlamentar, mas a gente está falando que aqui na Casa é fundamental mais do que criar um fato político agora, uma frente parlamentar, é a gente trazer os outros deputados da Casa para, junto conosco, fazermos um grande evento, um evento de visibilidade para a sociedade aqui em Minas Gerais, mas principalmente para o governo. E mais do que isso, como alguém já disse, os cortes já estão se efetivando, as pessoas já estão sentindo como é que está acontecendo essa redução dos investimentos na educação. Então, é fundamental que a gente também monitore, que a gente tenha tempo para continuar acompanhando, fazendo pressão, e o que depender do Parlamento, com certeza, pelo que a gente assistiu da reforma administrativa, da votação, com certeza nós teremos outros pares, outros aliados para esse debate. Então, além dos requerimentos, os pedidos de providência que nós fizemos nessa audiência, com certeza vamos continuar fazendo movimento aqui dentro do Parlamento e o mais importante, que a gente tenha retaguarda mesmo do movimento, dos professores, dos estudantes, dos funcionários, de todos aqueles que querem construir essa política, que é o que a gente acredita. Então, só reforçar mais uma vez o nosso agradecimento muito especial. Além do nosso mandato, nós vimos a quantidade de deputados e deputadas que estão conosco, e com certeza o nosso trabalho aqui na Casa vai ser no sentido de sensibilizar, de trazer mais parlamentares em defesa do ensino superior e da educação superior em Minas Gerais. Muito obrigada. E a gente segue na luta. Agora à tarde, já temos a gente, daqui a pouco, mais um movimento em defesa da pesquisa, do desenvolvimento, mais lutas para financiamento de pesquisas que são importantes para todos nós. Por isso, a gente continua na luta aqui pela Casa e é lógico que a gente vai fazer a pressão e formulação de política, mas grande parte depende do Executivo e é esse o nosso apelo ao governador Zema, à sua secretaria, aos seus secretários, no sentido de manter o diálogo e, acima de tudo, a gente já demonstrou que há outros mecanismos, há outros caminhos pela reforma administrativa, onde a gente vai ter, de certa forma, vamos dizer, algumas economias que podem ser revertidas para a gente recompor o orçamento das duas instituições aqui em Minas Gerais. Muito obrigada. Leninha, ao fazer o encerramento dessa audiência, eu quero registrar, então, um agradecimento a todos que fizeram desse momento um momento grandioso de debates aqui na Assembleia Legislativa. e a primeira pessoa a quem nós precisamos fazer a referência é a você, por trazer a pauta a uma comissão, que é a da administração pública, com essa forte capacidade de articulação, de mobilização da comunidade acadêmica, para que nós possamos trazer sempre as nossas vozes, as nossas lutas, os nossos corpos, as nossas denúncias do que tem representado as políticas que nós estamos enfrentando. Então, parabéns, deputada, pelo excelente trabalho. Amanhã, a deputada Leninha realiza uma outra audiência pública que vale muito a pena, que é a que vai discutir a questão dos direitos humanos, às 13h30. Não é isso? Isso. Quer falar? Porque é linda essa audiência. Eu estou na casa presidindo a Comissão de Direitos Humanos. Nós temos um momento crítico e complexo do Brasil, onde esse tema tem sido caro, há muitos equívocos na abordagem, na incidência da política pública sobre esse tema. amanhã nós vamos fazer o primeiro debate público, trazendo pessoas da comissão, do Comitê Dom Evaristo Arna de São Paulo, trazendo a pessoa da Terra de Direitos, Fundação Desc, lá de Brasília. Então, a ideia é que nós consigamos fazer o debate público no sentido não só de desmistificar essa abordagem equivocada que muitos que não se alinham conosco vêm fazendo na sociedade. Então, todo mundo está convidado, às 13h30 aqui na Assembleia, provavelmente nesse salão, nesse salão mesmo, nós vamos fazer esse debate público e é uma oportunidade de atualização de um tema tão importante para todos nós, que é o direito humano. Obrigada. Parabéns, presidenta, pelo trabalho. Somos duas presidentas nessa mesa. Agradecer a Lavínia, reitora da nossa Universidade Estadual, ao Antônio Alvimar, reitor da nossa Universidade Estadual de Montes Claros, agradecer a Simone Medeiros, Maria Clara, Alice, a Vilmar, Roberto, Wesley, Vitória e a representação da secretária de Estado, Leonardo Carvalho, e a cada um e a cada uma que trouxe a sua voz, a sua fala e a sua denúncia a esta audiência pública. Nós agradecemos a todos, convidando-os para, daqui a pouco, a partir das 14h, nós teremos o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Ciência, Pesquisa e Tecnologia, e faço um especial convite. As reuniões da Comissão de Educação acontecem toda quarta-feira, às 9h30, onde nós também temos feito batalhas importantes em defesa das nossas pautas relacionadas à educação. Então, participem conosco, mandem sugestões, se façam presentes, para que nós possamos fazer desse espaço um lugar também da disputa do modelo e da concepção de educação que nós defendemos aqui. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Um forte abraço, um rápido almoço para o retorno no lançamento da nossa Frente Parlamentar. Muito obrigada. Obrigada.